Ele é muito louco, né? A gente foi na casa dele também. Bom, mas a gente tá começando um flow aqui. Sejam bem-vindos. Eu sou o Monarch, esse aqui é o Igor. É o Calói. Salve, salve, família. Tu meteu essa, cara? Não, já, já. O bacalhau é... Caralho. Aspiada de vozão. Sabe, é pra ver, não é pra comer, sabe? Nossa, não, ele não mete ela. Mete, mete. Às vezes. Bom, hoje vamos conversar com o Carioca e o Bola. Ela vai ser muito doida. Cara, tava falando... Obrigado pelo convite. Tava falando aqui pro Bola, Carioca, que é muito louco ouvir a voz de vocês estando no mesmo ambiente, tá ligado? É louco, né? Como também pra mim é louco... Que isso? Balada? É. A gente tirou uma maquininha de fumaça. Daqui a pouco começa a fiscar as luzes. Porra, eu gosto. Acho que sexta-feira vocês poderiam fazer. Tô pensando nisso. Porra, agora não dá, né? É. Mas a gente quer fazer, quando se der certo aí, esse lance da vacinação aí que o Dória tá falando aí e de repente no fim de ano rola uma festa. É mesmo? Por que não? Tem que vacinar, né? Não tem que vacinar. Tem que vacinar. Vocês já tomam... Vocês são novos, vocês não tomaram ainda. Eu não. Não. Eu tomei a primeira e o Carioca também já. Eu tomei. E aí, mas ficaram doentinhos? O bracinho pesado só. O bracinho dói um pouco. Uma bola de bolicha, assim. Um dia inteiro saiu na bola de bolicha. Tu sabe qual que tu tomou? Eu tomei Pfizer. E fica com o peru duro também, ao mesmo tempo, dá essa... Ah, é? Viagra vem junto. O meu nem é assim, cara. Nem é assim? Nem é assim o meu, cara. Nem que a vacina. Nem que a vacina. Esse aqui já era. Nem que a vacina. As advogadas do Danilo foram lá ontem, eu dei três tapas. Tentou pegar no tranco, mas... Mas o meu pode pegar, né? Igual um dele que não pode. É, o meu não pode. Isso aqui é frouxa. Não, não é frouxa, né? É o cara que acertou na vida, né? Acertou? Opa! Porra! Em 15 anos, quantos você já tentou? Eu? Várias. Ah, então tá bom. Eu não. Várias, mas não errei, não. Eu fiz certo, irmão. Eu fiz certão. Não tô de coleira. Ele tá bravo comigo só porque eu atrasei um pouco. É normal, mas o povo não sabe que é normal se atrasar. Eu vou achar estranho o dia que você chegar no horário. É verdade. Eu chego no horário. Nunca, nunca. O programa de vocês começa no horário? Não. Ontem não começou por quê? Culpa sua. Minha? Sempre é culpa tua. O Danilo chegou atrasado. Quem mora no Parambi nunca chega errado, cara. Não, eu cheguei meio-dia. Quem mora no Parambi... Onde é que é esse... Atrás do Parque Bolé-Marx. É longe. Por isso que a gente chega atrasado. É a balsa demora pra atravessar. Você também não conhece? Pior que não. Você é daqui de São Paulo? Pior que sou, mas é que eu sou meio recluso. Eu não saio muito de casa. Meio recluso é legal. É, eu cheguei em São Paulo faz um ano e eu cheguei no meio da pandemia. Então, não é de pôr nenhuma. Eu saio de casa e venho pra cá, saio daqui e vou pra casa e acabou. Mas por que que tu veio morar em São Paulo? Por causa do Flow. Você já fazia com eles São Paulo-Rio, Ponte Aérea? Como é que era? Cara, a gente morava em Curitiba e o Flow era lá. O Flow era em Curitiba? É, era que começou lá os primeiros quatro meses, três meses. Quatro meses, né, Janzão? Verdade, mano. Quatro meses. Puta cidade legal, né? Porra, lá é demais, né? A cidade é ótima. Por que que vocês resolveram vir pra São Paulo? Porque, porra, você iria pra Curitiba, seu arrombado? Não, não iria. Verdade, verdade. Tem toda a razão. É, então a gente veio pra São Paulo. Eu quase não vim pra Zona Leste, irmão. Imagina ir pra Curitiba, porra. Pagando a passagem e aquele, como é que é, aquele restaurante maravilhoso. O Madalusso. O Madalusso, né? Não, 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 não. Então, família... Ah, é de Santa Felicidade? É, não, que tem um restaurante aqui em São Paulo também. O Madeira, que eu tô falando? Não, não, que tem o mesmo aqui de São Paulo, de massa, bom pra caralho. Fala ali, na subida. Que tem dois do mesmo nome. Você acha que é do mesmo dono e não são? São donos diferentes. Ah, lá em Curitiba é o Madalusso, o velho Madalusso. Não, que tem em São Paulo. Ah, então não sei. Que rua que é? Na subida da Doc Lobo ali, na subida. Na Doc Lobo não, na subida ali. Do lado da Doc Lobo, aquela paralela. Caralho, tem Doc Lobo aqui também? Tem. Tem, tem. No Jardins. Pô, como é que é o nome daquele... Que tem o nome do coroa, pô, que faz a massa. Que tem um castelinho, não? É um castelinho. Eu tô ligando onde é, mas não tô lembrando o nome. É Fazano, não? Não, não é Fazano. Ai, meu Deus, ajuda a lembrar aquele restaurante de massa bom pra caralho ali nos jardins, pô. Tem dois com o mesmo nome, mas não é do mesmo dono. Não é o Cantina de Nápoles, não é? Não, é um tradicional pra caralho. Bom, enfim. Bom, eu vou lembrar. Ninguém vai lembrar. Não, mas tem em Curitiba. E eu só vou lá quando eu vou em Curitiba. É? Opa. Deve ser naquele bairro de Burgui. Qual bairro que tu fica quando tu vai lá? Batel, Água Verde? Sei lá, fica lá perto da pracinha do centro lá. Tá. Tem um hotel lá no centro, que tem uma pracinha lá. Ah, então ele fica no centro. É. É. Não, mas quando eu vou comer, eu sempre vou comer lá. Que é no centro esse restaurante? Não, é um pouco no Batel, eu acho. De massas. Aí, Jansão, é no Batel. É no Batel. Tá. Fala de patrocinadores. Pô, tô com raiva agora no restaurante, caralho. Tu tá gravando essa porra, cara? Eu tô. Até agora? Até agora. É. Não pode? Não, poder pode, mas pô, tu não imagina como funciona a rede social não, cara? Não. Não entendo nada. Infinito assim, ninguém vai ver essa porra. Mano, não tá infinito, tá cinco minutos, tá bom? Tá ótimo. Aqui fica quatro horas, né, caralho? Tá ao vivo, não tô gravando. Tá ao vivo. Ah, tá ao vivo. Tá ao vivo. Aí fez sentido. Então aí é outra pira. É outra história. Mas não entendo nada de rede social, fica tranquilo. Você acredita que eu fiquei puto, que eu não lembro o nome do restaurante, cara? Peraí, vai falar do patrocinador, irmão. Peraí, mano. Vai lembrando, vai pensando, né? Ragazzo. Ragazzo, será que era? Bom demais, ô ragazzo. Quer uma coxinha? Uma mini coxinha? Não, sou da coxinha. É bom, é bom. Não. O que tu gosta do ragazzo? Tem coxinha aí? Tem coxinha. Tem coxinha aqui, velho. Gordo, gordo, gordo de coxinha. Porra, mas eu te ofereci lá embaixo que eu fiz. Gosto de mafas. Gosto de mafas. Gosto de mafas, mafas, kibis, mafas. Eu gosto. Bom, então, hoje a gente tá sendo patrocinado pelo ragazzo. Então, eles têm vários sabores lá, agora que eles lançaram essas mini coxinhas. Quais são os sabores? São frango creme li. Frango creme li. Sim. Tem de pizza. Tem de marguerita. Tem de pizza? Tem de pizza. Cadê a coxinha de pizza? Tá por aqui, cara. Qual é? É que tinha várias coxinhas, só que a gente comeu já todas. Eles não duraram muito. Os caras acabaram com as coxinhas. Eu queria coxinha de pizza. Tem calabresa, carne, marguerita eu já falei e muitas outras. Quatro queijo. Quatro queijo. Ó, vamos lá. Quatro queijo, marguerita, calabresa, carne, frango creme li. Carlinhos Mendigo já me deu a dica aqui. Qual que é? Obrigado, Carlinhos. Lelys Tratorismo. Ah, boa. Boa. Eu já pedi a minha bem, vamos lá. Mas vamos falar do Ragazzo. Obrigado, Carlinhos. Caralho, o cara está fodendo o Merchand do Ragazzo. Não, não é isso. Uma coisa não confunde a outra. Entendi. Eu adoro o Ragazzo. Bom, e é tudo meio... Deixa, vai lá. Tá bom. Olha, vai lá no Ragazzo que eles têm várias coxinhas. Eles têm uns combos muito foda também. 15, 25, 50 e 100 mini coxinhas. Imagina 100 mini coxinhas. Você pensa que vai durar? É o que você faria? Larica máxima? Com certeza. Mas você acha que vai durar e não dura. A gente tinha 100 coxinhas aqui e agora sobrou isso. É verdade. Foi rapidão. É que o bolo estava ali embaixo. É, eu comi algumas. É muito bom, cara. É muito bom. Pior que nem comeu porra nenhuma, né? O cara dando uma moral em você. Comi uma agora. Caralho. Comi uma agora. Você vem convidado para o bagulho. Você chega aqui e os caras comeram a porra toda. Não é o nosso. Nossa, nós pedimos na hora para o cara ver em quentinho. Os caras me deram uma pedida coxinha meio dia. A gente pede o afim de lá e... Comeram a porra toda. Cara, então eu acho que o Ragazzo, então, tinha que patrocinar o programa dele. Também acho. Boa ideia, hein? Também acho. Boa ideia, irmão. Também acho. Aí eu gostei. Afinal, está indo muito bem também. Bom, mas você vai lá e compra no Ragazzo, pega esse combo de 100 coxinhas ali, mete bala. Boa, esse é o perfeito. Pô, com certeza. Pô, irmão, tu pode comprar... Entre comprar 50 e comprar 100. É 100 na hora. É 100 na hora. Pera aí, pera aí. 100 não, meu irmão. Vamos ser Rio de Janeiro, o centro do salgado. O centro, é. Cento. Coisa de carioca, né? Salgado, é isso aí. Vai querer o centro. É. Agora eu... Eu busquei lá na tua... Agora tu pegou, é. Caralho. Ó, vim de Botafogo só pra te homenagear. Que você sempre vem com a camisa do Flamengo, aquela camisa toda horrorosa. Eu vim com essa aqui hoje. Essa aí é o mesmo time do Felipe Neto, né? Não, é que... Aí, mas... Não, mas aqui, sério. Vim de fogão em homenagem a você que sempre vem com a camisa do Flamengo. Não vejo um jogo do Botafogo há uns três anos, mas estamos aí. Mas não muda de time, não pode mudar de time. É, não, tem que ser fiel, né? Lógico. Ó, o Bola, obviamente, é palmeirense. Graças a Deus. Sou homem, né, irmão? Estamos aí, né? O Bola é muito palmeirense. Eu tenho ido mais a jogo do Palmeiras do que do Botafogo. É, por causa do filho dele, é. E eu vou com o Bola, a gente vai lá. A gente vai junto. Quando podia ir, uns camarotinhos bacana, picaracateca, entendeu? Mas e o Mundial? Zero. Mas também, pra mim, não faz diferença, irmão. É zero, inclusive, quando vai disputar zero gols, né? No mundo, zero gols. E ficou em quarto, que vergonha, velho. Puta que pariu, foi feio. Vergonha do cacete. Vocês também não ganharam dessa vez, né? Só pra lembrar. O quê? O quê? A gente não ganhou? Nesse agora vocês não ganharam também. Não, mas aí a gente... Acharam que iam, mas... Porra, mas a gente foi pra final jogar com o Liverpool. E é que a gente não tinha o Fio Maravilha, pô. Mas o que aconteceu? Não tinha o Fio Maravilha. E? E a gente não tinha o Fio Maravilha. Não tem li. Não vai passar a falar com o governo. Não fala, não fala, nem fudendo. Bom, a gente também é patrocinado pela LTW com o Sul. Onde é que o cara compra as coxinhas do Hagatsu? Pô, no Hagatsu. No Mapping. No Mapping, porra. Compa no Bradesco. Caralho. Porra. Bota o cavalinho. Caralho. Tá. LTW. Então, foda-se. Monarcão explicou bem no Hagatsu, pô. Então, a LTW é uma empresa de consultoria financeira muito foda, tá bom? Se você quiser melhorar de vida financeira, vai nela imediatamente agora. Se você tem uma grana parada na poupança. Pô, é um erro, tá bom? Entre em contato com eles via arroba ltwconsulte no Instagram ou ltwconsulte.com.br no site deles, tá? Lá tem um formulário, preenche, explica qual que é o seu perfil, explica a sua vida financeira, que eles vão analisar e vão te direcionar para o melhor caminho financeiro que eles puderem imaginar para você. Então, mude de vida agora e entre na LTW Consulte. Tu guarda dinheiro na poupança? Não. Eu faço exatamente o que a LTW manda fazer. Eu faço o dever de casa e depois que eu descobri esse mundo... Dos juros compostos? Esse mundo de você ver uma empresa ou fundos de investimento e você colocar ali a sua grana, é como se você tivesse um imóvel recebendo aluguel, tá ligado? Monta a sua carteirinha. Eu gosto. Aprendi a gostar. Nunca fui. Mas uns 4, 5 anos para cá, eu falei, cara, eu preciso pensar nisso. Não, e com essas coisas de tecnologia de aplicativos, você consegue monitorar isso muito bem. Você vai aprendendo, tem uns tutoriais no YouTube, maluco, pá, pá, e você pega a mão, é mais ou menos, eu não sou um especialista, mas fico de olho. Entendi, não, eu não... Eu sou totalmente imbecil nessa parada aí. Eu também. Eu pego um cara, um consultor e valeu. Não, ainda você faz isso, eu gasto mesmo. Não, mas aí tu é porra. Burrão, gasto pra caralho. Bola, bola... Bola, era BMW 7, amiga. Não brincou. Se tá gastando até hoje e tá aí, tá acertando, na verdade. Então tá bom, é. Bola, conta daquela tua BMW 7. O que que tem? Aquela BMW que você teve linda, a Ferrarizinha. Tem que contar. Teve uma Ferrari? Teve uma Ferrari. Caralho. Aí, tirou? Eu tive uns negocinhos bão. Hoje eu tô caído, irmão. Hoje nem que eu queira aplicar, eu consigo. Mas me conta dessa Ferrari aí. Como é que é o processo de comprar uma Ferrari? Você vai até a loja, vê o carro. Não, não é assim. Vai tomar. É, na loja tem. Vai lá. Qual a loja? A da Ferrari? Pode ser da Ferrari. Eu nem sei onde eu vou. Ele tá foda. Onde compra os ragazzi? Onde compra o Ferrari? Onde compra o Big Mac? Caralho. O M-Motor. Você vai lá e compra o Ferrari. A Concessionária da Avenida Brasil. A Concessionária da Ferrari. Eu nunca vi uma Concessionária da Ferrari. Tem uma, não tem uma. Porra, maravilhosa. Tem uma só. Linda. Só tem essa. E você compra em outras lojas usadas, Multimark, enfim. Você vai numa loja fudida hoje em dia, Paíto Motors. É no interior, mas McLaren, Ferrari, Lamborghini, você acha tudo lá. Caralho. Caralho, tudo. Já, já vocês compram. E tudo carrinho de milhão pra cima. Que é o caralho, é bom. Não quero, irmão. McLaren, adoro. Eu fui a Maranello, cara. Essa porra desse carro nem anda aqui no Brasil. Eu fui a Maranello com o meu filho. A Maranello. Você foi a... Maranello. É em Maranello. O que é isso? É o circuito da Ferrari. É a fábrica da Ferrari. É? O circuito da Ferrari é lá. Eu fui na fábrica com o meu filho. E aí, o que que tem na fábrica da Ferrari ali? Ferrari, porra. Tem ragazzo. Tem ragazzo. Tem coxinha. Não, foi uma ação que eu fui fazer pro gelógio Ferrari Dia dos Pais. E aí, eu fiquei andando três dias de Ferrari lá em Maranello. É, patrão pra caramba. Derrolei várias. Porto Fino, Califórnia. Se bem que lá, você andar de Ferrari, os caras nem olham, né? Ah, uma Ferrari, outra. A cidade respira. Ah, mas o mundo inteiro olha, irmão. É, Ferrari é foda, né? Pra quem gosta de carro, tem o museu da Ferrari. Tem o museu do Enzo Ferrari em Modena. Cara... Que foda. Puta, meu filho... Foi até o Lamborghini lá, do Cátia lá. Eu e ele. Ficamos dez dias na Itália. Legal, eu, ele, maneiro, tudo pago, barra. Não, é, a parte da Ferrari, sim. Aí, eu fui até Firenze, mostrei Firenze pro moleque. Um pouco de história, né? Um pouco de cultura pro moleque. O que que tem de história em Firenze? Pô, só o nosso amigo lá, o Miguel, pô. O que que você falou pro Nico do Miguel? Miguel, pô. Quem é o Miguel? Michelangelo? Sim, pô. E o que que você falou? Não, pô, eu mostrei pra ele que lá era o centro... Você não entende história também? Não, eu sei, mas é legal mostrar pra ele. Mostrar o quê pro moleque? Michelangelo, não entende. Não, ele foi ao museu comigo, curtiu. Gostou pra caralho. Caralho, ele chamou teu filho de burro na torre. Não, não entende. O que que o moleque de... Ele gosta, viu da vila, viu? Dez. Não entende Michelangelo, irmão? Pô, foi na Itália. Eu também não. Ninguém entende, só ele mesmo entende. Você vê uma estátua, fala, puta que legal, puta bosta, velho. Uma porra de uma estátua, vai aqui na Praça da República. Tem lá o Teodoro, tem as estátuas aqui, cara. Ah, mas é legal, pô. Você vai até a Itália, gasta um puta dinheiro pra ver uma estátua. Ah, legal. Não, cara. Não, mas dá rolê. Você conheceu o Firenze? Não, eu não conheço a Itália. Porra, então você tá falando... E você é de lá. Não, se eu não conheço, eu não sou de lá. Não. O seu nome? Eu sou descendente. Então pronto, era legal você ir lá conhecer. Como é que é seu nome de italiano? Marcos Chiesa. É Chiesa. Chiesa. Chiesa é italiano? É. Chiesa é italiano. Então o nome é Marcos Chiesa, acabou? Acabou. Caralho. Curtinho, bom. 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 O que é cumprido, né? Da minha mãe é Corina Rodrigues, diretamente da Paranhas. Sua mãe e minha avó era Corina Rodrigues. Será que é a mesma? Minha avó era Corina Barbosa Rodrigues. Sua mãe viajou no tempo, no futuro. Teve em Carioca, teve você. Olha que loucura. É a mãe da... Vó Corina, Vó Corina Barbosa. Rodrigues. Ah, que louco. Nunca tinha conhecido, nunca se toube de ninguém que tivesse um parente Corina. Ainda mais com sobrenome. Muito menos Rodrigues. Minha avó era Corina. Ele chama Marvel. A gente não conhecia nenhum também. Marvel tem no Rio. Eu não conheço nenhum também. É, no Marvel. No Rio tem o irmão da Milena Ciribelli. É mesmo? Sabe a Milena Ciribelli? O irmão dela chama-se Marvel Ciribelli, é um músico. Caralho, tu foi pesquisar, né? Foi. Lógico, lógico, né? Não, não. Porque ele era conhecido lá em Niterói. Ele é músico, jazz e tal. E quando eu comecei a trabalhar na Jovem Pan, até aconteceu uma coisa engraçada. Porque ela fazia um boletim chamado Pan News Sport. E eu não vim na rádio estagiário. Falei, caralho, é Milena Ciribelli. E o cara chegou pra mim, ó. Você é estagiário, você vai começar a escrever pra Milena Ciribelli. Eu falei, caralho, vou escrever pra uma mina que trabalha na Globo, tá ligado? E eu falei, porra, tá beleza. Aí o cara, ó, o Marvel, ela, meu irmão tá aí, não sou eu. Ela, mentira, o mesmo nome. Então foi... Caralho, é outro nome desse, é difícil, cara. Pior que ele nem pesquisou, tá vendo? Ou tu, e tu começou lá novinho estagiário, caralho, mas... 96, é, 96. E tu tinha quantos anos? De 18 pra 19 anos. Caralho. Caralho. E tu ficou esse tempão todo na Pan. Ou tu saiu e voltou, cara? Eu fiquei na... Nunca tinha... Saí em 2018, eu fiquei 22 anos na Jovem Pan, na mesma empresa. Caraca, a sua vida foi lá, né? 22 anos, cara. Na mesma empresa. Saiu puto? Não, saí feliz. Fiz até uma carta de agradecimento. Saí puto porque deixei tudo lá, né? FGTS, que podia estar lá no TD... Como é que é o nome lá? LTW. É, podia estar... Agora tá no LTW, tá lá na porra da... Tá no F... No fundo de garantia, tá lá. Bonzão, né? É, e eu... Não vou de dama, meu. Não vou... Eu quis sair, né? Não, vamos fazer negócio. Falei, não, cara. Só quero ler uma carta no ar. Pode... Eu peço demissão. Pedi demissão. 22 anos. Fui corajoso. É corajoso mesmo. É que 22 anos... O bola também, o bola também, viu? Eu pedi 25. Caralho. Eu ia tipo falando com os seus cadernos, o negócio. Eu pedi dama. É o que eu falei. Eu quero sair, eu tenho que pedir demissão, cara. Saiu puto? Não, saí de boa também. Eu não acredito muito, vocês falando isso. É, como é que tu pede demissão? Eu fui pra Globa, por isso que eu fui. Ah, faz sentido. Eu não fui pro lugar nenhum. Eu fui tentar uma outra coisa e os horários mudavam. Então você saiu puto e ele tava de boa. Falei, tuto, eu vou ter que ir. Até a Globa foi legal. Ah, você pode ficar no pânico. Falei, porra, um dia o programa é diário. Não dá. Eu vou ter que ficar de segunda a quarta no Rio. O programa é de segunda a sexta. Não vai dar certo. Então eu prefiro sair e... Pô, 22 anos tá bom, né, meu? Já entregou a minha anel que tinha pra entregar. Vamos dar um ensaio um pouco dessa... 15 de TV, né? Porra, é. Então vamos... 15 de TV. Porra, oportunidade na Globo. Fiz a Copa do Mundo na Globo. Porra, pra mim foi legal pra cacete, velho. Ah, com certeza. É, então foi... Pô, tá na Copa do Mundo na Globo é o lugar que você é mais visto no mundo. Sim. É verdade. Meu celular... Fazia assim, já tá começando. Vocês estão meio Globo já, hein? É. Vocês estão meio Globo. Vocês estão meio Globinho. Vocês estão Globinho. Aqui é a TV Globinho. Não, mentira. Bom, mas antes de continuar esse papo, eu preciso falar que dá pra você virar membro. Caralho, é verdade? A gente... Ele começou a mexer, a gente engatou e não esqueceu. É bom que o papo quer fluir. Mas eu preciso falar... A gente tem um sistema de membro no nosso site. É flopodcast.com.br barra membro. E você pode virar membro. Virando membro, você ganha acesso aos nossos concursos de sorte que o Diego vai colocar na tela aí agora. Virando membro? Eu vou virar meu membro. Se virar seu membro... Não, mas você é membro minúsculo, irmão. Você é membro júnior. Bom, hoje a gente tá dando um kit starter pack pra você que gosta da vida do tabagismo, né? Só coisa boa. Vem com maconha também? Olha, infelizmente o Estado não deixa. Que louco, velho. Então, pô, se você quiser ter a chance de ganhar isso, é só sendo membro. Basta clicar um botão, você participa. Tem uma parada ali que é maneiro pro Carioca. Volta aí, Jazão. Vai, vai, vai. O que que tem? Deixa eu ver. O que que é? Deixa eu ver. Porra. O que é o... Porra. O que que é, cara? Vou botar o quê? Vou botar nos outros concursos. Vou botar o bagulho de careca. Ah, moleque. É, kit especial, Flo, aí. Mas vem com... É minoxidil? Tem minoxidil na base? Pior que tem, mano. Tem. Tem minoxidil na base? Tem uns negócios com minoxidil aí. Daily Boost. É um chazinho. Chá de quê? De trombeta? Trombeta não, né? Pior que ele nem diz que porra de chá que é esse. Eu olhei lá. Cogumelas? Imagina se só... Nossa. Mas é bacana, é chique, ó. Vai transcendir. É chique pra caralho. Ai, o Asca. Bom, então... Não fraco, não. Se você quiser ganhar essas paradas, vira membro. Vira membro. Rapidão. Bom, tem também o emblema de hoje. Mostra aí na tela. Ih, caralho. Olha lá. Ó, que louco, velho. Ficou maneiro, hein? Que nervoso, mano. Eu tô meio ticano nessa porra. Pô, tá meio baitola, velho. Com uma bolha na cabeça, ó. Verdade, né? Com uma puta bolha na cabeça. Mas, pô, ficou louco isso aí, cara. Maneiro, hein, cara? Quem fez? Caralho. Não sei, quem que fez? Foi o Caprino. Foi o Caprino? Vai, Caprino. Mandou bem. Pô, Caprino valeu, irmão. Que legal, velho. Quiser resgatar esse código é só nas próximas 24 horas, tá? Resgatar o emblema. É um skin, né? É uma skin. É uma skinzinha, né? É uma skin. É um colecionável do nosso site. Qualquer um pode resgatar, ser cadastrado lá. O código é TICARACATICAST. Boa, boa. É difícil falar, né? Não, não, boa. É por isso que é bom, porque o cara presta atenção. Sim, ele tem que decorar, né? É. Que legal. E, bom, vai lá. É só nas próximas 24 horas. Resgata aí, que nem louco. TICARACATICAST. 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 Sabe quem que é o TICARACATICA? A gente fala muito TICARACATICA. Posso contar a história? Só botamos o ST. Posso contar a história do TICARACATICA? Por que que é TICARACATICA? Pô, eu preferia, assim, com todo respeito, mas ia ser mais maneiro se o nome do programa fosse TICARACATICA. Do que TICARACATICAST? Só TICARACATICA? É. Aí, Cadu. É. Tá na mão do Cadu. Não, mas CAST já pegou. Agora já pega. TICARACATICAST. Agora fudeu. Agora já era. Agora já era. Agora só falta você querer mudar tudo. Não, na próxima a gente muda pra TICARACATICA. Não tem problema. Agora fudeu. Esse cara, ele não me acompanha na velocidade da loucura. Irmão. Eu sou muito rápido. Irmão, você faz um bagulho, ele olha. Puta, quem fez? O Igor. Puta, ficou uma bosta, hein, meu? Que bosta, cara. Não, não é assim também. Aí você fala, puta, quem quer fazer? Deixa comigo. Monarca é fodido. Monarca é bom. É bom. Monarca, você faz aí? Faço. Olha o do Monarca. Que caralho. Beleza. Semana seguinte. Puta, esse negócio do Monarca tá uma bosta, hein, meu? Igor, faz aí que você é bom pra caralho. Faz aí, ele muda. Ele muda. Ele acha que o teu negócio é uma bosta. Calma. Mas depois ele pede pra você fazer. Não é uma boa, é que ele fala do jeito agressivo. O Renato já fez, quantos você já fez já? Não, aqui eu aprovei, aqui eu aprovei. Depois de chamar de bosta. Não, não é isso. Porra. Não é isso. Eu sou muito cuidado. Eu gosto muito de identidade visual. É chato. É chato pra caralho, velho. Eu gosto pra caralho. Eu não sou chato. Puta que pariu. Pô, ficou... É que eu te conheço há 30 anos, mas você é chato. Pode ouvir do Monarque o que ele falou quando eu cheguei, já valeu. Pô, ficou maneiro lá. Ficou maneiro demais. Ficou maneiro. Sim, ficou muito bom. Até ficar bom. O bom inimigo do melhor, caralho. Ainda bem que nós gastamos um pouco. Bobagem. Deu pra ver. Se deixar, vai embora. Não é, cara. Você vai pegar uns seis patrocínios. Porque ter patrocínio aqui não dá. Tem que botar... Tem que ser profissional, porra. Tem. Aí eu sou chato. É chato. Não é chato. É chato pra caralho. Mas eu gosto de fazer bem feito, porra. É chato. Ué. Mas conta a história do Ticaracatica. Vai. Ticaracatica. O bola... Ticaracatica. O Ticaracatica. Ticaracatica, a gente quer dizer o quê? Qualquer caralho. Tem até iPhone nessa porra aí desse teu respirador aí de fumaça. Aqui é, ele conta até quantas baforadas tu deu. Caralho. Você tá com Covid ou não? Muito louco. Fudido, hein? Fudido, mano. Aí, na minha época, não tinha isso. Eu comprava uns merda em Orlando, uns cigarrinhos. Podre. Lembra aqueles podres, filha da puta? Queimava a boca. Lembra os ticanos chatão? Puto. Bom, enfim. O Ticaracatica é o seguinte. Ele quer, primeiramente, não quer dizer aquela coisa que você esquece de dizer o que que é. Como é que é o nome disso aqui mesmo? Não é nada. O restaurante lá de Curitiba ou o Ticaracatica lá, caralho. O Ticaracatica é qualquer coisa que você não lembra. Puta, eu fui no podcast, no Flow, legal, pra cá tava o Monaco e o Ticaracatica. Como é que é o Ticaracatica? Quando você esquece as coisas, você manda, entendeu? Mas começou isso porque o Bola acabava a rádio ali do... Vamos de música. Vamos lá. Daqui a pouco a gente volta. Aí o Bola. Com as namoradas dele. As? Era uma só, caralho. Não chamava de Ticaracatica, tá louco? Fudeu, meu irmão. Era Tinini, Tinini, Tinini. E aí o Carlinhos começou a zoar. Que Tinini, Ticaracatica. E pegou essa porra, velho. E ficou Ticaracatica pra frente a vida. O cara fala Ticaranina, Camila. Mas graças a Deus, salvei a gente, que tem o nome do podcast. Não, mas peraí, mas peraí. Senão não tinha. Mas peraí, por que tu falava assim mesmo com a mina? Não, não com essa voz de besta, né? Então como é que tu falava com ela então? Assim, ô Tinini, tudo bem? Como é que você tá? Não era assim, não. Como que era? Era... Atenana. Você tá imitando o outro lá, velho. Juro por Deus. Esse é o como, Jânio? Esse é o hidromel. Hidromel. Eu tô com um pouco de... Há uns duas semanas com a do Ticaracatica, um pouco de... Ticaracatica no estômago, sabe? Tá, tá, tá. Um pouco de gastróleo. Que viagem. Viagem, viagem. Viagem, chamava Tinini e ficou Ticaracatica pro resto da vida, cara. Como é que é o nome dela? Era Bianca, era Bianca. E tu chamava de quê? Tinini, Tinina. Ele tá com vergonha de falar, mas era bem constrangedor. Não, mas não era assim. Constrangedor pra quem? Era constrangedor. Pra quem? Pra gente lá. Pra todo mundo que ouviu isso. Ela zoava, né, velho? Era só sair de perto. Constrangedor. Não, é só você... Constrangedor. Atenanana. Porra. Atenanana, mano. Vou falar que eu ia constrangedor a mulher com o padre, aí nós vamos ver o que é constrangedor. Não, mas ali foi brabo. O que foi constrangedor? Não me interessa, é constrangedor. O quê? Eu não vou falar que ele fica tristinho. Não, não fico triste. Fica tristinho. Não. Foi constrangedor? Cara, 20 anos de convivência diária, tem história pra caralho. Pra caralho, imagina. Imagina. Dá uns 50 flores. O nego morava com os negros e já chegou lá. O nego pegou o nego um masturbando o outro, velho. Que isso? Onde isso? Ué, no AP. É verdade, é verdade. A bateria do Elton John. A bateria do Elton John. É verdade. O nego é tão bicho, não dá pra você ficar muito tempo junto. Faz essas porra, vocês dois. Eu flagrava direto. Fica um, dois anos e você para. A bateria do Elton John. A bateria, a gente sacaneava. Aí trava as músicas e a gente ficava assim. A gente sacaneava direto. Porque quando eu arrumbei a porta do maluco, não vou dizer o nome do maluco, pô, a mina pegando no pinto e ele dedando. Então eu pensei, eu quero dar a bateria. Aí a gente ficava assim, no programa direto, cara. Essa galera, em várias vezes, sacaneava. O maior apelido dele é hemorróida, por quê? Sei lá. Porque eu nunca tive hemorróida. Não, e acharam um tubo de pata e pomada hemorróida embaixo da cama dele. Não foi isso. Vocês me falaram isso? Não foi, é, vão falar. As pessoas falam. Foi o seguinte, eu vivi... É que você sabe. Eu sei, porque... O resto da turma ninguém sabe que morava com você. O Carlinhos é foda, cara. Ele é o demônio, ele põe o apelido, fodeu, pega. O cara é o cão. E um dia, a gente ia viajar pra praia, mas a gente chegou mamadaço. Tu já teve cólica na barriga? Já. E às vezes dá um... Aham. Uma furtigada na... No brioquinho. Um brioco, um brioco é. Deu umas três agulhadas, porque eu doeu pra caralho. Foi a vontade de dar uma liberada. Não, não, deu uma, tipo, uma cólica. E eu, assim, ai, 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 o que que foi? Eu falei, cara, tu contou no cu do caralho. Aí fodeu, velho. Aí eu falei, fodeu, aquela fase da zoeira master. Ô, hemorróida lá, foda. Mano. Ih, ó o cara de hemorróida. Aí eu ficava fazendo assim, eu não tenho, caralho. Aí pegou, pegou. Pegou, pegou, aí deixa. Deixa, cara. E quem foi que te falou que acharam que... A minha empresa é couve? A minha empresa chama-se couve. Couve? De tanto que o apelido pegou, a minha empresa chama-se couve. Ele falou, a gente achou uma pomada de hemorróida em baixo da cama do Carioca. Aí virou couve, ou couve, ou couve. A minha empresa chama-se couve. E ele tem, mas ele não fala. A nossa empresa, pode que chama-se crowdia produções. Crowd. Ah, legal quando tu pega esses nomes assim. E o Pânico era PNC. Ah, pau no cu. Pau no cu. O Pânico era PNC. Quando criaram a empresa do Pânico, vocês estavam lá? Lógico que não, né? Não, a gente não participava. Ah, não? A gente era funcionário. O Pião. O Pânico surgiu muito antes de vocês entrarem? Como que foi isso? Não, eu comecei no Pânico, o Pânico começou em fevereiro de 93, eu entrei em abril. Entendi. O Pânico no comecinho, eu comecei era Emílio, Billy e Batista. Eu entrei, aí ficou umas quatro até 95, né Carioca? 95, é. O Billy ficou? É, acho que até 94, 95. Cara, posso falar, foi começo de 96, porque quando eu entrei, teve a Patilene, aí veio o Português, lembra que teve um Português? O Portugal, é. Começou em 93 o Pânico. É que eu era fã do Pânico, é muito louco a minha história. Começou em 93. E quando tu tava indo lá trabalhar, qual era a tua expectativa? Você imaginava que o Pânico ia ser esse sucesso do caralho que foi? Cara, eu entrei na rádio pra fazer promoção. Eu saía com a peruinha, colava adesivo, sabe, dava prêmio pra galera na rua e nunca... O Zuckerman falou que começou assim também. É. E nunca pensei nisso. Tinha uma puta vergonha disso aqui, irmão. Tinha uma vergonha do caralho. Aí corta pra o Pânico na TV, ele tomando... É. Tinha descolachado, tá ligado? Aí, bicho. Vamos fazer esse corte. E eu lembro que uma vez eu desci pra almoçar, ficava o Billy e o Batista na Paulista e o Emílio no estúdio lá em cima. E o Pânico no comecinho tinha uns temas. Por hoje vamos falar de aborto. E entrevistava a turma na rua. O que você acha, sua opinião, caraca. Eu tava passando, não lembro. Eu falei uma puta de uma merda. Todo mundo deu risada. E aí, puta, era o Marcão, mano. A princípio era Marcão. E aí, cara, um dia o Emílio me viu na rádio. Puta barriga, gordão, bola, bola. Ficou bola, mas eu pegava a opinião da rádio e eu vazava pra não ter que participar do programa, que eu tinha vergonha. Aí, de vez em quando, eu aparecia, falava uma bobagem. Aí, um dia o Tutinho falou, ó, fica no programa, não faz mais peruinha. Falei, puta que pariu. Fudeu. Fudeu, cara. Não tem como escapar aí que eu comecei a ficar. Entendi. Sem querer pra caralho. Pode crer. Olha que interessante. E aí, ficou 25 anos. 25 anos. Que loucura. Tu, quando eu entrou lá, você tinha que... Você entrou como ele? Entrou ou não? Não, eu vim do Rio. Ele veio convidado. Lembra de 94,9? Era fluminense antes. Mas, assim, depois virou Jovem Pan. Isso, eu entrei quando virou Jovem Pan. Lá em Niterói, porque eu disse a Moçalo, eu estudava na Elia Alonso, na faixa. Sabe? Tô ligado. Maconheiro pra caralho lá. Muito maconheiro. Até o professor parava da aula pra fumar maconha. Tem uma Elia Alonso no Meyer também. Eu sei. Ali, perto do trem, ali, eu tô ligado. Tô ligado, que é turismo e tal. É. Tô ligado. Aí, eu fiz faixa. Arrumei o estágio na Jovem Pan, em 1996. E aí, eu me dediquei pra caramba. Trabalhava de sete à meia-noite. Fazia muito bullying com quem chegava depois. Tipo o quê? Passava merda nas coisas? Eu sei que eu desfirtuei o assunto, mas é que... Pelo amor de Deus. É que veio essa história na minha cabeça, brother. Vai. Eu gosto da zoeira. Vai. E eu acho que falta um pouco isso. Eu acho que quem faz essa zoeira hoje é um pouco... Nossa, que caído, não sei o quê. Seguinte, entrou um moleque assustadão, assim. Tinha que trabalhar à noite. Porque ali no Viscônia, Itaboraí, Niterói, é o centro de Niterói. É meio também, não é, né? Fluxi-cheire. Qualquer centro, né, meu irmão? Hoje em dia, cracudo pra caralho. Tá foda, né? É, mas nessa época aí era mais tranquilo. Bem, mas não era coisa... Mas não era fácil também. Tá. Né? E aí, velho? Meu irmão, tinha um estagiário assustadão, assim, ó. Aí eu falei, ia ser assustado, hein, meu? Pô. No telefone, né? Que a gente era abelinha. Comecei com uma abelinha. Alô, Jovem Pan? O que é abelinha? Abelinha é o assistente do... No Rio a gente chama de abelinha. O assistente do locutor. É o cara que atende o telefone, anota as músicas e sorteia, no final da hora, logicamente, pra mina mais gostosa, o CD da Jovem Pan. Que a gente tinha que tentar adivinhar também, que não tinha rede social. É, pode ser, né? É, é marcado no shopping. Era pela voz. O bolo vai contar a história do shopping. É uma história boa, puta merda. Puta que pariu. Só pra resumo. O moleque tava assustado. Eu peguei o telefone lá da sala da diretoria. Ele disparou um fax. Eu falei, peraí, meu irmão, cuidado. Tem um maluco aí de noite. Chama, é... Como é que era o nome? É tipo... Zumira Zaidan. Meu irmão, fica esperando a gente na saída da rádio aí. Vai te catar, dá uma catracada de perna aí. Vai te, ó. Aí o moleque, sério? Cuidado, meu. Não dá muita confiança, meu. Por favor. Ela é muito perigosa. Aí o cara ficou com medo. Tipo, Madame Satã. Eu deixei o cara boladão. Fui lá na diretoria. Alô. Zumira Zaidan. Tudo bem? Queria pedir uma música. Qual música? Você quer lá, você quer lá. Você é novo aí na rádio? Você é novinho? Adoro os novinhos, você sabe. Meu irmão, eu deixei o moleque assustado. Aí depois voltei no Miguel. O moleque, ô. Aquela porra lá ligou aí. Aquela porra lá ligou aí. Eu disse, ih, mano, se fodeu. O Jacin, ih, se fodeu. Liguei umas três vezes. Ameacei o cara. Falei, vou aí te pegar o caralho. Deixei o cara nervosão assim, ó. Sabe qual era? Fui embora tipo 11 horas da noite da rádio. Falei, ó. Meia noite fecha as coisas e desce e vai embora. Tinha um jornal fluminense, era lá embaixo. Passava pelo jornal e entregava a chave pro cara da... Pro encarregado e embora. Cheguei pro Roberto encarregado. Roberto, se tiver por aí, um beijo. Roberto, meu parceiro, falou, Roberto. A história é essa e essa e essa. Quando for 10 pra meia noite, você liga pro cara e fala que a Zumira tá aqui embaixo. Macuzinho, Galo, o maluco aí. O maluco foi até 5 horas da manhã eu levando o maluco. O Roberto ligava aí, ele ainda tá aí. Uma e meia da minha cara, tá? Deixa ele ir embora, não. Caralho. O cara se vai embora 5 horas da manhã. Puta sacanagem. Caralho. Aí, aí, ele tá aqui embaixo, porrava o portão, pá, pá, pá. Ih, caralho, tá dando merda. O moleque foi embora quase 5 horas da manhã. Oitava. Mas tu chegou a falar pra ele que era zoeiro? Claro que não. Eu tô contando agora, se ele souber. Imagina, até hoje. Eu vi hoje. Hoje veio, né? Eu não conto, velho. Eu nunca revelo. Nem trote, que eu dei em várias pessoas. Tem um clássico que eu fiz, não sei se você já ouviu esse trote. Merece. Eu, de Silvio Luiz, imitando o Silvio Luiz, falando com o Manuel Carlos. Assiste isso. Tu ligou pro Manuel Carlos. Autor de novelas. Caralho. Cara do bola. É muito bom. É um clássico essa porra. É muito bom. Alô, fala, Manego. Como é que você tá, bonitão? E aí, beleza? Ô, Silvio. Não se viu há quase 50 anos. Mano, eu deixei o cara louco. O Silvio fudeu, né? O cara ficou louco. Eu deixei o cara louco. Depois ouvi essa porra aí. Demorou. O Silvio Luiz ouviu na rádio. Eu vou até ao vivo com ele. Eu vim dele, pô, você me fudeu, hein? Não falo com o Manego há 50 anos, caralho. E eram os melhores amigos. Olha que história louca. Dei o telefone e ele ligou pro Manego pra dizer que era mentira. Mas eu não liguei, não. Voltando à minha história rapidamente. Eu comecei como estagiário. Dois anos depois, fui transferido pra São Paulo. De tanto que eu apurreava o Emílio e eles mandavam ideia pra caralho. Olha, eu tinha um fax, um computador, coisa que eu não tinha na minha casa, uma impressora Epson e um fax. Eu não tinha nada disso na minha casa. Então eu ficava ouvindo a rádio e ficava mandando ideia. Meu apelido era Mala, pelo Ovorusky. Fala, Mala. Eu tenho uma ideia nova? Tem. Eu mandava. Mandava. Mandava ideia pra caralho. É verdade. Até um dia que uma bombou. Qual foi? Da Melissa, não sei o que. Bombou. Uma ideia que eu mandei lá. Eu não lembro qual foi. Gatorade, Maraton. Olha a porra lá. Eu mandei uma ideia bombou. Aí o cara já começou a ligar. Ó, o Ovorusky quer falar com você. Sabe a galera já assim, né? Hummm. Aí quando foi só a rede de Jovem Pan, o Brasil inteiro. Oi? Então, você tem uma ideia, Mala? A coisa é mais ou menos assim. O cara já tá me procurando. Sabe quando você fala? Acertei. É lógico. Aí o Emílio, eu mandava as coisas pro Pânico. Gravava em minidisc, no estúdio da rádio. O MD. E mandava. Oi, Emílio. Eu agradeci lá ao Marvel do Rio pelas ideias. Muito legal. E foi construindo, tá ligado? Ele tá bem usado, né? É, cara? Alô, fala, bonitão. Nunca que eu venha aqui. Olha só. É uma clássica verdade. Esquece. Aí eu mandei o MD pra ele e o Emílio usava. Até o dia que o Ovorusky me ligou e falou. Mala, te quero aqui em São Paulo. Você vem? Desgraça. Eu fui deixando o maluco refém, assim, sabe? No bom sentido. E aí ele falou, beleza. Peguei e fui. Conheci o Bola aí, pessoalmente, né? Ele me odiou por uns três meses, não olhava na minha cara. É mesmo? É, é sério. Porque ele era super chato, ele te zoou. Folgado. Não, o Bola não aceita ninguém novo que entra. Era folgado. Normal, normal, normal. Todo o seu odeia. Pega um programa, você sabe. Na época tinha mandado os caras que eram meus parceiros e ir embora. Ah. É. Aí chega um cara folgado. Não fui eu que cheguei no lugar dos caras. Folgado pra caralho. Foi, mas também. Ceará. O cara foi. Pô, vem esse puta bando de folgado, velho. Nessa porra. Mandaram os meus irmãos embora, meu. Fiquei puto, cara. Puto. Ah, faz sentido. E o cara chegou folgando. Eu vim aqui pra ganhar dinheiro de trouxa. Eu falei, volta pra tua terra, ô filha da mãe. Aí, cara, o que você tá fazendo aqui em São Paulo? Vim ganhar dinheiro dos trouxas. Aí eu falava, vim aqui tomar dinheiro de trouxa. Causava. Mas não era, porque o Emílio, o Emílio, o Emílio, né? Ó, bota pilha nos paulistas, caralho. Eu quero ver o pau torar. Porque um tempo antes o Tutinha reclamou com a gente. Ele falou, pô, vocês falam muito paulista, mas a gente tá no Rio. Eu falei, Tutinha, mas como é que eu vou falar carioca, irmão? Tinha muita rejeição, o Pânico, no Rio. Não era muito... Não era pesquisa. Aí eu fui pra lá pra tentar... Aí ele falou, vamos trazer alguém do Rio pra dar um gás no Rio de Janeiro. Pra mostrar que... E aí ele veio. Mas a gente quebrava uns puta pau. Eu falava assim, aí, juro por Deus, ia muita gente na rádio. Ficava assim, a gente fazia o programa. Tinha umas 50 pessoas ali no vidro. Era um aquário. Lembra a bola? Lembra. Gente, vocês não tem noção. Era muita gente. Ficava uma galera vendo o programa. Uma galera. Ficava uma galera aqui. Se vocês abrirem também pra acontecer, isso vai vir uma galera aí. Tinha nego puto contigo lá? Não. Eu botava uma pilha. Chegava pra... Lógico, zoeira, né? Chegava assim. Queria falar das paulistas. Essas mulheres com bunda de aspirina. Branca reta com traço no meio. Falava umas merda assim. Meu irmão, as meninas entravam no corredor. Ô, filha da puta. Aqui tem bunda. Paulista, tá? Olha aqui a minha bunda. Vê se não é grande. Paulista, tá? Tem contado a pedrada que você toma, você morria. Se você toma, ele morria. Ele jogou uma pedra em você? Não pedra, não. Você não tá ligado à merda que eu fiz. Mas é coisa de moleque. Querer aparecer no sentido pro patrão. Não, é o bonzão. É o bonzão. Não é o bonzão. Foi dar uma causada. Se pega, matava ele. Charles Miller. Pacaembu. Pacaembu. Show da Jovem Pan. Porra, eu tinha chegado uma semana. Pacaembu lotado. Lotado. Falou, meu irmão, causa aí. Me deram uma prancha de surf. O diretor de promoção falou... Pousou, entra que você é carioca. É, apresenta o novo integrante do Pânico. O cara é carioca. Eu já me pego o microfone e falo assim... Que merda é essa aqui, hein? Tem nem praia nessa porra. Já mandei essa. Lotado o local. Ai, aquele rio de merda. Eu falei uma porra assim, velho. Meu irmão. Sabe aquele puta silêncio? Eu acho que nem o outro. Esse cara tá falando, velho. E ele malandrão. Irmão, você vê só um negócio preto vindo assim. Quebrou a bateria do Negrito de Jônio. Arrebentou a bateria. Do Negrito de Jônio. Era uma pedra desse tamanho, mano. Mandaram um... Não. Se acerta, matava ele. Matava. Caralho, como é que tacaram a pedra dela? Isso devia ser um cara gigantesco. O negro com ódio no coração, irmão. Mas era uma brincadeira. Isso aqui é uma merda, não tem praia. É uma merda, pera um pouquinho. Certeza que os cariocas gostaram pra caralho. Pra caralho. Pra caralho. Não, virou uma guerra. Tinha uma guerra do... E o Bola, ele pegou essa pilha. Eu peguei um puta ar, velho. Mas ele pegou... Puta que pariu. Não pegou na brincadeira. Ele pegou sério. Não peguei sério. Se eu estivesse num lugar, ele ia embora. Esse cara ia ficar forgado, velho. Não vou ficar com esse cara, não. Isso durou três meses. Ou mais, se bobear. É, uns quatro meizinhos. E no monge também. Ele ficou uns seis meses. No monge você foi filha da puta. Não fui, não. Foi filha da puta. O que ele fez lá? Ele se fingiu de monge. Cortou Hare Krishna o cabelo. Andava e não ia trabalhar. E recebia, cara. Ué. Eu queria Hare Krishna. Hare Krishna. Vai que não é Hare Krishna o teu cu. Aí depois você desvira Hare Krishna. Como que a pessoa vira e desvira? Tu meteu essa mesmo? Tu meteu essa, cara. Ô, meu irmão. Cantei até... Em cima de nós. A noia foi da manha. Genial barra filha da puta máximo. Eu dei uma entrevista em TV e o caralho. Aí eu... Eu olhava... Eu cantei com o Nando Reis. Lembra da galera do Nando Reis? Cantou com os tamborzinhos. Eu não acredito. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. E eu olhava que filha da puta. Caralho, velho. Eu tava com o Nando Reis. Lembra que ele tinha essa galera? Lembro. Eu tava lá. Mas pera, pera. Era sério mesmo? Tu tinha virado mesmo? Sim, pô. Não, não. Tu tinha virado mesmo, cara? Sim, cara. Caralho a boca. Que virado. Eu tava calzando. Eu tava morando lá direto. E aí... Uma revista dessas Isto É, gente. Essas porra aí. Foi tentar me pegar no flagrante, velho. Do nada. Que flagrante de quê? Dele não cumprindo a fé. Não, o cara não é... O cara não é... Chegaram no lugar onde eu tava. E foram checar se eu tava lá. Pra tentar, né? O assunto tava bombando. Chegou lá. E eu assim, ó. Oi, tudo bem? Tá repórter? Caralho. Não, o café foi maravilhoso. Raspou a cabeça. Só o rabicózinho atrás. Não, não, não. Não, você não tá ligado. Igual, irmão. Os malucos que moravam comigo. Eu ouvia o barulho e já ligava as músicas e ficava assim, mano. Eu fiquei assim uns seis de mês. Noia do caralho. Puta noia. Caralho, esse maluco é o cara mais empenhado que existe. Não, sabe quem que tá... Tá me lembrando o Diogo Defante. Acho que o Diogo Defante é algo que faria algo assim, sabe? Cara, é muito bom. Que pira, mané. Vou zoar os outros. Errado, nunca cagou pra isso? A Jovem Pan cagou? Ele armou com alguém, esse filha da manhã. Entendi. Ninguém dá ponto sem irmão, a minha filhão. Entendi. Ele armou com alguém. A gente fez muito inspirado isso naquele filme do Jim Carrey, daquele comediante. Esqueci, agora fugiu o nome. Tá foda, tô ficando velho. Filme dele? Máscara. Não, lá do comediante lá, porra. Starring. Como é que é o nome do cara? Não é? Não é, cara. Pior que não... Fugiu. Fugiu o nome. Eu e o mesmo, Irene. Não, ele fez um filme em homenagem a um comediante que zóiava todo mundo nos Estados Unidos. Tá, eu sei qual é. Porra, fudeu. Vê no chat aí, ajuda aí. Porra, tô ligado. Andy Kaufman. Andy Kaufman. Foi muito Andy Kaufman. Eu gostava muito da ideia do Andy Kaufman, então foi totalmente Andy Kaufman. Essa foi foda mesmo. Seis meses. Perdi minha namorada. Causando. Eu perdi minha namorada. Caralho, serão... E eu assim, off, eu ia pra cidade dela. Então nem ela sabia. Eu ia pra cidade dela, porque eu não vi aqui. Estão no ponto de céu. Nem ela sabia. É, cheiro do caralho. Eu vou ficando louco junto. Aí eu fui pra cidade dela e eu tava de Hare Krishna, mano. Eu não podia, né? Não era igual hoje, que o cara desmascara rápido. Eu não podia, né? Mas eu saía escondidinho, chegava lá, ficava meio na encolha. Mas eu tava tipo com a barba... Eu tava careca, eu tava muito louco. E a mina... Ai... Deixa eu explicar pra você. Isso aqui é uma zoeira. Só que tem hora que ela me olhava assim, ela achava que eu não tava zoando. A pessoa não acreditava nele. Meu, virou uma puta nóia. E as pessoas falavam, pô, o seu namorado ficou louco. E o caralho... Eu falava, não estou louco. Aí ela, tá bom. A mina se perdeu, velho. Ela ficou puta. Caralho. Bom, mas que bom, né? Que então... Você não perdi até a namorada. Que bom, né? Pô, se a Salina se perder nessa porra, na hora que você tivesse uma dificuldade mesmo, ela ia se perder também, né? Com certeza. Deus é bom. Eu acredito muito em Deus, sabia? Você acredita, cara? Você é religião? Eu sou... Mas você é católico? Eu sou apaixonado por Deus. Eu posso dizer que eu sou Deus pra caralho, velho. Ah, isso sim. O foda é que ele fala do jeito que eu não sei se ele tá zoando, tá ligado? Eu sou fanático por Deus. Não, mas não bagagem, senão vai começar, irmão. Não, eu sou fanático. Deus é foda. Deus é bom pra caralho, velho. Você doa 10% da sua grana pra igreja que eu tô... Não, isso ele não faz. Isso não. Eu pago 30 pro Estado, não vou dar 10 pra Deus, porra. Eu dou o que Deus quiser. Deus é foda, rapaz. Tá certo. Deus é o ar. Deus é teu baseado, tá ligado? Bom, foi da Terra que veio. Então pronto. Deus é o teu baseado. Deus é... Deus é... Não, é sério. Eu sou um cara muito crente a Deus. Eu tudo agradeço. Eu sou... Eu deu pra perceber. Dou tudo que Deus quiser, porque... Não é... Não é... Eu não vou falar nada. Exatamente. Eu gosto muito de Deus, assim. Eu sou um cara muito crente a Deus, assim. Mas sempre foi... Desde pequeno. E aí zoar com os ralecristas. Ele foi coroinha. Não, não fui. Eu fui com o maior carinho. É? Todos os ralecristas que eu entrava na rua, dava 50 conto pra eles. Sempre. Virou tipo uma nóia minha. Pra comprar os caras. Não, pra comprar os bolinhos de vegetal, que eles comem uns bolinhos, sabe? Eles não comem carne e tal. Uns bolinhos veganos. Como é que o caralho? Peraí, tu seguiu tudo? Eu morei lá no bagulho, velho. Cara, tu é muito maluco. Pra poder pegar. Eu tinha que sair com argumento, tá ligado? Eu tive que viver a experiência. Isso era tudo pra gerar um hype na mídia? E bombar algum produto, algo assim? Não. Eu não tinha rede social. Ele só maluco, velho. Tinha nada assim, fodido. Era pra causar, velho. Pra dar uma causa. Nessa época... Eu fiquei puto, irmão. Eu fico louco, sério. Eu queria pegar na porrada. Você quer que eu pare? Eu falei, pô, esse filho da puta não tá trabalhando. A gente na rádio todo dia, fazendo programa e tal. Se fudendo, ele não trabalha. Ficava em casa. Caralho. Por que ele não vem... Porque ele é Hare Krishna, caralho. A gente puta na rádio discutir. E eu ligava. É maravilhoso. Tem esses vídeos na internet. Puta, ele ligava, velho. Eu pegava os livros e falava assim, Deus, é amor, bola. Bola. Eu calo a boca, filha da mãe. Azul. Vai tomar no seu cu. Aí, de um dia pro outro, o cara desvira a Hare Krishna. Como é que é isso? Porque foi a Paola. Como que foi essa desvirada? Paola, Paola. Mas você pretendia levar por quanto tempo essa porra? Se dependesse do Emílio até hoje. Não, caralho. Não, não. Tá bom. Até hoje. Até hoje, não. Porra. Cara, 20 anos de... Não, mas eu fiquei... 20 anos de... É. Porra, caralho. Posso dizer que a crise de identidade é uma coisa absurda. Chegou assim. Rolou? Rolou muito. Você fica pensando, pô, será que eu realmente acredito? Então eu não... Aí eu comecei a estudar o bagulho. E no quarto mês eu já tava meio começando a ficar louco mesmo, assim. O que que tava pegando? Ué, a vida normal acaba, né, velho? Você ficar vivendo... Pra as pessoas que moram com você, mano. Puta nóia. A tua funcionária, caralho. Chegava lá eu. Só tinha uma pessoa. A disse. A disse era o que me entregava comida na encolha. Tá, tá. Uma moça que tem uma... É a famosa a disse lá. Até o restaurante em Bada Rádio. Cheguei na disse. Um dia eu não aguentei. Ela como se fosse uma mãe pra mim. Minha mãe morava no Rio. Então a disse era uma... Supria assim. Uma super querida. Eu confiava muito nela. Falei, me entrega a comida. Ela não fala nada. É porque a Raia Cristina também tem uma comida especial. Tem alguém aí na sua casa? Não, a funcionária saiu. Ela, então estou mandando a comida. E agora? E ele não aguentava a comida. Aí eu pegava a comida e comia escondidos, bagulho. E quando a galera tinha, eu comia a comida especial, entendeu? Qual que é a comida especial? Ah, uns vegetais. Uns bolinhos de vegetais. Sabe esses bolinhos veganos? Não, eu fiquei bem estranho. Ficou, ficou. É, eu fiquei. Ficou estranho pra cacete. Mas foi do caralho. Eu acabei virando a Raia Cristina mesmo. Ninguém acredita. Não sei se foi do caralho. Eu cantei com o Nando Reis, mano. Estou te falando, mano. E eu queria ter feito muito mais. E o Nando Reis me olhando falou assim... Ih, caralho, que legal! Eu cantei. Tem um vídeo aí na internet. Tem esse vídeo? Cara, isso é muito louco. Isso é pira de ator, né, mano? Ator que faz essas paradas. Se entrega na personagem. Você tem vontade. Ele é só um filho da puta do caralho. É, meu barato é ele. Exatamente. Meu barato é ele. Não é ator, não é nada, irmão. É só causar... É um vagabundo. É só fazer algo que ninguém nunca faria. Não sei. Aquela pilha do Gui Santana era uma ideia minha antiga. Qual pilha do Gui Santana? Que ele saiu com a mina achando que ia ficar com a Carol Dias e a gente trocou a mina no banheiro. Puta coitado, velho. Essas putarias, velho. Tu que nego fodia com o outro nesse pânico, bicho. Esse vídeo foi um dia que eu mais ri na minha vida, eu acho. Eu também. Porque a cara dele... Ó, nós fodemos com o pai dele, com o falecido, o seu Betinho. É, meu pai morreu em uma pena. Eu falo pra ele. Eu nunca vi a cara da pessoa. Ele com duas paniquetes na cama, se achando, porra, o rei. A mãe desse cara me aparece. O que eu fiz? Vou contar. O véio assim... Eu falei, caralho, olha a cara do seu Betinho. Foi o seguinte, meu pai tava dando trabalho pra minha mãe, sabe qual é? Minha mãe reclamando muito do meu pai. Quem quisou o pai? E meu pai era um cara maravilhoso, assim. Era, era. O cara maravilhoso. Seu Betinho era sensacional. Meu pai era muito de rua. Aquele carioca... Leleco. Sabe o Leleco da novela? Meu pai era o Leleco. E aí, cara, ele tava foda com a minha mãe, assim. Eu sou apaixonado pela minha mãe. Não que eu não fosse por ele, mas a minha mãe é foda. Ele causava. Ele tava causando. E eu falei, mãe, deixa comigo que eu vou dar, ó. Eu vou fazer ele perder essa arrogância dele com você. Deixa comigo. Liguei pra ele. Falei, pai, vem aqui pra São Paulo gravar um negócio com a gente aqui no Pânico. Eu fazia igual o Bamagera, sabe? O Bamagera, tá ligado? Ele zoava o pai dele. Direto, direto. Ele gravava com a gente. Aí ele, porra, o que que é pra fazer? Falei, pai, é Leleco. Vou botar todas as paniquetes com o senhor. Ih, rapaz, vai ser bom, hein? Falei, vai, o senhor vai aproveitar. Nessa, avisei a minha mãe. Bola fica com a minha mãe. Bola foi receber minha mãe no aeroporto. Eu o dia inteiro com a mãe dele. Na unidade imóvel a gente colocou a minha mãe. E a gente assistindo tudo as merda que o Sobretinho fazia. E aí eu botava as meninas pra... E aí, velho? Vamos sair depois. Pô, lógico, pô. Onde vamos? Eu e eu com a mãe. E ele assim, ó. Velhinho, velhinho dá trabalho. E ela, bicho, ela ficava... E ela fica, ai, que velho safado, vagabundo. E ela assistindo ao vivo lá. Eu e ela. Ele sabe. Eu e ela. O dia inteiro. O dia inteiro. Aí, meu irmão. Que filha da puta. Aí, cara, foi maravilhoso. A cena dele tava com todas as minas na cama. Do nada, minha mãe entra do nada no set e fala assim... Do nada. Muito bonito, hein, Betinho? Cara, o meu velho... Mas a cara dele é um negócio... A cama cai pra trás. As meninas saem da cama, a cama pesa e ele vai pra trás. Mas a cara dele é um bagulho impagável, irmão. Porque eu acho que era... Eu acho que era a única pessoa que ele não esperava chegar ali era a Dona Nildete. Ela só fala, bonita, hein, Betinho? Bicho, olha que ele vê. Ele... Ele não conseguia falar, cara. E a gente chorava da risada, bicho. Mas quem que comeu teu toco? Não, e ele... Ah, vou te contar. Vou te contar. Aí ele... Meu pai não ficou puto comigo. Ele só falou assim... Porra, tu me fodeu, né? Aí sabe como é que eu virei a chave com ele pra eu não ficar mal com ele? Foi... Mas o senhor não se divertiu não, né? Porra, muita coisa. Falei, então fica na sua. E aí minha mãe continuou no controle da situação. Aí um dia eu tô chegando na Band, com o meu carro. Tá o... O Big Boss. O Big Boss. Chega lá, não vou citar o nome. Sim, o Big Boss. O Big Boss chegou lá. O que eu falo com você? Coisa rápida. Puta, você fala fodeu. Não, nem falei fodeu. Eu falei, ó, de boa, né? Eu não tinha... Tava com a cabeça tranquila, faço o meu trabalho. Falei, pô, legal, o cara quer falar contigo. Vai me dar uma promoção. Pô, não sei. Vamos ouvir o cara, né? Aí ele... Por que que cê fez aquilo com teu pai? Caralho, pegou as dores. Aí eu falei assim, porque lá em casa é só zoeira, tio. Aí ele, como assim? Falei, tá tudo certo. Minha casa sempre foi assim. Minha casa é só zoeira. Meu pai uma vez passou mal, dor de barriga no carro, na estrada, encostou. Meu irmão pegou a... Aí a Chica aí pegou meu pai cagando. Aí espalhamos foto pra caralho, entendeu? Meus tios, qual presente que cê quer? A festa era meu pai cagando no mato, tá ligado? Puta que pariu. E aí meus tios presentearam meu irmão, cara. Com skate, o cara... Então a minha família, ela sempre foi assim. Minha tia grávida dava... Em vez de dar cajuzinho, botava sabão de coco e deixava ali. Ela comia. Então é... A gente foi meio criado nessa putaria aí, cara. Deixar um tio meu pelado, deu uma puta merda. Ele ficou cinco anos sem falar com a família. Caralho! Deixamos um tio peladão, bebado. Deixamos ele pelado, largamos ele lá. Deu uma merda muito grande. Entendi. Então, mas a gente... É uma coisa assim, familiar. De zoeira. Tem filha da puta, né? É de zoeira, tá ligado? É um espírito de zoeira. Então eu acho que isso... Ninguém se machucou, né? Nas brincadeiras. Eu acho que o gostoso... Só aqui. É uma maneira... Pô, você sabe, tem muitos cariocas que zoam, levam a vida desse jeito. É uma zoeira. E eu agradeço... E eu agradeço muito esse ambiente que a minha casa deu, essa minha família. Ela é muito unida. Esse ambiente de descontração, de zoeira, isso, pra mim, é positivo. Te ajuda a alisar com a vida? O cara? Pra quem? Pro Big Boss. Não, ele falou, ah, beleza. Ele só não entendeu porque que eu fiz com o meu pai. Porque é coisa do pai, mas não pode fuder do teu pai. Eu falei, não, é que ele tava merecendo. Falei pra ele. E lá em casa tá tudo certo. Fica tranquilo. Então é o tipo de cara, então, que faria... Tu já viu uns caras na internet? Que são dois caras, parece que eles são casados, sei lá. Lá do norte, nordeste, não sei exatamente. E, porra, o cara passa... Tem um dormindo, o cara vem e passa super bom, dando umas pirocas de plástico, cola no cara. Já viu essa porra? Não vi, mas já quero ver. Como chama, é? Eu não sei, eu não sei. Tu sabe, gente? Deve ser bom demais, cara. É, tem uma que o cara tá tomando banho pra pegar um avião, filha da puta vem e joga uma tinta roxa, o cara viaja igual uma gente. Nossa, velho. Tá aí, você não riu, velho? Eu riu pra caralho. O cara chorou, mas daqui a pouco o cara faz com alguém, não sei. Então, aí eles ficam trocando essas filhas da putagem, tá ligado? É, legal. Eu acho que é importante a gente, pô, não levar tanto a sério a vida humana, poder fazer essa tipo... Mas hoje em dia é difícil, né, irmão? Hoje em dia tudo tá tudo sério, né? Hoje em dia é tudo sério. Você não pode falar nada que tudo... Hoje em dia não tem condições. É. É que é o que a gente brinca, meu. Outro dia, não sei quem tava vendo e tava vendo o negócio do pânico e falou, puta, começou a passar uns quadros. Cara, eu vi o que vocês faziam. Hoje em dia vocês estavam tudo na cadeia. É. Tudo. Tudo preso. Porque a gente... Não, vocês alocavam. Mas era zoeira entre a gente, cara. Não era uma coisa... Tipo que a gente fala... A gente, pô, tretava, brigava, mas hoje a gente... Pô, hoje eu sou irmão do Carioca. Ele é meu compadre, ele é parede da minha filha. Não tem essa. É foda da... Hoje em dia é tudo muito chato, cara. Tudo muito pentelho. Você não pode falar um porra nenhuma. Tem a patrulha, né? A patrulha do cancelamento, né? A patrulha do cancelamento. E hoje em dia até tem estratégias, né? Você quer cancelar alguém, você já marca a marca, já faz vários posts, já engaja a sua comunidade do patrulhamento cancelístico. É muito chato. É, mas agora estão começando a não gostar mais depois da Carol Conkata caída nessa. Já estão agora fazendo documentário preocupados com essa porra. Criaram o filho e agora estão dizendo que não é mais dele. Bom, isso é verdade. Mas o Siqueira Jr., por exemplo, agora, não estou falando que o que ele falou é da hora. Ele falou umas merda pra caralho, mas é um fato. Eu nem vi o que ele falou. Eu também não estou sabendo. Eu também não vi, pra ser sincero, mas eu sei que foi homofóbico. Foi o que estão dizendo. Já me falaram que ele tá... Quem tá brigando, que falaram até no nosso podcast, que alguém tá tretando com o Siqueira. Neto. Ah, o Felipe Neto, né? É. Não, o Neto, o jogador. Ah, o Neto. Aí eu falei, mas o que o Siqueira falou, cara? Até hoje eu não sei também. Eu não sei também. Procura aí, Jean. Vamos ver. Põe na tela aí. Põe na tela, meu irmão. Olha a brincadeira. Vamos ver a bosta. Homossexual é uma raça desgraçada, foi isso que ele falou? Ele falou isso? Não, 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 olha só, porque também eu não vou fazer advogado do diabo, não. Ele quis dizer, a galera da ideologia, é que pega o pedaço e não olha o contexto. Entendi. Sabe, a galera que promove... Ele quis dizer isso. É que quando se fala, homossexual é uma desgraça, você não tá falando... Não, não, tá errado, não pode. Não pode, acho que o cara pediu desculpa, pelo que eu sei. Mas ele pediu desculpa porque ele perdeu 25 patrocínios, né? É por isso que ele pediu desculpa. Aí a pessoa se lasca, né? Então, isso é um exemplo de cancelamento. Talvez tenha sido justo, né? Não que eu ache isso legal, esse tipo de comportamento. Mas é evidência que essa parada não morreu. Ainda existe. É forte. Talvez você, hoje em dia, talvez você precise ser um vacilar de verdade. Porque antes era qualquer porra. É. É. Antes você fazia uma piada que podia ser interpretada de um jeito errado, já era. Qualquer bobeira, hoje você precisa ser mais... Gente, não é de hoje. Isso foi plantado lá atrás. E vou dizer onde. Ranking da Baixaria pela Câmara dos Deputados, pelo deputado chamado Orlando Fantasini, do Partido dos Trabalhadores. Caralho! Exatamente. O que é o ranking da Baixaria? Porra, vocês esquecem. Eu não. Então dá o papo. É. Então fala aí. Bom, João. Antigamente tinha um negócio que saia em toda a imprensa o ranking da Baixaria. Era a novela das nove. Big Brother. Pânico está lá dentro disso aí. Pânico. Eu lembro. Toda hora. O Ministério Público chamava a gente, chamava o Emílio lá. Não é de hoje, gente. Verdade, verdade. Não é de hoje. Isso há 15 anos atrás. É que hoje a coisa com os algoritmos, a coisa... Entendeu? Pega um avalanche. Mas essa perseguição ao humor, à opinião, não é de hoje. Já tinha o ranking da Baixaria. Todo mês era igual a Selic. Saia a Selic e do lado, logo depois, saia o ranking da Baixaria. Era a novela da Jade, era o Big Brother, era o Pânico. E era tipo um julgamento mainstream aí ali, né? Sim, mas quantas pessoas denunciavam no ranking da Baixaria? 16. E os caras levavam aquilo a uma proporção muito foda, entendeu? Sim. Justamente para ciciar, né? Controlar o que as pessoas podem ou não falar. Até porque... Não sabia dessa porra. Tinha, é verdade. Então não é de hoje. Novela, fazia alguma coisa, estava no ranking da Baixaria. O Pânico mudou de horário, porra. Por causa disso. O Pânico mudou de horário. Foi reclassificado. Cara, pode tomar, mete a mão aí. Não, já estou tomando, irmão. Estou tomando. O Pânico, às 6h30 da tarde, teve que ir para as 9h. A gente teve que mudar, porque o Ministério Público mudou, reclassificou o programa. Queria que o Emílio assinasse o negócio de conduta. O Emílio não assinou. Não assinou porra nenhuma, assinou não. Foi para Brasília. O cara queria que ele assinasse, o PGA queria que ele assinasse, tipo, a conduta. De como teria que ser. Não assinou. Era 14h, foi para 18h. Sei lá, enfim. Não, não foi para 18h, foi para 16h. Foi para 16h, é. E teve que mudar de horário. Então não é de hoje. O Pânico é um programa que sofreu muito com isso. Vixe. Mas você acha que hoje está mais exacerbado essa parada ou não? Não, porque hoje todo mundo... O Pânico existiu naquela época, né? Mas você acha que ele não está aí por quê? Por causa que hoje está mais foda. Sim, muito mais. Entendeu? Muito mais. Acontece. Antes você podia brincar com isso, com aquilo. Isso é falta de liberdade, tá ligado? Eu acho que temos que ter a liberdade. Tu acha que lá na TV, quando estavam na TV, os cara, os manda-chuva da TV foram picotando o que vocês podiam fazer ou não? Ou eles foram limitando as coisas que vocês podiam fazer ou não? Dependendo da coisa, foram. O Emílio tem um negócio que ele fala do limite do humor. Qual é o limite do humor? Você sabe? Qual que é? Até onde o patrocinador permite. Ele sempre falava isso para a gente. Então é picota. Aí que está. Não tem jeito. Picota. Mas, meu velho, automaticamente, na Band, quando a gente mudou, na RedeTV não, filtro zero. Não, na RedeTV podia. A Band tinha uma pessoa que ficava olhando e reportava, ó, isso aqui é delicado. Ah, melhor não. Na Band tinha o crivo da direitação. Não tinha imitação política nenhuma. Numa época não podia fazer política. Zero. Quer imitar a Dilma? Pode não. Ah, outro Lula. Isso aí é absurdo, né? Parece ditadura essa porra. Não podia. Por que você acha que eu fui para o Facebook, acabei bombando, fiz um show, foi do caralho. Eu fazia, ah, cambada de filha da puta. Eu fazia uns vídeos loucos. Porque eu fiquei com raiva. Eu fui para o Facebook e explodiu muito mais. Cara, o pessoal quer ver a realidade. A realidade não é prazer. Explodiu mesmo. Isso explodiu. Eu fazia uma Dilma Loucona sem camisa, o caralho. Porque eu não podia fazer na TV, eu fui para o Facebook. E aí isso explodiu. E me deu um show que, porra, foi demais, cara. Maneiro. Foi demais. Ou seja, não adiantou porra nenhuma, né, cercear nesse sentido. Ah, isso é o bom, né? Meu irmão, o humor é água. O humor é água. Sempre vai arrumar um jeito de escapar. Pode botar vedacite o caralho a quatro, a gente vai sempre passar por um furinho. O humor é assim. O humor precisa. O humor é ficção. Mas a turma consegue fazer uns buraquinhos pequenos que você não consegue passar aquela enxurrada, né? De um juiz condenar o Danilo Gentili por uma piada, entendeu? Se não, vamos abrir indício para Odete Reutmann, caralho. Quem matar na novela também é assassino. As pessoas precisam entender que o humor é uma ficção. O cara está contando uma história que eu, o São Pedro, um dia... Caralho! Será que a pessoa que não saca que é ficção, a piada, é uma ficção? É uma obra de ficção? É isso que eu não consigo entender. E eu estou esperando a hora disso chegar no teatro. Porque o teatro, a gente fala o que a gente quer. Eu nunca... Por enquanto. Nunca coloquei uma câmera no meu show. Vai no meu show. É o seguinte. Eu encaro como uma... Entre quatro paredes. E entre quatro paredes vale tudo. Por isso que eu não filmo meu show. O cara que eu filmo outro show, eu falo, não quero não, obrigado. O que eu falo, se eu falar aqui, eu vou preso. É. Mas eu estou entre quatro paredes. Entendeu? Não pode entrar ali. Ali, fudeu. Ali, se entrar ali, se entrar ali, aí eu vou embora. Aí não dá. Tem isso do limite do humor e a gente está chegando em um ponto do país que está afetando além do humor. Tipo, a gente recebe aqui alguns políticos e eles não querem falar. Eles não... Ele, tipo, entra no assunto STF, por exemplo. Eles ficam com medo de falar. Espiral do silêncio. Exatamente. Eles ficam com medo. O cara é parlamentar. Ele inteiramente tem imunidade, mas não do STF. Mas para que ele vai dar uma queimada de filme e vai falar um negócio que vai prejudicar ele? Fica quieto, cara. Vamos andar de contrair de mim, então. Fica quieto. Por obsequio, ministro Marco Aurélio, dentro das suas prerrogativas, não é mesmo? Ministro Lewandowski, mais ou menos, durante o processo 147. Esse cara... Mas é foda. A gente vive num país onde, pô, nem os caras que são parlamentares... Quando você quiser conversar com o cara desse, traz o carioca. Ligar, né? Vou ligar para um deputado. Vamos fazer essa? Ligar. Vamos. Opa, tudo bem? Como é que você está? Ministro Marco Aurélio. Eu vou ligar para o Elidio um dia. Vamos ligar para o Kim e tentar fazer o trote mesmo. Vamos. Que não cai. Vamos. Que não cai. Ele é esperto, né? Será? Que não cai. Que não cai. Será? Acho que não. Já avisaram a ele. Não. Agora já avisaram. Agora já avisaram. Essa porra aqui dá mais audiência que o Jornal Nacional, porra. Agora já avisaram. Pô, mas é muito louco pensar em vocês dois, que vocês viveram a história de um programa que foi, tipo... Ele foi o programa da TV durante muito tempo. Cara, eu ouvia, eu baixei a música do... Aquela assim... É... Do Amaury. É. Eu baixei essa música, porque eu ouvi... Meu amigo, festa bonita, festa boa. Caralho, eu me diverti demais nessa porra. Eu adorava quando vocês iam lá nas festas e nas filas e que ficavam causando... Vocês não sabem o que a gente era odiado. Porque era uma puta zoeira de nego do, sabe, Turma do Fundão? Sim. Era isso, cara. Eu adorava. Eu gostava do... Cadê a mamãe? Nossa, isso era muito bom. Não, mas fugiu. Papai fugiu, é papai. Tá bom. Papai fugiu. Aquele segurança, lembra o Toninho? Lembra o Toninho lá? Ele morreu, cara. Caralho. Lembra o Toninho? O homem mais sério do mundo. Papai é vivo ainda. Papai é vivo. Caralho, puta. Você sabe que o Toninho realmente não riu numa festa. Aí, acabou. Pô, Edu. Cara, não riu, hein, mano? O cara foda, hein? A gente fez de tudo, hein? Pois é. Aí passa o cara, tipo, num peixe. Chupa, papai no cu. Sabe, zoando a gente. Tinha, ô, peraí, peraí. Pegamos o telefone dele. Falei, não, você vai ter que aparecer. Aí, às vezes, eu não avisava. Aí, do nada, ele chegava na festa. Ele aparecia com o Terninte. Fica ali, fica ali. A festa tava meio merda. Ele é o Coringa. Jogava o cara, entendeu? E ele realmente não ria. Não ria. Aí, do nada, abriu uma porta. Era ele. Taninho! Ele não ria nem fudendo. Ele nunca riu. Nunca riu. Nunca riu. Caralho! Cara, esse maluco... Será que ele pensava? Ele pensava, não, não morri nessa porra. E morreu de bobeira no estudo do Campo Limpo. O erro médico foi fazer uma cirurgia. Não sei, cortaram o intestino do cara. O cara morreu de infecção. Sério? Errou bobaço. Caralho! Caralho! Que bad vibes. Brasilzão, né? Caralho! Acontece, acho que não. No mundo inteiro, o erro médico é mundial, né? Mas Brasil tem muito mais, eu acho, né? Sei lá. Caralho! Essa foi foda. Mas não tenho dados. Tadinho, tadinho. Era um molequinho maneiro. Então tá, na primeira festa ele tava ali sem querer. Na primeira não, numa festa lá. Muita coisa foi assim no público, cara. Tá, eu sei. Na primeira que ele apareceu foi... Aí ficou bom jogar pra panela. É igual o Diabo. Apareceu um cara vestido de Diabo numa festa. Bom pra caralho. Que diabo! A gente fazia os negócios. Aí ligava pro Diabo. Ih, Diabo, tá de bobeira ou não? Parece aí. Cola lá hoje, cola lá hoje. Vocês davam uma grana pra eles? Ah, davam um cachinho de participação. E pedi. Porque a gente pegava a lista da festa e falava essa festa vai ser meio merda, hein? Sabe? Vamos dar a causada. Sai celebridade aqui, essa festa vai ser merda. Chama o Diabo. Chama o Toninho. Pô, liga pro Toninho. Toninho, liga pro Toninho. Que viagem. Muita coisa que eu queria, sabe? É pra poder... Você lembra do Zinho, né? Claro que eu lembro. Ronaldo. É, lembro. Nossa, eu acompanhava muito. Aquilo ali, quem fez aquilo foi a edição. É. Ele não falou aquilo daquele jeito. Ah, é? É. A edição do Pânico. Era boa, né? E o Ouriço gravando com a torcida, achou ele. E aí, meu, beleza? Ele, ah, Ronaldo, não sei o que, etc. E mandou um brilha muito no Corinthians depois. A edição se ligou e... Ronaldo, brilha muito no Corinthians. E pegou, cara. A edição do Pânico. Do nada. Pegou de um jeito... A edição ou te salva ou te fode. Não, mas a do Pânico influenciou pra caralho a internet. Muita gente. Até hoje, né? Muita gente. A meme, eu digo que precisa de fazer meme. Foi ali, foi ali. Isso que eu ia falar, cara. A minha turma era genial. Hoje em dia, os caras que fazem edição de vídeo rápido... Cote, a técnica que eles usam é a técnica que o Pânico usava na TV. Mulecada, isso aí. E, meu, trabalhavam que nem filha da puta. Eu lembro que foi o primeiro programa... Eu me lembro do primeiro programa que deu uma chupinhada em nós nesse sentido. Foi o Globo Esporte. É? Começou a... O Thiago lá começou a colocar umas paradas dessas também no Globo Esporte. Mas isso é só como? É, do tipo o Parreiro falava assim... Fui eu? Tipo assim, fui eu. Tipo, cadê o chinelo? Só umas paradas assim. Chinelo! É, o Thiago Leif, ele fez... Ele foi muito nessa onda também ali na edição. Na edição, né? Como é que era o nome do... É, não sei o que. Nunes. Antônio Nunes! Ó, eu tenho que tirar o chapéu. A edição, parabéns, André. Toda a galera lela. Eu não quero lembrar. Estão espalhados por aí. Nicolas, são grandes editores. Nelsinho, grande Rica Mentex. São grandes editores. São grandes... A Bruma era genial, cara. Eu entregava a minha matéria pro Rica e falava assim... Rica, era o quarto componente, entendeu? Foda-se. Faz do teu jeito. Não, e também que eu falei. Cara, era bom pra caralho. Deve ser com o material, você fala... Puta, ficou bom pra caralho, velho. Mas na puta correria do programa, tinha que ver se o cara não tinha nem muito tempo de editar. Então meio editava. Puta, hora que você via no ar, ia mostrar uma puta. Acontece muito. Aconteceu muito. Fundeu com a minha matéria, velho. Aconteceu muito. É mesmo? Ah, dava cagadas. Dava, dava. Muitas também. A maioria eles salvavam. Tinha vezes que você é com matéria bosta e a edição te salvava. Pode crer. Mas tinha vezes aconteceu o contrário. Que detonava. Porque o que eles faziam? Ficavam muito na piadinha e perdiam o conteúdo? Não, cara. Porque o que a gente falou, a gente entregava muita coisa. O pânico era todo mundo gravando enlouquecidamente e fazendo matéria, fazendo coisa. Eles foram alimentados por uma pessoa e eles começaram a protagonizar mais do que nós. Então, por exemplo, várias vezes, se você reclamasse da edição, eles começavam a gongar você na matéria. Entendi. Pá, caralho. Eu falava o negócio, tá bom, engraçadão, hein? Começava te queimando. Te zoava. Te zoava. Te zoava. Aí você tinha que ser amigo dos caras. É tipo cozinheiro, né? É isso aí. Você não vai ser menino do cara que papai ela tá com medo. É o poder do corte. Mas a edição é praticamente tudo, velho. Se o cara quiser te sacanear, ele te sacaneia. Se ele quiser mandar, sei lá, pra cima, ele manda. Pode crer. E quem que treinou esses caras? Tem um cara... Ricardo de Barros. Esse era o... Que hoje tá na RedeTV. Ele começou com o André, ele trouxe o André. O André, hoje, que o Luciano Huck roubou da gente, né? Roubou, roubou, roubou. Ele pagou mais, roubou. Não, roubou. Ele viu o cara, foi lá e pegou ele. Você nem que é foda tu pagar mais que o Luciano Huck, né? É, como é que você vai pagar mais? É difícil. Aí o Luciano Huck, ele pegou o André. O Emílio ficou feliz demais. E o André, André Machado, é um excelente cara profissional. Um moleque muito inteligente. E aí ele montou um time também. Ele foi fazendo um filtro, educando uma molecada nova. Mas o André foi um dos principais responsáveis ali. Lógico, tinha toda uma equipe de criação, redação também. Mas foi ele que deu o timing rápido das edições, as inserções. E o Ricardo de Barros também. Então esse cara criou o... Como a internet da cometa que funcionou. André com o Ricardo ali. E a gente também, também tinha um pouco ali noquele começo. Mas o André e o Ricardo, eu colocaria os dois ali como os caras mesmo. A fonte, né? Onde nasceu ali, brotou aquela gota d'água ali. Mas a espira que vocês tinham de ficar, de inventar esses programas aí, era tudo... Puta, irmão. Eram reuniões intermináveis. Porra, tá. Era um bagulho. Qual que tipo de reunião que precisa pra criar o Fred Mercury Prateado? Caralho, eu queria estar sem nenhum. O Fred Mercury Prateado, quem deu o nome fui eu. Sem querer. A gente foi gravar um negócio e inventaram de pintar o Edu de Prateado. Ele foi gravar um negócio com as Spanikets. Eu sei exatamente a história. Era um toro mecânico e jogava a torta na cara, o caralho. As Spanikets não podiam rir. É. E ele, pintado de prata, meteu aquele bigode. Eu olhei e falei... Ele era o surfista prateado, lembra? A ideia era do filme. É. Do filme surfista prateado. Eu olhei e falei, irmão, você tá parecendo o Fred Mercury. Puta, bigodeira, velho. E aí, puta, o Fred Mercury Prateado é uma beleza, enfim. E era coisa, reunião, a gente começava terça-feira na casa do Emílio às 16 horas, né, Carioca? Às 4 da tarde e até 4 da manhã. É isso, sim. 12 horas de ideia. Mas você não tá entendendo, irmão. Uma briga, jogando... Ninguém fumava maconha? Não. Mas tomava uma cachaça? Puta, aí... No final um fumou, mas não vou falar. Desandava, ir até... Mas na rua também. Mas era... E todo mundo dava ideia, né? Todo mundo, tipo, dava ideia pra um, pra outro, pra... Assim que é bom, né? Maconha estraga a criação, cara. Pode ser, pode ser. Eu fazia reunião. Eu já não sou. Aí o maluco fumava o basado, voltava, mudava tudo. Eu falei, mano, mas tava mó bom o bagulho. Calma, cara. Volta pro centro da terra. Eu falava assim pra ele. É, porque dá uma desvirtuada. Vira uma viagem. Não, é uma viagem. Mas assim, às vezes a razão ali prevalecia. Mas voltando ao Fred Mercury... Mas era correria. Ele fez essa parada com as paniquetes. Como surfista prateado, bola, apelhador de Fred Mercury prateado. E ele fez aquilo uma vez. Mas o suficiente pra morar na minha mente, assim. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, cara, aquilo é muito bom. Um ano depois, olha que louco. Um ano depois daquilo, eu tava tentando alguns parceiros pro Amaury. E eu não encontrava. Eu não encontrava. Tentei com os três caras. Com três ideias de personagem. Não fluía. Meu personagem a gente acreditava. Mas não tinha o partner. O Pânico tinha muito essa coisa das duas pessoas. Da dupla, né? A dupla sempre funciona muito bem. O Bola e Bolinha. Isso. O Augusto Branco. E aí me deu um insight. Eu falei, cara, eu quero aquele cara prateado lá do Edu. Não tinha nada a ver, mano. Eu meti e falei, porra, precisava de uma coisa engraçada. Falei, aquilo vai ser engraçado. E eu sempre gostei muito do Edu. Achei ele um cara foda. Ele vai comigo, ele vai bem nessa porra. Vou. Cheguei pro Emílio. Emílio, quero fazer isso aqui. Beleza. Só que o Pânico tinha um negócio muito legal. Que era o quê? Nome na escala. Lembra disso aí, Bola? Lembro, lembro. Se o nome tá na escala, fodeu, mano. Nem em casamento você vai. Esquece. Pra você gravar. Tá na escala. A escala era tipo... Sagrada. Mas é que a tabela do meu pai. A tabela. Moisés, lenda a escala. Fodeu. E aí o Edu, ele tava no 10 necessários. Não sei se você lembra dessa porra. Ele tinha um grupo muito legal. E tava começando a bombar. Ele tinha um show esgotado em Natal com a galera. Puta merda. No dia que eu precisava gravar a matéria. Aí eu falei com ele. O cara, vou precisar que você grava comigo. Aí ele, pô, nem fudendo, nem fudendo. Tem um show em Natal, caralho. Isso aqui. Aí o Alfinete, né? Trabalhava na redação na época. E ele era o responsável de colocar o nome da pedra. Eu falei. Coloca lá. Põe o nome na pedra. Foda-se. Caralho, tu é muito arrombado. É muito. Muito arrombado, caralho. Você vai ver. Aí a festa era da Cristiana Arcângeli. Sabe essa empresária, Cristiana Arcângeli? Era Fito Evo, caralho. Porra, ia estar gente pra caralho. Eu precisava dar um boom ali. E aí eu cheguei e botei o cara. O cara me aparece de prata comigo. Hoje eu começo a rir na rua. E o cara puto pra caralho comigo, velho. E de sunga, né, irmão? Aí ele, porra, vai tomar no couro. Isso aqui. Não, cara. Vai na micro, isso aqui vai funcionar. Vai funcionar. E não deu outra. Três meses depois, o cara já estava na capa de uma revista de Fértil Mercuripateado. Não, eu lembro que foi um fenômeno esse cara. O nego infesta fantasia fantasiado. de Fértil Mercuripateado. Sim, deu certo. Então o cara ficou puto num dia, às vezes... Né? Valeu, né? Ou não valeu? Valeu, no final das contas, né? Acho que foi um dos cases de sucesso da carreira dele dos maiores, né? Pô, poderoso. Vamos mudar de assunto aqui. Você não tem uma treta com esse cara, né? Não, eu não tenho uma treta com ele. Tem sim, pô. Comigo ele não fez nada. Então por que você não ia conversar com ele? Eu vi um corte aí. Você ia andar com o Lázaro? Mas eu conversaria ele... Mas você ia andar com o Lázaro? Mas você já tá comprando um cara ao Lázaro. Tô comprando. Você ia andar com o Lázaro? Não ia. Eu não ando com quem eu não gosto, cara. Tá certo, tá certo. Acabou. Só isso. Não, não é assim. Ah, isso daí tem... Não é? Isso daí tem cheiro de... Tem um amor aí, não tem? Você sabe muito bem o que ele fez. Você sabe muito bem. Mas você tem um amor aí. Você defende porque você é cusão. É coisa de mulher? Não, cusão por quê? Você é cusão porque o que ele fez? É coisa de mulher isso aí. Foi certo o que ele fez? Não foi, cara. Eu sei, mas eu não sei. Eu não tenho a certeza lá. Então, você não tem a certeza. Eu sei que não foi. Você tem. Então pronto, hein. Cada um tem sua certeza. É igual você com o Porchat. Não tem nada contra o Porchat. Ih, caralho. Você adora o Porchat. Você adora. Não é que eu adoro. Você adora o Porchat? Ele fez uma sacanagem comigo e eu fiquei... Não gosta. Eu também não gosto do outro. Mas eu, se eu tiver que encontrar com ele e trocar uma ideia com ele, eu tenho... Você não. É verdade, Bola. Você não. Não, o Felipe Neto fudeu a gente. Ainda tenta até hoje. Pô, conversaria ele pra caralho com ele aí. Beleza. Eu não conversaria com outra. Não fala nem o nome. Cada um tem seu jeito. É o Paul de morte. O Bola é foda. Cada um tem seu jeito. O que você deseja? O que você deseja? Não, eu desejo que ele se dê bem e continue a vida dele. Exploda. Eu venho encher meu saco, cara. Fica na dele, eu fico na minha, tá tudo certo. Agora fudeu. É só não misturar, irmão. Todo mundo pergunta isso aí. É só não misturar, tá de boa. Eu vou levar ele lá no Ticaracatiquest. Pode levar, não tem problema. Eu já falei, pode levar. Tu não vai estar lá. Não vou. Ué, vou falar o quê com o cara? Eu odeio você. Fazer as pazes, cara. Fazer o que eu não quero fazer. Se você é brother dele, parabéns, cara. Você é brother de nego que eu não gosto. Só isso. Mas ele foi padrinho de casamento. Eu falo pra ele, porra, cara. Foi uma cagada que eu fiz. Foi padrinho do seu casamento? Dele. Eu fui do dele. Ah, você foi do dele. E depois te conta a história do casamento. É o cara que tira sarro, mas o cara não é legal, cara. Tá, eu confesso que eu tô curioso. Não, mas depois tu me fala. É, eu te falo. Tá bom, não demorou. Lógico. Eu acho que você tá exagerando. É, eu tô exagerando. É, eu tô. Eu acho. Certo tá você. Então chama ele pro teu casamento, faz sociedade com ele. Não, aí não, nunca. Por que não? Com você eu também faço. Com você eu também faço. Eu não faço. Faz sociedade com ele. Não, mas existe uma coisa de sociedade. Existem amigos que são pra negócios e amigos que não são pra negócios. Ou vamos falar real. Porque você confia. Hã? Você confia. Não é isso. É o quê? Não é isso. Existem pessoas que são muito minha amiga, mas eu jamais trabalharei com elas. Pô, eu cite dois. Ah, não vou ficar falando das pessoas que vão ficar magoadas. Mas vocês entendem o que eu tô falando. Sim, eu tô ligado, eu tô ligado. A gente, o cara... É bunda mole. Não é bunda mole. A gente, o cara não é um empresário, por exemplo. É, o cara não tem uma pegada que... Não, mas aí, eu não sou empresário, irmão. Você é. Não sou empresário. Você é. Empresário da onde? Você é empresário. Empresário. Agora você é. Cara, tu tinha uma Ferrari, porra. Você não é empresário? Não, eu ganhei dinheiro e comprei. É diferente. Mas aí, o que o empresário faz? Eu nunca fui funcionar. Sempre fui funcionar na minha vida. Porra, e tu ganhou dinheiro pra caralho como funcionário? Ganhei um pouquinho de dinheiro, cara. Não, um pouquinho o caralho. Tu comprou uma Ferrari... Ele ganhou mais que eu, mano. Mas um pouquinho. Então tem que custar uma Ferrari. Hoje? Não, a tua. Tu pagou quanto? Ah, puta, na época, irmão. Milhão, milhão. Não, não chegava nisso. Era uns 700 contas. Nossa. Mais ou menos. Hoje tá tudo muito absurdo. Aí dava três meses e ele ia pra uma Cayenne. Não, eu trocava muito de carro. Tu vendeu a Ferrari em três meses, cara? Não, o Bola, ele fica três meses com o carro. Pô, mas também não dá pra andar de Ferrari em São Paulo. É, tem isso, tem isso. É verdade. É muito duro, é... A Cayenne é mais alta, não. Não sei no monte de carro. É, é SUV. Você não gosta de carro? É mais altinho. Não, eu gosto. Eu só não gosto. O que carro você gosta? É o Tesla. Porra. Um belo carro. Caralho. Eu fiquei babando. Você não pode ter no Brasil que você não tem onde carregar, mas é bom. Pô, na casa? Pô, o carro tem três iPads. O carro tem três iPads. Pô, é 400 quilômetros de autonomia. Beleza, vai pra Ribeirão Preto. Ah, e fudeu, fudeu, fudeu. Você não tem posto pra carregar o bagulho. Fudeu, fudeu, é verdade. Então é difícil. Mano, eu tô meio louco, eu acho. Eu tô meio... Belo carro. Eu tô meio tonto. Não, eu fico tonto em direto. Tu tomou hidromel, pô. Não, não, não. É barato mesmo. É bom isso aqui, hein, cara? É gostoso. Oh, é gostoso. Docinho, quer mais? Não, obrigado, obrigado. Tô de boa. Mas eu fico em direto assim, me dá uma tordoada. E por que que vocês decidiram se unir pra fazer um podcast, cara? Eu vou te contar. Cara, foi sem querer também. Conta a bola, conta a bola. Conta a bola. Ele tem um canal na Twitch. Aí tava lá, pô, passa aqui em casa um dia, eu fico jogando videogame com a turma e tal. E eu curto jogar. Não jogo online, mas eu curto jogar videogame. Falei, ah, vou aí, carica. A gente encheu o saco, a gente xinga os caras aí que fizer perguntas e tal. E aí o dia que eu fui foi muito legal, cara. Deu acesso pra caralho, deu, porra, bastante. Aí na segunda vez que eu fui, né? Aí ele falou, pô, vem de novo. Não, foi na primeira. Não, a galera já começou. Ah, não, aí a turma. Porra, faz um podcast. Faz um podcast, leva muito. Pô, a gente banca. Faz um podcast. A gente banca. Aí eu falei, bola, acabou o negócio. Aí eu falei, não, cara. Esse resultado aqui, ó, vamos analisar. Nós podemos ser patrão. A gente fica, ah, a televisão aqui é colar. A gente pode ser patrão, porra. Vamos, bola. Ah, não sei, caralho. Vamos ver. Vamos ver. Pode ir. Aí o Cadu, né? O Cadu é um órgão do bola. Ele não é um membro. É o terceiro braço e um terço do cérebro do bola. E a piroca também, que a do bola não funciona. Ah, sim, ele pega a do Cadu. Aí eu cheguei pro Cadu. Né, Caduzinho? Cadu, eu só dando os prints das paradas pro Cadu. Falei, Cadu, a avenida tá aberta. Vamos que vamos. Vamos ser donos do nosso negócio. Vamos ser felizes. Nós somos amigos, cara. As pessoas imploram da gente junto de novo. A gente ficou 20 anos no ar todo dia, meio dia, brigando pra caralho, desentendendo. Não, foi muito legal. É uma companhia. Essa porra é uma companhia. Total. Pô, vamos voltar, meu. Vamos ser dono. Ah, vai ver essa merda aí. Vai. Eu peguei o Cadu, Cadu. Vamos, vamos, vamos. Tamo aí, velho. Quatro meses depois. Cinco meses depois. Sem querer pra caralho. Sem querer pra caralho. E aí, tamo aí. Sem querer. Porra, com cinco dias já tava com 100 mil inscritos, brother. Sim, não, tá indo muito bem, pô. Entendeu, brother? E obrigado ao Flow, galera. Tica da Catiquest, é nóis. Mas, ó, posso falar. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Vocês têm uma energia muito boa. Valeu, cara. Eu tô me sentindo muito bem aqui. Que bom. Que bom. Eu não conhecia nada de podcast. Legal pra caralho. Não sou um cara, não sou de ver o tudo. Vocês são topzera mesmo, velho. Eu conheci o caralho, pô. Tu já foi no Podpap. Não, eu conhecia o Flow e o Podpap. Mas não conhecia a podcast. Eu não sou de ver podcast. Não entrava no YouTube. Tá, mas aí... Eu conheci a vida da turma falar. Mas eu imagino que pra vocês deve ser muito fácil fazer. É, vocês já faziam. Vocês já faziam, né? 20 anos já, mas já tinha 20 anos atrás. Mas esse microfone, cara... Tinha um microfone, chamava um convidado na rádio. A diferença é que tocava música. É. Agora é melhor. Só isso. Agora vocês são mais livres. Agora dá pra você bater mais papo. Vocês estão gostando? Estamos, cara. É diferente? É diferente? Da rádio que você vai dizer na rádio? Por uma coisa. O horário tem que começar a mente. A rádio é foda. Tem um locutor que entrega a rede, trilha. Tem um monte de diferença. Sonora, do tipo... É, o podcast é mais de boa. Rede Jovem Pan. Ficava cinco. Lembra a bola? Quatro. Pra entrar pro Brasil inteiro, né? Dois. Um. Lembra? Jovem Pan. A gente botava as vinhetas. Operar uma rádio. A rádio não morre, né? Eu operava. O bola também. Então, ia pra música, break. A gente... É um organismo vivo, aquela porra ali. A rádio é mais complexo um pouquinho, né? Não, com certeza. A gente quer ser mais de boa. Você serve o microfone. A gente atrasa aqui direto, é. É, senta com os amigos e bate papo. Isso que é o bom da parada, né? Eu tô apaixonado, brother. Tá mesmo? Rádio depende do que você vai falar. Não, não, mano. Desde a Twitch. A Twitch me deu o sinal, assim. Graças a uma empresa de computadores. Pode falar. Pode falar. Corsair. O Foca, né? Que é um cara. Você conhece o Foca? Conheço, conheço. O Foca, porra. O tio dele era meu iluminador na RedeTV. Caralho. Caralho. E aí, o tio dele curtia muito a minha pessoa, assim. Era muito querido, o Curan. E aí, um dia eu fui na BGS. Eu sou muito ligado a game. Eu sou muito ligado. Da hora. Eu curto, né? Aviação. Eu sou maluco. Gosto de muita coisa. Você gosta dos flight simulators? Gosto de... Eu, porra, desde 2000. Onde que é? Aprendi a todos os comandos. Ele pousava com o Gordon no Rio. Isso do Mon era a zoeira. Era a zoeira que a gente tinha. Ele manja muito. Lembra do frango? Não. Mas eu curto aviação. Aprendi muito de aviação com flight simulator. Que eu ia lá, linha manual. Fiquei mó loucão. Aprendi a gostar de aeronave. Você já voou? Já não? Opa, já peguei na mão. Já troco a ideia com o piloto. Já manja. Opa, tem que ir a carteca, entendeu? Mas eu já pilotei aquele extra 300. O cara não levou uma... Aquele que faz acrobacia, tá ligado? Sério? Da esquadrilha da fumaça? Não. É o Tucano. Não, é o extra 300. Bola manja pra caralho de avião também. Eu gosto. O extra 300 é um avião que faz acrobacia, tá ligado? Aquele que desliga. Tá caí, tá caí, Jean. Manda aí. Extra 300. Ele vai mostrar o avião aqui? Vai, vai, vai. Então, o extra 300... É, aí o extra 300... Aí eu cheguei pro... Da hora, bonito. É, aí eu cheguei pro cara... Esportivo. Dois lugares, né? Eu fui na frente e o piloto ia atrás. Aí o... Ah, tu foi na frente. Da hora. É, na frente, na frente. Aí eu brincando com o piloto antes, Aí o cara, pô, você manja mesmo. Comecei a trocar umas ideias. Como é que é o flap e tal, caralho, não sei o quê. Aí o head do avião, como é que funciona. Pá, 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 mancha e tal. Perna do vento, caralho. Chegou lá em cima, o maluco mandou pra mim assim. Aí, bonitão, você não manja? Aí, bonitão, você não manja? Faz um oito e meti na cabeceira do pisto também, por favor. Aí eu falei. Beleza. Aí. Tá na tua mão. Aí eu pá. Eu falei, caralho, só dei um. O bagulho tava na minha mão, tá ligado? Aí eu peguei, fiz o oitinho e botei na cabeceira da pista certinho. Sabe o carro? Aqui, ó. Só. Aí ele. Muito bem. Ele pega, faz assim, e bota de cabeça pra baixo e passa de cabeça pra baixo e faz assim. Caralho. Mara... Um dos dias mais felizes da minha vida, cara. Tu não se cagou, não? Não, cara. Eu adoro aviação. Não. Eu sou apaixonado. Até aí, tudo bem. Eu sou apaixonado por um avião chamado SR-22. Eu um dia ainda vou ter um. Põe na tela. Da Cirrus. É um carro, tá ligado? Eu sou apaixonado por esse avião. Eu sou louco por esse avião. Quanto que custa esse? Ah, ele deve estar um milhão agora de reais. É. Repete o modelo pra mim. SR-22. Cirrus. Ele... A concepção dele é você ter o seu avião pra fazer show, tá ligado? E você, tipo, dirige, é pai, mãe e dois filhos. Sabe assim, um avião, carro por dentro, interior, se você quiser. Eu sou apaixonado. Gente, eu sou um Cirrus maníaco. E eles lançaram agora o Cirrus Jet. Ele é da hora. É lindo. E por dentro é maravilhoso. Olha isso, parece um carro. Ih, caralho. Legal mesmo. É legal pra caralho. Animal. É manche lá de esquerdo. Essa aeronave é foda. Eu sei mexer todos os botõezinhos ali do GPS, tá ligado? Que loucura que custa um milhão de reais essa porra, né? É, custa um milhão. Tem carro que custa isso? Agora, quer ficar louco? Põe pra mim, por favor, aí Cirrus Jet. Esse é foda. Isso é o lançamento dos caras, meu. Olha, é uma turbina só, mano. Caralho. E essa porra é o seguinte, deu pau, aperta o botão, tem um paraquedas. Esse avião tem um paraquedas. Caralho, é bom demais. E outra coisa, esse avião é o seguinte, se o piloto passou mal, você tá dentro desse aí, o Cirrus Jet, ele tem um botão ali que se aperta, ele pousa sozinho. Nossa, ele é modernão, né? Por dentro, parece até foda. Não é foda. Isso aí é... Esse é o quê? Esse é duas milhas? Não, esse aí é muito mais. Ah, é? Esse não é meu sonho, não. Esse não é meu sonho. Meu sonho é o Cirrus Jet. Pô, peraí, precisa aí quanto custa essa porra? Ah, é muito caro, velho. Tipo, uns 20? Não sei, deve ser. Acho que ele não chega a 20, né? Mas o SR-22 usado, você consegue os 700 mil reais, 800 mil reais, você consegue ter um. Entendi. Um dia eu vou ter pra fazer meu show, sabe? Vou ali, vou pilotando, vou curtindo, vou fazer meu show. Imagina, Batman total. Um dia eu chego lá, porque ele é gasolina de aviação, ele não é um avião tão absurdo, assim, de manutenção, entendeu? Tá dizendo aqui 2 milhões de dol. Eita. O Cirrus Jet. 12 pau. Ah, o Jet. O Jet. Até mais, se for trazer pro Brasil, né? Não, não, no Brasil é um absurdo. Mas o SR-22 é um avião que, caralho, eu ainda, eu quero fazer o curso, eu quero, sabe? Eu quero limpar, eu quero trocar o... Tá ligado? O que que falta pra tu fazer o curso? A minha mulher falou que se eu fizesse, ela ir embora de casa. Eita. Porque ela não quer que você morra. Por causa de criança, essas porra. Se quiser ser piloto, você vai morrer. Mas eu explico pra ela que o avião é muito seguro. Ah, uma mulher com dois filhos é foda. Tem uma manas. Pô, então você não pode sair de carro. É bom, arrumar tá muito mais que aviação. Não, mas eu queria muito. Eu fui convidado até pra fazer o curso, né? Eu curto muito Embraer. Eu tô pirando que a Itapemirim agora é avião. Você viu que a Itapemirim agora tem a companhia aérea? Eu vi. Do caralho. Eu até comento nos caras, falo, mano, que da hora ver esse avião amarelo, Itapemirim, tá ligado? Eu falo, porra, um tribo, eles moravam no imaginário, de ir pro Nordeste, de ir de um ônibus, né? E ver o avião, eu, porra, eu comento de boa ali pros caras, falo, mano, que da hora. Então eu curto Airbus, eu estudo painel. Eu curto aviação. Curto. Amo. Sou apaixonado. E o Bola conhece de modelo, mas não é... Não, cara, eu gosto de... Eu era moleque, eu tirei PP. O que que é isso? Voava piloto privado. Tá. Voava monomotorzinho, mas de zoeira. Tupizinho, né? Tupizinho. Eu queria voar sempre, eu quis voar de helicóptero, mas o helicóptero é muito mais caro. É três vezes o preço de você tirar um brevê de avião. Mas, cara, eu gosto de... Por gostar, não sou entendido, não é uma coisa que, ah, eu vou querer ter um avião. Não quero ter um avião, porque eu não tenho onde guardar. E por que que tu entrou na pira de tirar o PP, então? Porque eu queria fazer de helicóptero. Eu falei, vou fazer de avião primeiro, eu vou pegar o gosto, eu vou fazer o de helicóptero. E eu vai depois... Mas era pra trabalhar nisso? Cara, era mais prazer, cara. Era mais uma coisa que eu curtia, não era muito pra trampo. Aí eu fui, mas a hora que eu vi o preço do helicóptero, eu falei, fudeu, cara. Isso aí, durante o pânico ou antes? Não, antes. Eu tinha 18 anos. Ah, molecão e tal. E qual que foi a sua pira, assim, depois que você ganhou dinheiro pra caralho, você comprou carro? Sim, sempre gostei. E teve outra pira, assim, de gente que ganhou dinheiro? Não, cara. Só o carro foi o que você mais gastou, sim? É, eu gastei dinheiro com carro. Bahamas, escândalo. Não, isso eu já ia sem dinheiro. Não só de dinheiro eu ia, devia pros amigos, sabe? Presta uma grana, tá deputado. Entendi. Literalmente gozando com o pau dos olhos. Exatamente, exatamente. E aí, cara, a gente... Puta, o meu foi carro, cara. Sempre foi carro e moto. Sempre fui apaixonado. Uma Harley Davidson. Não curto. Qual moto você curte? Eu gosto de Ducati, eu gosto de Triumph, eu gosto de... Elas são umas motos mais esportivas, essas? Depende, cara. Eu tive Triumph e as Turing, a estradeira, tipo GS 1200 BMW. Eu gosto de... Hoje em dia, assim, eu tive... Motão, esse é motão, moto grande, né? Eu tive muito Speed quando era moleque, as Speed, as Speed. Eu não... A custo, eu não sou muito fã. Entendi. Moto boa, mas não sou muito fã. Na época do Pânico, rolavam umas paradas que eram bem pesadas. Não pesadas de ser, tipo, nocivas, mas eram umas paradas que, tipo, você, pra fazer, tinha que lidar muito bem com o seu ego interior, de certa forma, né? Sim, sim, sim. Como que era pra você? Pra você, principalmente, eu sei que passou por várias... Puta. Várias paradas, pegadinhas e tal. Ficar pelado na rua, já. Como que era pra você? Você, tipo, vinha lá da sua família, aí encontrou um emprego, e aí o emprego falou, mano, você tem que fazer essa parada louca aí, vai lá. Eu comecei a fazer essas porra, porque eles deram uma ideia uma vez numa reunião, e os caras falavam, vamos fazer cinco maneiras de depilar. Então, pega um depilado do negócio, cola a porra do negócio, e um cachorro puxa. Aí cola o negócio, joga um saco de batata, e o último colava o negócio, amarrava numa Ferrari, a Ferrari saia correndo. Da hora, primeiro, mesmo. E era pro Rabin fazer, o Fábio Rabin. Ele é peludaço, ele parece um carpete, irmão. E ele cagando. Eu falei, caralho, já tinha que ser bunda mole, eu faço essa porra, velho. Mas achei que era um. Falei, vou fazer um e beleza. Puta, me fudi, arrancando sangue, barba com... Pô, arrancou sangue da cara, velho. Caralho. O nego depilou a boa barba com cera. Mas beleza, foi que acabou, né, meu? Puta. Foi bem pra caralho. Foi bem pra caralho. Puta, criamos cinco maneiras. Vamos fazer agora cinco maneiras de fazer churrasco. Pô, o que que vai ser, caralho? Eu, na frente de turbina de avião, cheio de carne pendurada. Deitei numa fogueira, com as carnes penduradas, e comecei a fazer um churrasco. Um monte de merda, velho. Um monte. Eu via que os negros davam ideia. Quando dá ideia, é do caralho, não é? Você fala, vamos fazer isso. Puta, que legal, cara. Muito foda. Puta, vamos, meu. A hora que você vê o negócio, você fala, puta, que que eu fiz, cara. Por que que eu cortei com essa porra? Porra, é. Que caralho. Eu fiz um bambolê de gilete. E eu comecei a rodar o bambolê, o bambolê me cortando. Aí, bicho, eu desci um escorregador com lixa no final. E caí numa bandeira de álcool. Eu não lembro disso. Porra, irmão. Me doía pra cá. Quebrei costela. Me fodi. Puta, meu. É cada uma que eu... E aí, como que é? Eu tomei tiro de paintball no meio da cabeça, porque eu era o John F. Kennedy. É, pá. Só desceu o sangue, assim, ó. É porque bola de paintball é... Paintball dói, cara. É, dependendo da distância também. Paintball é um negócio maldito, cara. Aham. E fiz muita bosta, cara. Muita. E aí, como que você lidava isso internamente, assim? Você fala, caralho. Depois você não pensa muito, irmão. Entendi. Você vai na vara uma. Ah, você vai, cara. Você fica pensando pra caralho, você não faz. Tem coisa que você não... Eu fiz aquela cena do... Da porra do Dig Sola, dos Jogos Mortais. A banheira com seringa. Ô, irmão. É o pior que eu lembro de estar vendo essa parada. Pra achar a chave. E, meu, e sair com a seringa tudo enfincada. Ah, isso dá uma aflição, cara. Puta que pariu. E eu falei, eu não sei onde esses caras pegaram a seringa, velho. Puta, se tiver uma lepra, uma desgraça, eu tô fudido, né, meu? Mas, bicho, mas é o que eu te falei. Você vai, você faz e... Você faz e foda-se, velho. Faz mega absurdo. Se você ficar pensando, você não faz. Teve alguma coisa que você falou, mano, isso eu não vou fazer. Cara, pra você ver, duas coisas eu falei. Eu não salto de paraquedas e eu não pulo de bunny jump. Isso eu não faço. Bunny jump? Não. Essa bunny jump eu cago também. Vamos pular de paraquedas. Eu falei, não, caralho. Não, não, que eu tô fora. Vamos pular de paraquedas. Eu falei, não. Porque vai jogar o cachorro, vai pular cachorro, as meninas, o anão. Tudo que é negro vai pular. Eu falei, puta. Pô, Chuchu, você não quer ajudar o programa, porra. Eu falei, não, eu não quero ajudar. Pô, depois de tentar, dá pra você seguir. Eu lembro de você quebrar a costela também. Quebrei a costela. Puta que... Bicho, aí eu falei, tá bom, eu vou. Mas quebrou a costela, tipo, bora quebrar a costela? Não, não, não. O cara foi fazer um... Pular com o negócio, errou, pulou na minha costela. Rebentou. Eu já respirava assim. Caralho. Você não consegue respirar, é uma bosta, velho. E aí, vamos pular de paraquedas. Eu falei, vamos, cara. Ele só ri, né? Foi uma risada. Mas tomei que é motivo de paintball, veio uma vez só na vida. Mas fizeram na maldade. Levaram a Ferrari, a Ferrari do paintball. Mas você acha que no meu era os paintball bosta. Botaram o... Não, mas o pior era visado. O meu não, né? É, avisado. Aí tomou tiro. Entre a trairagem e a... E sem proteção, porra. É. Até hoje eu tenho a marca na bunda. Eu tenho uma... E foi um paraquedas. Aqui na bundinha, assim. Aí você foi no final das contas. Eu falei e voou, né, meu? Puta, vai tudo mundo e eu vou, cara. Não vou ser o arregão. É, meu. O pânico tem muito essa porra. Vou eu estragar o bagulho? É, o arregão. O cara vai estragar o negócio. Não quer. Eu falei e voou. Eu quero o bagulhinho. E o irmão. Eu saltando. Babamos tudo, mano. Era eu e o anão chorando no avião. Que caralho? Porra, puta que pariu. Bicho, saltei. O medo que eu tinha, tipo, de dar aquele fio na barriga igual montanha-russa, não tem. É zero. Porque você tá na mesma velocidade do avião. Então você não sente. Aí vem aquele puta ventão na tua cara. A hora que o cara abriu paraquedas, bicho. É mó porradão. Porradão. Beleza, eu pá. Aí depois ele me falou, acho que eu sosseguei a adrenalina. Meu nome, começou a ficar tudo preto, velho. E o cara levou a desmaiar. Puta, eu vou desmaiar. Fudeu. E assim, ó. O pousou. A hora que pousou. Bicho, pousou o negócio. Eu levantei depois de duas horas e meia dentro de uma ambulância. Caralho. De tão mal que eu passei, velho. Fiquei zoado. Bom, mas não arregou. Não arreguei, não arreguei. Mas a maior filha da putagem do pânico, pra mim, foi uma das pessoas com bolinha. Foi pegar o Gui Santana doidão, jogar ele, jogar ele no... Isso pra mim foi uma maldade doidão. Jogar ele aonde? De paraquedas. O cara apagou de cachaça. Apagamos de propósito. Ele bebeu de cair no chão. Tipo, quase como alcoólico. De verdade. Apagou. O cara tá apagado. Levaram o cara pra boituba. Botou óculos, botou a roupa e o cara desmaiado. Trocaram, paraquedas, botou no avião, instrutor e pula com o nego morto. Ele acordou, ele acordou... No ar, cara. Aí ele acordou no ar. Acordou no ar. Acordou no ar. Não, não, não. Não, não. Não, não. Impossível. Ele acordou no ar, porque já tava meio na hora. Ele parou de beber três horas da manhã, era mais seis e meia, já tava começando a querer voltar. Imagina quando o cara volta, do lado da anestesia, ele volta caindo. Imagina que... É muito engraçado isso aí, depois ver isso aí. Eu na porra do caixão no aniversário, cara. Eu não entendia nada. Isso eu vi, eu lembro. Eu apaguei também. Eu bebi tanto, mas tanto, velho. É a hora que eu acordo, uma menacia, eu comecei a ver um padre. Eu falei, que porra é essa? E os negros, meus amigos, chamaram meus amigos, cara. Todo mundo em volta do caixão. Pra ser bem verídico o negócio. E não o negro que trabalhava no pânico. Sim, mas eu tô chapado. Chamaram você, o Monark. Eu tô chapado. Boa. Só que me faltava agora. O bagulho dele me deixou louco. Então fuma. Não, mas eu já tô, já tô perna formigando, eu tô ligadão, eu tô assim, ó. Igual o Prince com o microfone do Michael Jackson, assim, ó. Eu tô ligado. Fudeu, cara. Me deu onda. Puta, que frouxo, hein. Puta vida. Sério mesmo? Eu esqueci que eu tava falando. Tá bom, não precisa avisar. Tava falando do caixão. É, aí, bicho, eu acordei, não entendi nada, cara. Você vê se decidiu o Carlinhos, os caras tiraram o Carlinhos no fim da matéria, de tanto que ele gritava, bêbado. A gente, o busão, aquele busão balada, pegou a gente na... Eu e o de vovó uma falda. Pegou a gente, dez da manhã na band, e isso aí aconteceu nove da noite. Então, você imagina o tanto que a gente parou nos três puteiros, e nós bebendo, irmão. Ó, você não tá entendendo. Na hora que foi a casa, eu desmaiei, eu caí, que eu não lembro. Eu acordei o dia seguinte, na casa do Carlinhos, e fala, sabe quando você fala, cara, onde eu tô, cara? Meu Deus do céu, o que que é isso, cara? Eu fui lembrado... Se bebendo um caso, tá... Exatamente, eu fui lembrado das coisas da matéria quando eu assisti Domingo no Pânico, ao vivo. Caralho. Isso é coisa que eu não lembrava que tinha acontecido. Isso é muito louco, né? Eu olhava e falava, cara, eu fiz isso, puta, eu de bloco, de lapela. E o busão rolando. Fala do busão, depois eu vou falar do busão. Nós vamos fazer. Ah, tá. Vamos fazer o busão. E aí, bicho, eu com lapelinha... Feste. E bicho, e a menina, vamos pro banheiro, eu vamos pro banheiro, caralho. Mano, entendo o banheiro, Camilo, e falando uma pá de barbaridade, irmão. E todo mundo escutando. Porque o lapela é ligado. Caralho. E eu, caralho, te chupatora, filha da puta. Os caras chorando de vir fora. E eu falando bosta pra cacê, você não tá entendendo, irmão. Eu falei, meu, da hora que eu vi a vergonha que cê vê sobra, cê fala, bicho, o que que eu tô fazendo, velho? Tá aqui, pariu. Que doideira, cara. Doideira. Minha mãe viu isso. É, meu, puta, cê fala, bicho, meu. Puta, todo mundo vendo que eu tô completamente louco. Ô, descer de cueca na zona de cara de voar uma falda. Não dá, cara. É uma puta situação. Você tá falando pra mulher que tá chupando inteira de voar uma porra, cara. Não dá, cara. Mas o da hora é que, tipo, você viveu essas loucuras, mas tá todo mundo cagando no final das contas, né? Sim, sim. Naquela hora você fica pensando, caralho. Não, depois você vê, você fica meio, porra, pra cacete, que bosta, né, bicho? Sim. Mas, bicho, a gente dá uma risada pra cacete. No final ninguém liga, né? As pessoas até gostam, na verdade. Ria pra cacete. E depois fala, ô, bota o teu inteiro pro aniversário, foi do caralho. E não sei o que. A primeira tatuagem que eu fiz na vida foi na cabeça, que é o bolinha fazendo assim. Tá aí até hoje? Tá aí, ó. E eu fiz na cabeça porque eu falei o quê? Bicho, eu vou fazer, eu não tenho tatuagem. Eu vou fazer o cabelo cresce e tampa. Ninguém vai ver. Pô, mas na cabeça deve doer pra caralho. Doeu, doeu um pouco. Mas eu falei, foda-se, mas pelo menos tampa. E eu ninguém, eu não tenho tatu. Hoje tudo bem, fodeu. É, é verdade. Agora você tá... É, mas a primeira que eu fiz aqui. Fiz, ganhei de presente de aniversário também. Vai ganhar tatuagem? Eu não quero. Não, mas você vai ganhar. Mas eu não quero. Mas não, já ganhou. Eu, porra, bicho. Eu não quero. Eu fiz na cabeça, velho. Então, essa pegada do pânico de ser fundo. Não, não tinha. Não sei, você era doido demais. E não tinha, não quero, irmão. O Bola tem a Libertadores, ele tem a Copa do Brasil tatuado. Se o Palmeiras ganhasse, tinha que tatuar. Mas isso é apostável, é apostável. Que loucura. Se ganhar, eu falo. Cadê, bom, a gente tomar a Libertadores. Libertadores? Eu falei, se eu apostar, se ganhar, eu faço. E tu não tem nada. Não gosto de tatuar. Não vai ganhar, foda-se. Também sou meio assim. Mas ganhar, eu fudi, é. Deus me deu meu corpo lindo, eu não tatuo. Puta, ele vai meter essa mesmo? Vai, vai. Bom, essa parte do lindo realmente é foda. Mas é que, olha, você meteu a tatuagem no pescoção, tá vendo? Aí, legal, legal. O Jean meteu a tatuagem no pescoção igual. Igual? Caralho. Bacana. O Serginho também. Eu vi, eu vi, eu vi também. É verdade. E eu tinha que fazer também. E você não fez. Não, eu só peidei pra caralho. É, você sabe que a galera do Raimundos, na época, o Caniço, os caras também tem a logo do Raimundos assim na perna, também tem essa onda aí. É, é uma seita, meu irmão. Eu tô ligado, o pânico, porra, meu irmão, mais seita que o pânico, ó, na boa, velho, vai demorar pra acontecer. Eu também acho, também acho. Vocês não tem noção que era reunião, era muito seita, dava merda pra um, dava merda pra geral. 20 anos que vocês estão ali, que vocês ficaram ali, realmente, meu amigo, pra chegar perto aí, puta que pariu. Ali foi foda. E muito sofrimento, porque imagina você tá na TV aberta com Gugu e Faustão. E fantástico, né? E você dando uma perocadinha de leve, vocês viram, sabe? Até o dia que a gente ganhou do Fantástico. Era uma coisa que a gente falava, a gente não imaginava, a gente foi, mano, beleza, estamos indo bem, mas nunca nós vamos ganhar do Fantástico. Esquece. Ganhar do Fantástico é o seu maior programa de audiência no Brasil. Era muito absurdo, cara. Com a verba que a gente tinha, tá destacando. O dia que a gente ganha, a gente não acreditou, cara. Falou, meu, cara, o que nós fizemos, cara? Era 40 pontos, quando a gente começou o pânico, o Fantástico dava 40, a gente... 2, 3. 3, é. Um dia a gente vai passar. E se chegar a 40 pontos? Não, não. O Fantástico foi... Mas nós demos o 18, né? Demos o 18, os caras 17. Os caras 16. Pico, foda-se, mano. Eu lembro que o pânico na época era tipo a revolução da TV brasileira. Era. É porque a gente, puta, a gente começou zoando demais, né, cara? Era uma liberdade, é isso que tá. A revolução na mídia vem com a liberdade. A hora da morte, o nego não acreditava. Você ia chutando coisa de vendedor na rua. Pô, aí arregaçando, irmão. Se quebrava. Pode ir. Eu tô muito louco. Com o quê, meu? Não sei. O cheiro do baseado. O cheiro? É, eu fico louco. É como se eu tivesse fumado. Puta que situação, irmão. Cara, vou te... Tá que bosta, bicho. Vou te falar que isso aí é um... Tá louco o cheiro, mano. Olha, sério, mano. Eu tô loucaço. É um superpoder que muita gente gostaria de ter, cara. É, pera, pera. Porra, mano. Porra. Se eu soubesse que eu ia achar a paz só com o cheiro... Dá pra ficar louco. Dá pra ficar louco desse bagulho aí. Né, Renatão? Quando aqui nós vamos pra zona. Não pode, Renata. Não pode. Renata não pode ir pra zona. Você ficou bom? Já, já passou a loucura. Não, fui tomar um aço. Pô, tomou dois segundos ali, Renatão. Não, não, mas não é isso. Eu pego em direto. É sério. Que viagem. É um superpoder. Não é um superpoder. É assim, é assim, porra. Todo tabagista. É que eu sou tabagista. Ah, eu não fui. Eu não fumava. Não, eu tô afastado do tabagismo. Tá te dando gatilho? Não, tá me dando gatilho. Cara, eu não vou mais fumar. Pode fumar, cara. Pelo amor de Deus. Não, monarca. Não, não. Não fuma mais. Fica à vontade. Ele tá ficando louco. Ele já não é normal. Não, não é. Ele vai dar um bizinho nele, cara. É que eu tenho toque. Eu tenho toque é o seguinte. Ah, vá. Como eu sou tabagista. DDA, toque. Pô, detorre-me o meu saco, né, Bruno? Vai, vai. Como eu sou tabagista. Ex-tabagista. Ex-tabagista. Eu trago, normalmente. Se eu sento um cheiro de... É um tipo um hábito, tá ligado? É uma mania que eu tenho. Então, tipo, o Danilo ontem fumou um charuto no estúdio. Eu tava... Me deu até... Sabe, tá ligado? É, dá vontade, né? Não, o charutão, o tabacão. Pô, meu olho brilha melhor, meus fluidos melhoram. Sabe qual é? Ele falou, tem problema fumar. Falei, zero. Aí eu fiquei... Fala assim mesmo. Aí eu falei, zero, pode fumar. E aí... E aí, velho, eu tava tragando aquele charuto ali. Mas beleza, charuto, né? E essa porra, veio uma fumaça e eu... É normal, é um hábito de tragar. Eu traguei isso aí, essa... Caralho, que pira, né? Não é pira, mano. Sério, toda pessoa que fuma maconha perto de mim me dá nóia, eu fico... Eu fico formigando. Ainda bem que a pessoa não tá cheirando cocaína, senão você tá morto já. Não, é diferente. Não, cheirar cocaína não dá nada. Ah, essa é de balada. Ainda bem, né? Essa é de balada. Porra, maçãzinha é da hora, hein? Não, é cheiroso, gostoso. Caralho, gostoso isso aí. Eu não posso. Meu médico me proibiu, cara. Porra, essa daqui... Porra, essa é irada, hein? Mas esse aqui tá de boa. Fumar? De boa? Pode fumar maconha, cara. Eu vou fumar mais não. Não tem problema, pode? Não vou te dar gatilho. Não vou, não vou. Caralho, bola. Passou uma balada na tua frente aqui no programa que tu não tem ideia. Nem vi, cara. Caralho, o cara tá vendo o flow ali no... Tá vendo? O cara é dormido. Que lê chato. Caralho, agora desligou, agora desligou, agora desligou. Não, eu monitoro. Você desligou. É coisa de televisão. Eu sou nerd, cara. Eu sou nerd. Você parece um... Tem quantos caras vendo aí no YouTube, então? 50 e... Tá bom pra caralho. Chegou a 51 aqui, uma hora. E na Twitch? Na Twitch, nesse exato momento, tem 5.900. Então aí, ó. Tamo bonito na fã. Tamo bonito, tamo bonito. Salve, galera. 48 mil. Tava 58 e foi pra 48. Isso é porque tu falou que tava chapado e subiu. Exatamente. Aí os evangelhos... O cara tá chapado com a fumaça, velho. Não, mas eu fico... Eu fico... Nunca falaram isso pra você? Indireto? O fumo indireto é foda, velho. Não. Tá magia de indireto, velho. Mas é que de maconha, nunca vi ninguém chapado de marom. É, não. Ah, já vi sim. Você pode falar que tô respirando gás carbônico, você fuma indireto, tá? Mas é você ficar chapado... Eu tô um pouco. Confesso. Você já ficou chapado na sua vida? Já, eu fiquei o braço... Já ficou chapado na sua vida, carioca? Eu tô te falando sério, velho. Já ficou mesmo? Já, brother. Eu sei o que é o efeito, brother. Entendi. Tô ligado, parece que eu tô assim, tá ligado? Isso é cocaína. Não, não, mas é... Mas é isso aí. Não vai fumar crack, pelo amor de Deus, velho. Não. Não mata ele, velho. É fumaça. É sério, eu peguei... Eu pego uma onda, vocês não pegam, não? Uma onda... O cara fica louco com óleo diesel, mano. Porra, mas... De busão. É interessante que, assim, vocês... Eu esperava que, com todo respeito, mas que a galera assim da TV, o caralho, não sei o que, eu fosse mais legalize. Mas a gente não é uma galera da TV. Eles são da rádio. Mas ficaram 15 anos na TV. Ficamos 15 anos. Mas assim, na TV tem muito legalize, tem muito. Mas isso é engraçado, sabia? Eu não sou legalize, não. Não, não, um monte de gente, tipo, encontra a gente e fala, caralho, Bola, achei que você era um puta loucão, você dava umas putas cheiradas, porque as coisas que você fazia... Falei, gente, eu malho é malho, eu bebo. Mas bebe de cair na balada, tá? Sim, sim. A Asa 70 era carregado igual o Corpo GML. Mas agora parou, né? Sim, diminui bem, não bebo mais. Quantas vezes você saiu do A Asa 70 carregado? Ah, não lembro, cara. De sair igual o Corpo GML. A gente tomava tequila, dava torre gêmea. Caia no chão e morria, cara. Caralho, aí é foda. Não, de bebida alcoólica eu fui muito louco. Você bebeu bastante também? Alcoolismo, sim. De vodka, no auge, assim, a balada é direto. No pânico vocês bebiam muito, não? Tinha matéria que, porra. A gente jogava bola... Não, todas as matérias? Eu, a Mauri, todas. Ah, não, a Mauri, mas quando você fazia... Deveria ser muito louco fazer um monte de júri, né? É porque o cara duvidava da tua cachaça. A melhor coisa era jogar futebol com os anãos, nós bêbados e os anãos sobrem. Eu chutava o anão na cabeça. Isso é maravilhoso. Não tá entendendo. O anão vinha, eu pá, o anão... Meu, mijava. A gente fazia o The Vodka Brasil, lembra do The Vodka Brasil? The Vodka Brasil. Tinha que cantar bêbado. A gente ficava, durante o programa, bebendo duas pessoas e no final tinha que cantar. Sabe o que é uma merda? Você vai gravar. Então, pô, beleza. Tem aqui as três garrafas de Vodka. Que horas são? Seis horas. A gente começa a gravar às oito. Mas começa a beber às seis. Não, e você tinha que beber e beber rápido, cara. Porque às oito você tinha que estar louco. Você não tinha tempo de tomar de boa até você ficar... Beber era um must. É. Então você pegava, você fazia o copo de Vodka com energética e... Mais um. Pau. Mais um. Pau. Aí tá bem? Não, todo de boa. Daqui a cinco minutos, irmão, você não tava enxergando mais nada. Esse é o pior. Quando bate assim... Então, aí a gente ia jogar bola com os anãos. Você imagine o que acontecia, velho. A desgraceira. Levantava os anãos a essa altura, velho. Saia correndo que, meu... E louco, mais louco de pedra, cara. Mas parece... Pô, confesso que parece loucura, mas parece muito divertido também. É. Parece... Isso não vou negar pra você. Não pros anões, né? Pros anões, não. 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 Pros anões, só esse caso, sim. Mas a gente mudou a vida de muito anão, brother. A gente mudou a vida de muito anão. Não duvido. Sabe por quê? Teve uma época que os caras estavam enchendo o saco de anão, tá ligado? E aí... E aí... E aí... O que que é, cara? E aí... Os caras, porra, estavam, tipo, comprando umas paradas, tá ligado? Tinha um salário, tava ganhando grano com o evento. E aí, essas entidades que estavam enchendo o saco, eu falo, vocês fazem o que pelos caras? A gente aqui, ó. Pergunta pro cara aí. Deu emprego aqui? A gente deu emprego pros anão, né? É, tá ligado? O cara tá ganhando dinheiro, tá fazendo show, tá fazendo... Pô, o Pedrinho hoje é DJ, ganha grana, amigo do Neymar, o caralho, tá ligado? Pedala, Robinho. Pedala, Robinho. Pô, os caras foram trabalhar em vários programas de televisão, ficaram famosos. Porque quando você fica famoso, que é o caso de vocês hoje, vocês estão entendendo o que eu tô falando. Ah, não faz essa cara de blasia do cara aqui. Globo, não vem não, caralho. O cara fica famoso. A Anitta é famosa, tá ligado? Não, não, você também é. Eles são super... Não vem não. Não vem não, Monarquia. Monarquia, porra, não vem não. Eu vou em qualquer assinante. Você tem nome de bicicleta, caralho, é fácil. Simplesmente caga pra minha existência. Mano, você tem a ver com a família da Monarquia, da bicicleta? Pior que não. Monareta, lembra? Puta, adorava. Monareta. Porra, ia agradecer, falar obrigado pela sua família. Fiquei feliz. Fiquei feliz. Fiquei feliz. Fiquei feliz montado em você. Foi muito feliz. Pior que saber que eles vendem até hoje. Salve, Monarque. Aê. Pô, podia total fazer uma ação contigo, né? Total de vir. Porra. Já tem um nome. É, ele tem um nome. E eu achava que era, que era da família do Monarque. Pior que não. É, então assim, eu acho que os anões, eles, porra, trabalharam bastante no pânico e alguns mudaram a vida. Ele foi da Monarque e, porra, não voltou pra Monarque e tá completamente... Não, e o Zina? O que aconteceu com ele no final das contas? Cara, o Zina desandou, cara. O Zina era meio noção, né? Não, assim, ele tomava remédio. Ele era esquizofrênico, não era? Ele tomava remédio e tal. E a irmã cuidava dele. A irmã cuidava e tal. Quando a gente conheceu ele, o pânico falou, pô, vamos ajudar o cara. Vocês deram uma casa pro cara, não foi? Deram uma casa. O cara, como ele ajudou a gente a fazer matéria, dar uma puta audiência. Enfim. E aí deram uma casa e tal. O cara da Globo merece uma casa. E aí, depois, cara, ele desandou, cara. Começou, não sei se andar com gente errada ou se meter em droga. É uma droga pesada, sabe? E fazer merda. Foi preso. Enfim, dando um tiro pra cima, sabe? É foda. Você dá pra um cara que já não tem instabilidade emocional. Você dá grana e poder pra ele. Infelizmente, é. É foda. Foi o que aconteceu. Ele tinha um contrato, cara, com a RTV. Que ele tinha que ser sóbrio pra receber. Que diante eu botar um motor de Ferrari num corcel com uma carcaça aposa? Sem suspensão, sem... Entendeu? É. Eu tô falando de um bagulho de maconha. Acho que eu vou fumar mais. Por favor, por favor. Por favor. E solta a fumaça pra cá, velho. Pô, esse cara tem, velho. Mas, porra, tu sabe pra onde que aconteceu com ele? Outro dia, não lembro. Outro dia onde eu fui cantar. Eu não lembro onde eu fui. O cara falou todo dia... É, porque o meme era que ele tava morto. Mas não é verdade. Não, tá vivo, tá vivo. Os caras falaram, nós vimos usina no centro da cidade. Um cara comentou comigo. Você tem visto usina? Eu falei, nunca mais, irmão. Foi, nós vimos ele andando no centro da cidade. Esse pai, ele vendeu a casa por droga. Caralho. Não sei o que ele fez. Não sei o que ele fez. Uma maconha por uma casa. Você troca? Sim. Ele tava caminhando... Eu troco. Eu já dei uma casa em maconha, já. Já. Mas ele tava andando no centro da cidade, todo fodido. Imagina se fosse legalize. Ele tava rico hoje, né? Porra! Verdade. Você ia tá rico. Eu ia tá investindo. Eu tinha uma empresa de maconha. Como é que é, brother? Se fosse legalize. Ah, tá. Startup, tá. Entendi. Pois é, pois é. Bolo é, sei lá. Não vou falar nada. Eu já tô muito judiado dos meus neurônios. O Bola mandando ele fumar. Cara, você me lembra muito meus amigos do Rio. Muito obrigado. Que bom, cara. Você também me lembra a galera do Rio lá que... Pô, você me lembra meus amigos de... Papo na rua de... Papo com o pé na parede, braço cruzado. Que medo! Super urbano. Você sabe que tem uma história muito legal do suburbano, né, velho? É. Era maneiro quando eu desci ali na São Gabriel, lá em Mária da Graça. Vinha descendo assim. Aí tem aquele monte de casinha assim. É uma ladeira, né? Aí os coroas assim no domingo. Pá, botava aquela cadeira de praia na varanda assim. Aí ficava esperando outro coroa. Aí outro coroa botava também. Daqui a pouco os coroas tão trocando ideia. E aqui, esqueceu? Os caras vindo com o passarinho. Os caras vindo com o passarinho, viado. É total... Cara, eu ia... Eu ia nos lugares que vagabundo fazia meio que... O encontro dos passarinhos pra cantar. Trinca-ferro, mano. É. Doideira só. Olha que pira. Os caras levavam os trinca-ferro pra cantar. Mas os suburbanos... Os suburbanos têm uma coisa bacana. Eu gosto de falar isso, quem é suburbano. Porque a gente passou a vida inteira. A infância inteira. Imaginando coisas. Que coisa é isso? Um brinquedo que a gente não tinha. Ah, entendi, entendi. A bola... O cara é muito louco, né? Porque eles passaram a infância imaginando coisas. Mas, claro, criança tem imaginação, né? É a única coisa que ela tem. Então, eu imaginava e não tinha. Então, quando você chega... Ninguém segura um coração pro suburbano. Você imaginou o tempo. Opa, caralho, meu amigo. Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Eu sei que eu tenho. Todos os videogames que eu não tive, agora eu tenho. É isso. Você morde. Olha o que você morde. Ninguém tira mais a... Você tá ligado? Tá ligado. Então, os corações suburbano é isso. O cara que vem do subúrbio, quando ele chega, é foda pra competir. É duro, porque o moleque imaginou a vida inteira. Se fudeu pra cara, fala assim, não, volta pra aquela porra. É, ele sabe, né? Não, 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 não. É, ele sabe o que é o outro lado da parana. É, dobra, dobra, dobra a aposta. Vamos trabalhar três. Eu vou até as quatro da manhã. Vamos, vamos, vamos. Foi exatamente isso que a gente fez, cara. A gente fez... O flow é o nosso all-in. Tá ligado? All-in. Como vocês se conheceram, cara? Um do Rio, um do Cunitiba, um do Rio. Pô, deixa eles irem lá, deixa eles irem lá, você pergunta. Irem lá onde? Ah, no nosso programa? No Ticacacá, Ticacacá, tá, pô. Se vocês puderem dar essa hora. Eu vou fazer uma curiosidade. Claro, pô. Não, cara, na real, eu sou do Rio, ele é de São Paulo, só que ele foi morar em Curitiba. Curitiba. Aí, dois anos depois que ele foi morar em Curitiba, eu não o conhecia, eu fui também. Aí, um amigo em comum reuniu a gente num dia. E o destino fez isso acontecer. Trocou uma ideia, o caralho. Botei aquele barzinho em Curitiba. Ele era meu vizinho lá em Santa Felicidade, porra. Em Curitiba. Aí foram dois anos de luta. Osasco. E aí o Flo virou. Que legal, fazendo dois anos fazendo podcast. Dois anos jogando dinheiro nessa porra. É. Ué. Jogando dinheiro, a gente pancando isso aqui. Jogando dinheiro. Pra hoje, vocês poderem fazer o Ticacacá. Aí, Ticacacacá, Ticacacá. Desde 2001, Tutinha inventou câmera com streaming em rádio. Então agradeço ao Tutinha. Salve Tutinha. É verdade, é verdade. Pega lá, 2001 Pânico transmitindo num estúdio streaming com câmera robótica Panasonic igual do Big Brother. Ele botou lá e a gente fazia um programa de rádio com o mesmo microfone, com o braço. É foda que esses caras realmente são os percussores do... Com certeza, com certeza. O Tutinha, vai na minha, Tutinha. E vocês também. Não, a gente tava lá, mas o cara que fez o bagulho, vocês fizeram. Mas aí, 2001, vocês streamavam onde isso? No Terra, a gente derrubava o Terra todo dia. A gente fazia até strip-tease, meu irmão. Caiu o portal. Strip-tease. Dona Poço Jordana entrava lá, uma rica, que queria tirar a roupa. Dava 70 mil pessoas, derrubava o streaming. Cara, 70 mil pessoas e ninguém meia um. Tirava o Terra do ar. Não, isso é ridículo. Era absurdo. Só tinha o Terra e tirava o Terra do ar. Caía. Pra tirar o Terra do ar, você tem que ter muita demanda. Porque hoje em dia... Impressionante, cara. Eu sei, mas a sua audiência é impressionante. Porque agora, nesse momento, tem 70 mil podcasts, 60 mil lives na Twitch. Entendeu? Tem a audiência que vocês têm hoje, mas naquela época não tinha. Então o cara ouvia a rádio e ia pra internet ver. Mas não tinha nem internet direito, tá ligado? Não tinha, não tinha. Mas é que a gente provocava a Buffer pra caralho. É o quadrado ainda. A gente provocava. Daqui a pouco vai chegar aqui a Poço Jordana. Aí não sei o quê. Você que tem internet... Como é que é o nome dessa tia aí, que eu não sei? Não, eu só quero saber quem é, que eu não sei quem é. Dona Poço Jordana. O seu botar um pânico aparece. É, é antigo. Não sei se vai ter isso, né? Deve ter. A mulher ficava pelada. Lembra do... Pô, isso aí foi do nosso lado. Elas entravam peladas no estúdio. Lembra do Notícias? Isso copiou das gringas, né? Lembra do Notícias? Aham. Não. Ela começava a dar notícias em roupa. As meninas que davam notícias tirando a roupa. Ah, claro que eu lembro. Em São Paulo caiu, elas tiravam uma peça. Sim, tá ligado. Ah, sim, 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 sim. Elas trabalhavam com a gente. Elas entravam peladas no estúdio. Eu, moleque, imagina. Você tava na diga. Você tava assim, nossa! Peitos. Mas isso copiou do gringo. O gringo que fazia isso, a gente copiou. Mas o segredo é esse. É. Quer ver a primeira treta de corte? Carioca e Alexandre Frota. É pra caralho. É um dos vídeos meus mais viralizados. Sério? Vocês tretaram? É um corte. Voou cadeira, irmão. Pega que é um corte. Voou cadeira. Não, ele tacou um negócio em mim. Isso é de 2004. Caralho. É um bagulho meio João Gordo. É um corte. Você concorda que é um corte do momento? Concordo. É um tempo. É uma situação específica que chama a atenção. Se você botar Carioca e Alexandre Frota, vai aparecer aí. Mas isso aí eu já contei esse podcast. Isso eu armei com o Alexandre Frota. Pra zoar o Emílio. O Emílio só descobriu depois que eu contei no podcast. Que eu também nunca tinha contado pra ele. Não! Filha da puta. Será que ele assistiu? Ah, deixa eu contar essa do Alexandre Frota. Vocês vão gostar. Vai, Matt Brown. De zoeira. Zoeira foda. Aquela pegadinha que você fala, mano, caralho, zerei o bagulho. Olha, eu tenho um jornal guardado até hoje. Eu gosto dessas. Essas pra mim valem. O Play. Primeiro reality show do Brasil foi Casa dos Artistas. Correto? SBT. Que o Silvio... Lembro bem. Silvão, Silvão. O Silvio pegou o negócio do Big Brother, olhou. Falou, não, quero caro demais. E copiou. Ah, certo? Gênio. Ele copiou. Gênio. Pegou o bagulho lá dos holandeses e copiou. E aí o Silvio fez o Big Brother. Foi do caralho. Puta sucesso supla. Bárbara Paz, Frota. No caralho, no caralho. Puta negócio legal. E aí o Frota tinha uma brincadeira de pegar o controle do ar-condicionado e fingir que tá falando no telefone. Olhando aquela porra, né, meu irmão? Eles não podiam ter nada dentro da casa. Tinha um maluco que trabalhava com a gente e imitava o Frota exatamente igual. Perfeito. Agora chegou a hora. Alô, fala, Frota. E aí, galera, vários com força, entendeu? O que é que eu lembro dessa porra? Tô aqui na casa dos artistas, tá ligado? Porra, maneira hoje aí. Vou votar. Porra, Ana Mari Alexandre, tá ligado? E era tu que fazia? Não, era o brother lá que trabalhava na rádio. Porra, que tu faz igualzinho também. É, sim. Mas agora, né? Na época não. Tá. E eu tinha que estar na mesa, porra. Tá certo. Olha lá. Ele aparecia. Mas o cara vai fazer muito bem. Fala, galera, beleza. Vários com força, entendeu? E aí, brother, vou votar. Né? Ana Mari fica ligado. E o caralho. E todo dia, a gente ligava pra Chine Frota. Até que um dia, uma jornalista do Jornal Dia me ligou. Ligou lá na recepção da rádio. E acreditando. Ó, Ana Cláudia da, sei lá o nome da mulher, do Jornal Dia. Aí eu, já gosto pouco, né? Pois não, meu amor. Escondido do Emílio. Porque o Emílio, essas noites, tinha que avisar a ele pra não dar merda. E eu não avisei. Falei, pois não, meu amor. Então, queria saber do Frota. Falei, sim. A gente tem um telefone, sim. E o caralho exiguiu o telefone. Escondido dentro da casa. Escondido. E escondido do Emílio. Também não contei pra ele que eu noiei a jornalista e liguei o telefone. Quando o Frota foi eliminado, eu tinha o telefone do Frota. E do cara que trabalhava com ele. Porque eu fazia... Eu fazia produção. Eu que o convidava. Pô, chato pra caralho. Eu que fazia isso no pânico. Da hora. É, eu era produtor. Tinha que criar um negócio. Aí eu cuidava dessa porra. Você era o Serginho. Aí eu ligava. Aí eu liguei pro Frota. Ele ia direto, né? Lembra que ele ia na rádio? Ia direto. Maravilhoso. Ele ia na rádio contra a vontade do Emílio. Lembra? Emílio Frota tá aí. Puta que pariu, caralho. Não, não. Eu não quero. Aí o Frota... Porque não convidava, né? Aí o filho da puta pra caralho. Ele falou assim... Emílio tá te chamando lá no estúdio. Ele arregava. O cara que... Fazia isso direto pra rádio. Caralho. Quem mandou entrar? Eu. Mas voltando, só pra não concluir o bagulho... Eu liguei pro Frota, meu, na saída do SBT. Ele foi eliminado, eu liguei pra ele. Falei, velho... Seguinte, tem uma nóia rolando aqui. E é o seguinte... Isso já na volta. Ele saiu e voltou. O Silvio devolveu ele pro Play. Falei, ó... Você fala... Diz amanhã em qualquer lugar que você tem um telefone com pânico. Confirma. Confirma a história. Eu estou imbando essa porra, velho. Educa. É mesmo, é? Falei, é. Caralho, valeu então. Deixa comigo, carioca. Valeu. Beleza. Maluco, acabou o Big Brother da semana. Coletiva de imprensa, tal Frota. A mulher do jornalista do dia queria dar o furo. Porque ganhou a Bárbara Pai, o cara... Frota, você tem o telefone? Realmente, eu tinha o telefone com pânico. Onde eu me comunicava com os meninos. E o caralho. Capa do jornal dia. Frota tinha o celular. O caralho. Escondido dentro da casa. Escondido na casa. Fraude na casa. Puta matéria foda. Tipo, furo do jornal dia, tá ligado? Não tinha bosta. E eu assim, nossa, velho. Olha a bosta. Entendeu? E o Emílio, como ele ficou? Não, não. O Emílio, caralho, você foi demais. Eu falei, não, mas beleza. E aí, velho, você não vai bancar. O Emílio falava isso. Você não vai bancar. Porque tinha essa porra. Você fez a merda, agora eu quero ver tu bancar. Você não vai bancar. Segura a onda agora. O cara mais velho, né? Emílio, o cara mais velho. Ele falou, você não vai bancar, cara. Aí eu falei, beleza, eu vou bancar. Não, você não vai bancar. Dito e feito, cara. Saiu em tudo quanto é lugar. O assunto, quando acabou, não era que a Bárbara Paz ganhou. Foi o celular, fraude do Frota, que o caralho tinha informação externa. E corrompeu o jogo. O Silvio ficou puto pra caralho. Ele ligou pro Frota. Diz, o que que porra é essa aí? Não, é uma brincadeira do pânico. Ele deve ter falado. Desmente. O Frota me ligou. Falei, irmão, amanhã eu tô indo com duas jornalistas, fotógrafo aí na rádio. Vou pegar vocês dois pelo pescoço e fala que era zoeira, beleza? Eu então, mano. Ô, Emílio. Se fodeu, babaca. Vai ter que desmentir. Eu desmenti. Vai ter que desmentir. Mas foda-se, a galera caiu na peleia. Ah, mas valeu, né? Valeu. Valeu pra caralho. Mas tá lá, eu tenho guardado esse jornal até hoje. Tá amarelinho, filha da puta. Mas eu guardei, cara. A nóia é do caralho, né, velho? É, boa história, né? Não é maravilhoso você trolar o bagulho? Caralho, cara. Troar o mainstream, né? Não é lindo? É demais. Tipo, a população brasileira toda... Gente, o pânico. A gente botava várias pessoas dentro do Big Brother. Vocês não têm noção do que a gente fazia. A gente era muito louco, velho. Lembra do Delari no Big Brother? Lembro. A gente fazia a aposta do Vida, tá o cara abraçando a menina que ganhou. Entrava na Globo. A gente fazia... Sabe quando termina o Big Brother? Nós entramos com a nossa Marlene Matos quando a Marlene Matos... Eu sonho meu, isso aí, sabia? Ela, a band contratou ela. A verdadeira. Porra, puta, caralho. E a gente na RedeTV. E a gente tinha uma pequenininha que a gente chamava de Marlene Matos. É igual. Igual. Puta. Falou, bicho, vamos entrar na band com ela. Uma enxergada de Marlene Matos na band. Falei, cara, eles vão perceber, não vão. Falei, então vai. O Vesgo foi, né? Entrou, filmou a banda inteira com a Marlene Matos, tá aqui, os caras batendo palco. Maravilhoso. Entramos, depois de duas horas que os negros se ligaram e tocaram nós de lá. Mas entramos com a Marlene Matos, cara. O Vesgo, ela na porta, a melhor é a entrada na portaria. Entramos com a Marlene Matos. De fone, a pessoa ficava de fone. Equipe da Marlene. Aí o segurança olhou, ela assim, ó. No banco contrário da Topique. Você vê a cancelinha abrindo. No banco contrário da Topique. O cara olha... Os caras abriram, velho. E filmamos. Puta que... Olha, vem apresentar a Marlene Matos pra vocês. Eu uma vez, numa festa, foi uma coisa mais louca, cara. E era um evento, então eu fui de João Gordo. Me vesti e tal, botei uns piercing colado na boca e tal. E João Gordo. Mas, pô, eu não sei imitar ninguém, nem cachorro eu sei imitar. E eu com a minha voz. Entrevistei um, entrevistei outro. Ah, caralho, tá igual o João Gordo, pô. Eu bati um papo de 40 minutos com o Supla, ele achando que eu era o João Gordo de verdade. Ô, João, não sei o quê. Eu falei, caralho, ele não tá achando que eu sou o João Gordo. E ele achou. Não, João, você é do caralho. E eu conversando com ele. Depois de duas horas, o Supla sou eu, bola. Puta, caralho, eu achei que era o João Gordo. Então era viagem, cara. O negócio é você falar, bicho, que os caras loucos, velho. Que nem o Zucker, mas lá se enfiando num lugar muito doido. É, mas esse é psicopata. Mas esse aí, meu irmão. Ele vem aqui, ele entra aqui e você não percebe. Ele é psicopata e ele era meu estagiário lá, né. Tinha uma empresa de segurança. Fala segurança em todos os eventos de São Paulo. Os caras queriam matar ele. É verdade. Porque eles caras falavam, pô, ele vai entrar nesse aqui e ele não entra. Vai se fuder nesse. E você dobrava o número de segurança. E o que ele apanhou dos caras? Dali a pouco ele entrava, pegava ele lá dentro. E seu Zuckman? É. Bom, ele foi. Enterro do Michael Jackson. Não, esse cara... Ele é psicopata. No enterro da Amy Winehouse. Entrou. Não é que ele ficou na porta com a galera. E o que ele viralizou? Na entrevista no mundo, como amigo, dando entrevista. É, ele entendeu a entrevista que ele era a brother da Amy. Ah, tô ligado. É maravilhoso. E o André, o André é o editor, o André é o editor que a gente falou do começo, tá do lado dele, o André que faz a merda. Porque ele tá do lado de que pai começa a rir. Porque ele fala, mano, eu não tô acreditando que o Daniel tá fazendo isso. Ele não aguentou, cara. Deut, Deut, entrevista, BBC, Dilon, todo mundo, o mundo inteiro, ele falando em inglês. Três, chorando. E o André começa a rir. Ele percebe, muito do filho da puta, ele põe o André dentro do suvaco. Ele puxa a cabeça e traz pra galera não se ligar. Pra não fuder, né? Mas é maravilhoso. Mas ele entrou, cara, ele entrou no... Não, é genial o que ele faz, assim. Genial. Do interno do Michael, ele vê o caixão assim, ó. O Daniel, ele é lindo e na vida é normal, irmão. Na vida, uma vez, nós saímos sentando pra beber. E tamo lá tomando, dando risada pra cacete. E uma mesa, uns... Dois casais mais velhos, tal. Ele falou, você que é lá que veio tomar o vinho dos caras? Eu falei, não, Dani. Você não vai conseguir os caras. Quando ele levanta. Putz, aí, Juquinha, beleza. E o cara, assim, ó. Pô, que porra de Juquinha. Não, cara, o cara não sou ju... Putz, irmão, desculpa, cara. Eu achei... Mas, porra, que legal que vocês estão aqui, pai. E já puxa a cadeira. Putz, mas bacana. Putz, que relógio bonito, irmão. Olha que legal. Porque é um vinho, quero, cara. E como é, bicho, eu falei, nem fudendo que ele fez isso. Então, beleza. Quer ver uma louca... Nem fudendo. Uma louca que nós fizemos. Mas ele e o alfinete. Eu vou me excluir um pouco. Mas eu só dava... Só arriscava o fósforo, né? Isso foi na vida real. Não foi gravando. Não. Vou te contar uma da vida real. É muito louco, cara. Não é que você tá trabalhando. Eu acredito. Quer pirar, então? Tava na balada, chamava... Disco, ali na... Não era disco. Tinha o nome de vinil. Vinil. A balada chamava Vinil aqui de São Paulo. Tava uma balada legal pra cara. Mas a gente já chegava lá com duas garrafas de Absolut. A gente era muito louco, brother. Esquenta, brabo. Chegava já na balada. Ah, ah, ah. Eu chegava loucaço. E aí, cara, vamos continuar bebendo a balada. Vamos continuar bebendo a balada. Eu, o Zuckerman e o Alfinete. Do nada, cara. O Daniel, o Alfinete, foi falar com uma mina. A mina, tipo, deu uma tirada nele. Cagou pra ele. Cagou pra ele, tá ligado? Ele ficou puto. Aí ele pegou, velho. Mijou no copo. Com gelo. E ofereceu pra mina. Fim do mundo, cara. A mina bebeu, brother. E ele veio rindo me contar. Feliz da vida. E eu, como assim? Aquele sacanho de uma mina. A mina bebeu. Aí eu já olhei pro Daniel. Falei. Quero aquela vodka ali daquela pessoa. Duvido tu pegar. Aí ele chegava nos caras. O cara cantando com a mina. Era o copo de mijo. Deixava na mesa e pegava o bom. Impressionante. E saia fora. Deixava um copo de mijo. Entendeu? Trocando com a pessoa. Vinha com o xixi da cor, né? Com gelo. Aí o cara com Red Bull e vodka. Ele colava no balcão. E trocava o copo. E a gente pegava os copos de vodka da galera. E deixava o de mijo. Caralho. A gente não, ele. Não, eu não fiz. Eu não tava. Meu irmão, olha a bosta. Eu não tava. E pá caralho. Não deu merda? A gente começamos a... Nós começamos a tomar as flash powers da galera. E a galera começa a beber. E a gente longe olhando. E o nego... Com o garçom. Meu, essa cena não sai da minha mente. O cara... A mina bebe. Faz assim. Aí tá pro cara. Pro namorado. E o namorado bebe. Vê se tá bom. Sabe? Chama o garçom. Fala isso aqui. Tá ruim o garçom. Pô, essa vólica tá uma bosta. Meu irmão. Quando eu vi. Mas você tava tomando mijo. Eu juro. Por Deus. A balada inteira bebendo mijo. Até a DJ. Agora eu duvido a DJ. A DJ celebrando. O nego foi e trocou a Copa DJ. Meu irmão. A balada do mijo. Isso eu não tenho. Mano, eu fiz o contrário. E aí. Um cara. Olha que filha da puta. Um cara manjou. E o cara era divulgador. O cara pegou no meu braço. Falou assim. Vocês tão dando mijo pra galera. Aí a gente. Sustei. Falei. Fudeu. Vai dar polícia. Fudeu. Então cara. Gostei pra caralho. Vamos dar pros meus amigos agora. Falei. Então fala isso. Aí era mais um mijando. A gente tinha três, quatro fornecendo a matéria-prima. E ó. Vamos tomar a vodka daquele ali agora. É uma balada inteira. Brindando mijo a galera, velho. Pelo amor de Deus. Que loucura, mano. Ainda bem que eu não vou em balada, mano. Mas o Daniel é muito louco. Essa foi a melhor. A mina bolomou. Ruim. A melhor? Deu pro camorado. Ruim. Chamou o garçom. Tá ruim. O cara. Porra não tá. Tá ruim. Tá ruim. Trocou. Agora vai lá de novo. Cara, que loucura. Essa porra. Coisa de moleque fazedor de merda, né, cara? Vocês são muito doidos, cara. Vocês não. Eu nunca dei mijo pra nego beber, velho. É, só escorrega de lixa, né? De lixa, mas não dei mijo pros outros. Mas essa foi foda. Um capítulo assim que eu não me esqueço. Que viagem essa porra. Esse cara só maluco. Causava. O alfinete, Daniel, sai da porrada pra ser expulso da balada pra não pagar, irmão. É. O nego fazia isso. É. Ranjava uma treta. Toca pra fora. Toca pra fora. Acho que eu gastei uns 500 reais, meu. Fudeu. Não tenho dinheiro. Ah, como não pagar, não? E os dois saiam na porrada, na balada, aí colando no chão. Os caras tiravam os caras da balada e não pagavam. Cara, estoque. Isso é genial, cara. Isso é genial. É o que? Um soquinho na cara? Foda-se. É, boba. Perdeu um dele. O segurança tirava e botava pra fora. Acabou. Bicho, aí uma vez, eu e o Carlinhos tomamos um foguete no Ásia, do Torre Gêmea, de tequila. E papaguei. Bicho, eu acordo assim, sentado num sofá. Caralho, onde eu tô, velho? Nem sei se eu posso contar isso. Olhei, bicho. Corte já. Caralho, velho. Como assim? Caralho, olhei. Ah, não tem nada demais ali, né? Não, que isso. De boa. E, bicho, eu olhei, eu, caralho, onde nós estamos? Vai, meti a mão, tinham roubado minha carteira. Eu falei, cadê minha carteira, velho? A hora que eu olho pro chão, assim, tá o Carlinhos sentado, assim, ó. Ele, às vezes, usava aquelas tocas do Seu Madruga, sabe? Aham. Sem a toca, com os sete chicletes grudados no cabelo. No chão. Caralho. Eu, caralho, chiclete, porra. Bicho, fui embora sem carteira, me roubaram. O Carlinhos teve que raspar a cabeça. Só merda, cara. Só merda. A gente fazia merda pra caralho. A minha viagem, o Carlinhos, eu gosto muito dele, né? Ele sabe disso. Carlinhos é maravilhoso. A gente fez uma viagem, velho. Foi a última viagem de solteiro. A minha despedida de solteiro, vai? De 2005 pra 2006. Eu viajei com ele de carro até Punta del Leste. A gente fez um rolê muito louco. A gente foi parando. Passamos o Réveillon na Praia do Rosa. Depois a gente foi pra Porto Alegre. Aí foi de Porto Alegre direto até Punta. Ficou mais uma semana em Punta. Ficamos em Balneário pra voltar pra São Paulo. Foi 20 dias. Mas assim, foi a história mais louca. A viagem mais louca, velho. Ao ponto de ter carro roubado. Levaram a porra toda. Sabe? Em Balneário. Quebrar vidro e levar tudo as malas? Levou tudo. Tudo que eu comprei no Chuí, velho. As vodkas. Eu enchi o carro de absoluto. Deixaram só o CD do Tony Garrido, velho. Que bosta, hein? Eu sacanei o Tony Garrido. Cara, os caras levaram tudo. Mas o teu CD não levaram, caralho. Ele fica puto. Carlinhos arrebentou o cárter do carro dele. Não, você não sabe. A viagem já começou. Aí, na hora de ir embora pra Ponta, cheguei pro Bolinha. Falei, Bolinha, você vai levar. Eu tinha um Peugeot 317. Falei, Bolinha, você vai levar meu carro pra São Paulo do Rosa. E eu vou na BM do Carlinhos. Nós vamos até Ponta com o carro dele. Mano, na Praia do Rosa ele raspou o tanque e já caiu a gasolina. Sei lá. Foi o cárter. Foi o cárter. Fudeu o carro. Ele regaçou, vazou o óleo do motor. Já teve que chamar a seguradora pra levar o carro. Puta bosta. Só que eu esperando ele na estradinha de chão, que eu peguei a chave e joguei lá dentro da janela da casa onde o cara tava, né? Bolinha combinou. Vou deixar a janela aberta. Você joga a chave do teu carro lá dentro. Ó, beleza. Daqui a pouco ele, meu, fudeu. Vem pra cá que eu tô fudido que meu carro rasgou aqui. Estourou, raspou o fundo e não tá andando. Falei, mas eu joguei a chave lá dentro com os cachorros. Como é que eu vou entrar nessa porra, velho? Pra pegar a chave de volta. Os caras tão tudo na praia. Eu joguei a chave lá dentro da janela. Dentro da casa. E aí? Não conhecia nem a casa de quem que era. Meu irmão, segura cachorro. A janela alta pra caralho se fodendo pra pegar. Uma hora pra pegar a chave. Aí pegamos a chave e foi. Aí o cara me atropela uma raposa no Uruguai. Não. Destruiu o meu carro. Acabou com a frente. Meu irmão, meu carro voltou num estado... Fudido, quebraram o vidro. Meu irmão, a viagem mais louca. A gente, porra... Puta de oleste, puta navio lindo, porra do sol, foto. Balada do navio. Caralho, é hoje, compadre. É hoje, moleque. Puta balada gay que a gente entrou, mano. Sabe os malandrão, mas não são malandrão ainda. Mano, a balada do... Era um navio gay, mas a gente... Eu juro pro Deus, eu nunca me diverti tanto na minha vida, velho. Ah, dizem que as festas gay são... Aí eu falei, mano, vamos entrar nessa porra? Vamos ficar aqui, vamos zoar com os malucos. Uh, uh. Meu irmão, foi muito da hora. Lá em Punta de Oleste. Fugimos de uma fazenda que deu polícia mamadão com a cabeça. Meu irmão, foi a viagem mais louca que eu já fiz na minha vida. Arrumamos o treta e balneário. Vocês fugiram da polícia? O quê? No Uruguai. Muita merda. Tinha uma festa lá na Praia Brava, que a casa era lá em cima e tinha uma escadaria e fizeram tipo o festão, né? Sabe o festão? De lâmpadas? Uhum. Do nada, meu. A gente arrumou uma confusão nessa festa. Me chamam com o pessoal de alguém, né? Ah, normal. Normal. Batemos em gaveta errada. Aí um cara chegou pra mim e falou assim, meu... Pica a mula, porque tá dando ruim aí. Vocês vão tomar uma surra. Tá dando ruim. Aí eu falei, sério, brother? Não, é sério que tem uma galera do jiu-jitsu também. Então, se eu fosse você... Se fosse vocês, eu, carioca, pica. Falei, valeu. Meu irmão, a gente tá saindo da escadaria, assim, numa casa no alto. A gente tá fazendo assim. Pou, 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 pou. Cara, os caras jogaram um pneu de trator pelas escadarias pra acertar na gente lá embaixo, meu irmão. Olha só essa porra. Que porra, né? A gente, caralho. Passou a porra do pneuzão, assim, velho. Tipo, a festa era meio uns tambores, decoração. Porque festa é aquele período de trator, velho. Festa bosta. Decoração, não. Tinha o negócio da dílis, era da hora. Tinha uns tambores. Era uma decoração, sabe? Uma coisa meio assim. Período de trator. Aí eu falei, ah, é, filha da puta. Arranquei o tênis assim, ó. Agora, mais de 300 lâmpadas. Nós começamos a quebrar uma por uma, assim, ó. Os caras vão ter que ir embora no escuro também. Esses filha da puta, não vão saber nem pra onde vão. Quebramos todas as lâmpadas e fomos embora. Chego no meu carro, cadê minhas coisas? O Carlin deixou meu ouvido aberto. Levaram a porra toda do meu carro. Levaram tudo. Tudo. Eu ia embora da festa. Eu ia um pouquinho. Já tínhamos carregado o carro pra ir embora. Perdi tudo. Só o CD do Tony Garrido. Que ficou. Ficou, é. Ainda voltou ouvindo o Tony Garrido. Pelo menos ouvi o Cidade Negro, o Tony Garrido. Qual que era a música aqui do Mar Maradona? Não entendeu, ele tem que estar, moleque. Ele canta assim, né? O, erê, erê. E aquela dele, assim, ó. Mar sobre o céu, cidade eu não... Caralho, a turma assiste essa porra, irmão. Que beleza, hein? É foda. A turma assiste essa porra, hein? É o quê? A turma assiste. A turma assiste. A bicicletinha dele é foda. Que legal, que legal tá aqui, cara. Boi mês eu não manjo, pô. Muito legal aqui, cara. Mas, pô, cara, é sério mesmo. É muito bom ver o trabalho de vocês. É muito gostoso ver uma coisa... Sabe? O que vocês estão fazendo pelo universo da comunicação. Eu sou um comunicólogo. Eu não sou humorista. Fudeu. Ele não deixa eu falar sério. Não, ele quer que eu fume pra você. Ele é um comunicólogo. Mas é, nós somos... Depois de 30 anos, ele mudou... Não, mas eu sempre falo isso. É que você caga pra mim. Você é foda comigo. Ih, der. Você não me leva a sério. Já, mas não dá, cara. Não me leva a sério. Não dá pra te levar a sério. Não, ué. Você é um comunicólogo. É, isso aqui é um trabalho de comunicação. Eu não sabia, tá bom. Fato. Eu estudei comunicação social. É um comunicólogo. Você é formado? Eu não me formei, porque os caras fumavam a botão da maconha. Eu tinha um monte de coisa fazendo na Jovem Pan. Entendi. Aí você não conseguia estudar por causa de você. Não, eu só tirava zero, porque o meu professor só queria calmar esses dois pontos pra ir na manifestação contra o Fernando Henrique. Eu mandava o cara tomar no cu e ir embora dava zero. Eu falava, cara, não voou. Ele mandava numa manifestação contra o Fernando Henrique? É, é. E dava ponto. Mas o Fernando Henrique não é, né? Hoje é, mas na época não. O PT não queria, né? Fora a FHC. Verdade. Então eu tinha um bagulho muito... Já engajado faz tempo. A bagunça já faz tempo que tá aí, né? Entendi. E eu já era zoeiro, já. Eu já tretava com o professor. Irmão. É, não é certo. É o que eu acho, né? Não, eu acho que não é certo. Irmão, eu lia... Minha mãe tinha uma loja que eu estudava tarde. E pela manhã eu acordava cedo, abria a loja da minha mãe, comprava o jornal, lia o jornal inteiro. O movimento era tão bom que eu lia o jornal inteiro. Chegava na escola, cabeça tava filé, né, meu? Adoro política, sempre estudei política pra caralho. Muito tempo, desde 88. Eu ia pra facul já aqui, ó. O professor começa já a mudar. Eu falei, professor, não foi exatamente isso que aconteceu. Aconteceu isso, babababababa. Aí o professor fica puto, né, velho? Aí o professor fica puto e fica. Acabar com a militância dele, né? E fica, porque você tá batendo ali e o cara vê que você tá ligado. E aí que ele começa a aumentar o barulho do tambor. Aí começa, gostosa, nove e você três na prova. Aí você fala, porra, cara, tá errado essa merda aí. Entendeu? Então já não é de hoje. Aí tu ralou da faculdade. Não, porque eu fui ficando puto e a Jovem Pan, o tubarão quando sente o cheiro de sangue é foda. Eu senti a oportunidade. Eu tava estagiando, eu já vi que os caras estavam dando atenção pra mim, que as minhas ideias estavam fluindo. E lá, eu só me fudia. Eu falo, cara, eu preciso me informar, mas... Tá pintando aqui, esses caras tão muito... O professor fumava um beck, eu venho pra sala. Eu falo, caralho, não é isso. Tá errado essa porra. Né? Vamos pra Farane. Pra Farane. Fale, não, eu tenho que ir pra rádio. Então eu acabei não me informando por isso. Porque tava brabo, eu peitei os caras e... Vi que a Jovem Pan tava dando pedal e fiquei dando flu. Mãe, tô indo na faculdade. Porra nenhuma. Já tava chegando na rádio nove da manhã. Já tava virando doze, quatorze horas de trabalho. Pra poder chamar atenção. Deixando os caras reféns. Eu sempre falo que essa tática sempre funciona. Faz um trabalho tão bom que eles não tem outra opção a não ser de contratar. Aí acabou o meu estágio do CIE. Também acho. Acabou o meu estágio do CIE. Eu falei, poxa... Acabou o estágio, o chefe. Porra, mas não tem como você sair daqui. Aí eu falei, mas eu vou ter que sair. Eu trabalhava doze, quatorze horas. Ralava pra cá. Fazia trabalho de três, cara. Vontade, né, velho? De vencer. E aí eu fui contratado e aí a minha vida mudou. A Jovem Pan mudou a minha vida, cara. Mudou a minha vida. Eu cheguei em São Paulo com uma calçadinha sem sacanagem, velho. Uma calçadinha... Sei lá, duas calçadinhas, três camisetas. Tem um Playstation 1. Foi assim que eu cheguei em São Paulo com a mochilinha nas costas. Foi assim. Na boa. A Jovem Pan mudou a minha vida. Eu não tenho dúvida. Você ficou lá 20 anos, né? Mudou, mudou. Eu cheguei nada. Com nada do meu corpo, cara. Com nada. Com a roupa do corpo e o negócio. Foi assim que eu cheguei em São Paulo. Jovem Pan mudou a minha vida. Ih, ela vai chorar. Vai chorar. Adorei vocês, cara. Valeu, cara. Muito legal, né? Bora, Léo, gente. Vamos ver o que os caras estão falando da gente aqui. Mas você acabou de falar a mesma coisa que eu. Pô, tá aqui é legal, hein, Muridinho? É legal, é legal. É legal. Tô adorando vocês, pô. Vocês são fodidos, hein? Ele pode falar. Eu não. Eu adorei vocês. Você tá ligado, velho? O que ele pega no meu pé, caralho, é 20 anos, mas não é zoeira. Adorei vocês, Juhu. Com o pulsinho assim, cara. Porra, mas é que é assim mesmo. É o meu jeito, cara. Ele tá contando da faculdade e manda, eu adorei vocês, cara. Do nada. Não, porque a risada dele lembra dos meus amigos. Você já falou. Você já falou seis vezes. Eu falo 12. Eu sou assim. Então, é, então. Caralho, bola é mó corta-brisa do caralho. Minha mãe tá assim também, cara. Ela laçou a brisa. Não é corta-brisa. Minha mãe tá assim. Porra. Minha mãe fala a mesma coisa 40 vezes, cara. Pouco contemplativo. É. Porra. Porra, negatividade. Porra, você parece com meus amigos. Porra, você parece com meus amigos, compadre. Porra, porra. Porra, tô feliz, porra. Isso daí é que o cara não transe, irmão. Aí fica assim. Eu? Não transe com ele. Te garanto. Porra, tu não falou que teu pau não funciona? Porra, quem falou que precisa de pau? Ele leva a pau, tá ligado? Tuxê, tuxê, tuxê. Aí é você, irmão. Aí é você. Não sou eu, não. Aí é você que gosta. Daquele velho ditado chinês, né? Enquanto tiver língua e dedo... Exatamente. Um cafezinho. Você não pode pegar um cafezinho. Gostei de vocês, compadre. Gostei de vocês. Gostei de vocês. Tem um quingel, hein? Tá com nojinho? Aqui tem. Tá com nojinho. Obrigado. Obrigado. Ô, Jean, tem um áudio ou um vídeo aí? Tem, tem. Manda pra nós. Vai. Vai. Taca aí. Caralho. É, de fato, tem uns áudios, tem um vídeo. O áudio do Coca aqui. Do Coca? É. Ele pega no meu pé, velho. Eu falo pra você. Mas é amizade assim. Ah, mas é demais. Eu encho o saco do Monark também. Nossa, demais. Eu não encho o saco. Você que enche o meu saco. Tá. Não, mas tá todo mundo rindo que ele não vê. Mas é assim pra tudo. Eu vou tomar uma... Porque eu sou um cara de decisão. Eu sou um cara de decisão. Não gosta de bola no meio. O campo fica aquela bó. Porra. Eu sei, se é decisão... Se é pra me fuder, vamos. Mas vamos aqui. Aí, esse aqui é daquele. Então vai lá. Aí dá certo, ele fica com cara de cu. Dá errado. Tá vendo, filha da puta? Ele é assim, tá ligado? Se dá certo, ele não fala nada. Eu não me meto pra não dar merda. Aí deu merda. Só ganha. Aí deu merda. A decisão dele demora 20 dias. Mas deu. Pô, o vídeo do Renato é uma bosta. Faz o outro. Não dá, cara. O cara broxou. Pra deixar o jantar o jantar. Quebra mesmo. Rebenta mesmo. É isso aí. Você é um cara de decisão. Você decidiu quebrar a câmera. Mas ele fica, cara. Como é que é? Passa a mão aqui. Assim. Só com a guitarra com a piroca, assim. O coitado do Renato, cara. Faz as coisas. Pô, tá que bosta, hein, meu? Ah, deixa comer. O cara vai fazer. O cara dele faz. Daqui a pouco ele quer mudar pro Renato de novo. A decisão do caralho. Pô, mas a vida não é uma decisão só. Tem alguma... Então você não é de decisão. Você não sabe o que você quer, cara. Não é que eu não sei o que eu quero. Não sabe. Enquanto eu não encontro aquilo que eu acho que é o certo, eu vou mudando. Eu não tenho medo de mudar. Pô, tá desde o começo do podcast assim, mas tá bom. Mas o podcast acabou de começar. Ninguém tá aguentando mais. Vamos errar pra caralho pra acertar, velho. Ninguém tá aguentando mais. Não, tá indo bem pra caralho. Tá indo sim. Não. Vai trabalhar. Vai lá. Aqui tá de boa. Ele tá exagerando. A sanidade de boa. A sanidade de boa. Pergunta pra qualquer um ali, ó. Ele tá exagerando. Pergunta pra qualquer um ali, ó. Não, ele tá exagerando. Tem três negros ali, ó. Os caras chorando de rir. Todo mundo rindo, ó. Tem três negros ali. Não, eles me amam. Eles me amam. Não. Eles só falam assim, ó. Eu mal também te amo. Carioca, deixa que o bolo a gente cuida. Eu falo, então, beleza. Não, ninguém cuida de mim. Eles domam a porra do urso e eu vou. Entendeu? A hora que eu quiser sair, eu levanto e vou embora, irmão. Tô cagando. Mas eu sei, cara. Tem ninguém doma. Ninguém doma ninguém. Ah, pegou pilha. Pegou pilha. Pegou pilinha. Pegou ou não pegou? Pegou. 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 Pilha de quê? Pegou. Pegou. Agora fudeu. Pegou pilha. Pegou pilha. Pegou pilha. Pegou pilha. Pegou pilha. Os caras imitam prateados. Pegou pilha. Eu não peguei pilha. Pegou pilha. Não peguei. Mas ninguém doma ninguém, cara. Pegou, pegou, pegou. Pegou pilha. Pegou pilha. Pegou pilha. Ninguém doma ninguém Esse papo de doma Ele tá falando mal de mim A porra toda Eu falei um bagulho Mas todo mundo é louco um pouco Você não é? Eu sou, mano, igual você, tá louco Mas são loucos diferentes O único jeito de resolver isso aí é saindo uma porrada Não, não, isso jamais Irmão, todo mundo fala mal de você Nossa, de mim, pra caralho, eu sei Saiba disso Eu não ouvi ninguém falar mal de mim Porra Você nunca entrou no Twitter Eu já tenho a minha fala mal vac Eu já tenho a minha fala mal vac Já tá vacinado, já não pega mais Não, porque falar mal é normal É inerente ao ser humano O cara, pô, bola é foda isso aqui, o carioca é um filho da puta Normal Basta despontar, né? Mas eu cago Que bom, que tem que cagar Eu nem leio Ah, vou ler as coisas, eu nem leio Eu também não, eu tô nessa Se eu posto alguma coisa, se eu pôr, eu não vou ficar lendo Eu sou tipo uma árvore, tá ligado? Eu dou os meus frutos, mas eu não fico preocupado com ele Caralho Agora foi foda, né? Agora é uma árvore, porra Nossa senhora Fico estático Foi raiz agora É Profunda ainda, né? Cara, essa foi profunda No solo da terra Bom, tá com o áudio do coca aí Vamos lá, vamos lá O coca, é verdade Coitado Eu queria mandar um recado pro carioca delegado aí Ele prendeu o pau no cu Vai embora Fala em carioca Conta pro monarca e pro Igor Essa história aí Do dia que eles passaram Um trote em vocês lá na Jovem Pan E o maluco falou essa daí E vocês descascaram ele no palavrão Valeu, tamo junto Valeu irmão, abraço Não foi trote, cara Não? Na época a gente fazia Eu e o Miriam A gente fazia o caldeirão do UQ Então a gente tinha que gravar o programa Pra no dia que fosse pro Rio de Janeiro gravar Tinha um programa gravado E a gente gravava no intervalo Abria o programa Começava a gravar E se um cara estragasse Pô, a gente ficava fodido Porque perdia o O timing da coisa Perdia e fodia, cara Não tinha outro dia pra gravar Pode crer E esse dia o cara entrou Pô, eu queria falar que o cara vai com o delegado A gente, tá bom irmão Obrigado Emílio Como é que foi O programa de José Luiz da Tena E tal, não sei o que Ah, porque ele prendeu o pau no cu Falei, porra, cara O cara estragou a gravação O cara fudeu a gravação Pra ponte aérea E não é igual o que edita Porra, meu Tinha que gravar tudo de novo O bloco já tava tipo com 10 minutos Certinho Tava concluindo Era o último ouvinte O cara estragou E eles atrasaram pra pegar a ponte aérea Falei, fudeu Eu tive que regravar Não, não tinha como Foi no ar Não tinha, não foi Eu assumi lá Bicho, eu falei Irmão Você Teu pai é um corno Seu filho é da puta Tem como pôr aí? Que nós xingamos É uma coisa vergonhosa Será que vai dar merda? Eu acho que dá Corporate Strike É uma baixaria É uma baixaria Mãe, cara Como é que dá strike Se tá no YouTube? É, eles dão strike Mas tá no YouTube Com um corporate claim De alguém Pânico que não foi ao ar É, esse é o título Então, mas Provavelmente o pânico Pegou o direito desse conteúdo Não, não Será? É porque se a gente tocar E alguém ter pego o direito Uma vez eu tava saindo De uma churrascaria, cara Minha mãe é menina no carro É uma merda Mas é isso Olha o que a gente tá ouvindo Botou essa porra alto O YouTube tem essas regras A puta vergonha Que eu passei Ele xingando Pra caralho Todo mundo xingando Eu me abaixo Como é que você foi parar na internet? Eu sei O Carioca sabe Foi tu, né? Não fui eu Pior que não fui eu Foi um cara até que é Mó sério Mas ele ouvia no estúdio Olha como é que é Antigo é foda O jeito antigo De só fazer as coisas Você vai rir pra caralho Como é que foi O Café Que é um locutor da Jovem Pan Que hoje tá na Band Querido um beijo Café Um nosso amigo Né, Bola? Cafezito Grande Marcelo Café Foi ele que fez a merda Porque ele Bonitão Ele falou assim Bonitão Isso é engraçado pra caralho Bonitão O Carioca Eu tô rindo o dia inteiro Ele ficava ouvindo aquilo o dia inteiro Ele subiu essa merda E vou fazer um negócio No Napster Pânico que não foi ao ar Aí ele me chega no site da rádio Que o Tutinha não tá ouvindo E São Paulo não tá ouvindo Ele me mandou Ô, eu sou o Marcelo Café Aqui na Jovem Pan Rede pra todo o Brasil Bom, pessoal É o seguinte Eu tô chorando de rir aqui Com o Carioca no estúdio E é o seguinte Vai no Napster E baixa o áudio Pânico que não foi ao ar Depois cês me contam Entendeu? O bagulho viralizou Porque ele avisou Na rede de rádio Puta bacharia Do Napster Do Napster Então esse arquivo Começou a viralizar Em dois mil Noventa e nove Né, bola Dois mil Por aí 21 anos atrás Essa porra viralizou Pelo Napster Pelos e-mails Virou um puta meme Absurdo, cara Dois mil Que doideira, mano Pelo Napster, cara Não, ele nem imaginava Não, não Se você botar no YouTube Pânico que não foi ao ar Todo mundo tinha essa bosta gravada E passava pra gente ouvir É muito bom Aí o Coca, né Lembrando Isso é muito bom Puta bacharia Porque o Bola é o melhor cara Pra xingar Eu nunca vi um cara igual o Bola Nunca vi É o melhor Mas isso não é legal Vai, é o filhado da puta Do caralho Ele sabe xingar Isso não é legal Com gosto Que tesão É o kit bengala Do palavrão Ele vem com a barreta assim Tem uma coisa que não é legal É porque é bom, pô Puta vida Bota aí pra nós Cadê o vídeo? Extravasaço Tá fácil Tá fácil, tá fácil Caralho Olha quem é Marvel Lúcio Olha quem é Marvel Lúcio Marcos Quintena Olha quem é Vou fazer o debate Boa noite a vocês Boa noite amigos do Fro Ô vó Ô vó Seu c*** é o seu corpo Filho da mãe Ô carioca Eu já não vendei Eu me morrei durante a campanha da nuvem Nuvem.com 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 Que isso, cara? Ah, moleque Boa, Charles Cara, como é que vocês acharam esse cara? É daqui? Gravando no Rio Cara, pior que tipo Eles mandam A gente não tem filtro Mas a nuvem já mandou O Ken Reeves da última vez É, o Marcos Gives Sim E aí estão mandando de novo Aparentemente Esse daí foi especial pra vocês, né? Caralho, velho Foi a mesma coisa que o Zina Nuvem.com Gravando no Rio de Janeiro Nuvem.com O Vesgo achou ele, né? O Vesgo Na verdade Tá gravando no Rio Foi o seguinte Não, foi o seguinte Eu e o Edu Estava Eu assustei um pouco Eu tava na Porque a gente tem essa coisa da televisão De ter pessoas que seguem Tem uma nóia Tem uma nóia Existe essa nóia É normal Você mora onde é o estúdio Tem uma preocupação, né? Ainda mais rádio Que é o quê? Rádio é o quê? Para raio de quê? Puta, o que é de louco Lá de Exu, velho Para raio de Exu O bolo tem uma definição Rádio é para raio de Exu O que é de louco lá, velho É, vai muito Rádio atrai muito o nego louco E aí a gente tinha medo E um dia eu tô no Rio No centro do Rio gravando Aí eu tô assim Marvel Lúcio do Santos Lourenço Filho de Udete E o Betinho Caralho, dentro do RG Sabrina Filha de Dona Kika Que não sei o quê Não, ele é O Marcar não sabe o teu E você Igor, não sei o quê Guimarães, Rodrigues Ele sabe todo mundo Você, filho Sua mãe Corina Aí eu falei Caralho, esse cara Aí o Edu já começou Vamos gravar esse cara Eu falei Não grava Deixa o menino lá Não grava Ele não, não grava Não grava, cara Não grava Na semana seguinte Foi gravar o Edu e o Vesmo Ele tava no Rio Lá no carro do Porto Aí os caras botaram Lógico Ronaldo Ronaldo Fudeu Amar o cara O cara ficou E ele sabia de todo mundo Não, ele é mesmo Ele tem uma genialidade Novela não sei o quê É, maravilhoso Novela foi do ano tal Do ano tal Atriz não sei o quê Caralho O que eu lancei mesmo Literalmente Foi o Confuso Sobrinho Confuso Puta que pariu Esse aí Que era o Homem Pássaro Esse foi completamente É, porque eu tava gravando O negócio do Jô E ele apareceu do nada Eu sou o Homem Pássaro Filho Filho de Sei o que lá O tio dele trabalha no Pentágono Câmera me deu um toque Falou, bicho Esse cara é maravilhoso Grava aí Eu falei, ah, tá bom O gibão, o gibão O tio dele trabalha no Pentágono Eita É, o tio dele é do Pentágono Ah, ele fala que é do Pentágono Meu tio é o Paul Kors Quem é confuso? Meu tio trabalha no Pentágono Fala, ah, tá Então, pô Do caralho Não tem como você descreditar isso Não tem, não tem Trabalha no Pentágono E bombou no pânico Ele bombou Por favor, coma meu cu O Charles é maravilhoso Jogo dos Tontinhos Puta que pariu É muito bom Um dos quadros mais legais do pânico Eu tô apaixonado Tem muita coisa do pânico Que eu não vi, tá ligado? Ele come pra caralho mesmo? Come Mais do que o Gui, não Não, o Gui O Gui era morto de fome E o tamanho que o Gui Tava ouvindo um ratinho ontem Não vi, não conheço Meu, ele tá parecendo Aqueles personagens da... Não, mas também, né, irmão O Gui é o cara que eu vi Mais comer na vida O Gui, essas caixinhas de coxinha Aqui, não dá pra nada Já era Ele raspava restos de prato Pra levar pra casa Não dá pra nada Não tô mentindo O Gui comia desesperadamente As pessoas chegavam pra mim Esse menino tem problema Não sabia que ele tava gordão Cara, ele tomei um susto ontem Eu tava vendo assim Aqui Meu amigo me mandou Eu tenho um amigo no Rio Anderson, mudinho Ele não escuta, mas ele Um abraço Mudinho Tudo que eu vou Ele acompanha Ele mandou pra mim aqui, ó Eu fui criado com esse menino Olha o que ele mandou Olha o tamanho que tá o Gui, velho Aqui, ó Anderson, mudinho Mandou Ele que filmou da televisão Ele mandou pra mim Olha o tamanho que tá o Gui, velho Caralho Deixa eu ver, deixa eu ver Olha aí a cabeleira Tá parecendo um Monar Com um pouco o cabelo Caralho Olha o tamanho que o bicho tá Caralho Tá engordou em pé É, engordou, né Mas também, eu juro Ele raspava o resto da comida Ele levava pra casa Da reunião Não, do camarim De tudo que era a cama Ele raspava Eu falava Tinha coisa que sobra Eu falava Deixa pra tiazinha aí Avisava a tiazinha Tia da limpeza Leva um sanduba aqui Já separei Não dava nem tempo Enchia a mochila Caralho É, salve Gui Salve Gui E o prato de choro Ele raspava a panela O resto da comida Ele levava pra casa Pra comer Mano, é inacreditável O Gui era impressionante Tinha fome Com comida Ele tem um negócio com comida Pelo menos jogar comida fora Não, jamais Jamais Tá aí, tá aí É o que aproveita, né Jamais Não, mas ele come tudo Ele come muito O Emílio duvidou Que ele fosse comer aquele Negócio da Suécia Que fede pra caralho Aquela lata Puta que é um peixe Puta que é um peixe Já viu isso aí É uma lata sueca Eles deixam um arem Que o negócio Tá apodrecendo seis meses É Não é se abrir aqui Se você abrir lá embaixo Na entrada Aqui o cheiro de bosta Vem aqui em cima E você vomita Caralho Porque não é É É uma latinha desse tamanho Você faz assim, ó A hora que você puxa o negócio Ela faz Meu Deus Porque a A podridão Sai a maldição da múmia Na parada Mano, é um negócio podre Que você tá comendo Uma vaca morta Há 30 dias, cara O cheiro Ele foi comer o peixe O Emílio duvidou Ele comeu cru Ainda abriu a boca Ainda fez assim Tomou o caldinho Tomou tudo Mas nem churume E a noia E a noia nele Porque ele comia E cagava pra caralho Ele andava com esse negocinho De lençinho Lencinho Limpava a boca Não, perto dele Eu dava duas baforadas E ficava quieto Assim, ó Nigo, caralho Gui Ele dava um migué Era o bagulhinho Que tava comigo Ele ia pro banheiro De migué Entendeu? Ele não avisava Eu comprei essa porra Na gringa Me diverti muito Liquidez Acabava com qualquer ambiente Passava assim Ficava quieto Olhava Era podre Puta Nigo Meu, isso era muito bom Muito bom Caralho Fart prank Fart prank Não, ele gosta Ah, mas não é divertido Mano, tu tinha que criar Um canal disso Cara, eu tenho um quadro Pronto, um formato Pronto pra televisão Não, que TV Esquece essa porra Calma, cara Calma Pra televisão assim Pra fazer uma Esquece TV Esquece TV Eu fiz um quadro No Pânico Que não sei se vocês vão lembrar Chamava-se Quarto do Pânico Que os caras Tentavam pegar as minas E eu embaçava E eu ficava escondido Dentro da casa O amigo Levava o cara pro bar Ah, eu botava uma mina Pra dar mole A mina levava o cara Pra dentro da minha Arapuca E eu manipulava Eu entrava na mente Do cara pela Pela chana da mina Tá ligado? Pronto, aquele cara Tava na minha mão Tem mais de 50 episódios Eu barbarizo os caras, velho Eu barbarizo Ali ao vivo Pá Ó, a internet prank Funciona, mano Não, eu tenho o negócio Do restaurante Funciona essa porra É muito legal O restaurante é maravilhoso O cara vai comer Na casa da mina Imagina se tá com uma puta Mina gata Você conhece Tem um jantar Na casa dela E eu levo um chefe Famoso Eu fazia isso Eu levei aquele Raul Tava bombado o Raul Na época do Masterchef Olá, temos um consomeu Caralho Eu botava tipo Dois quilos de salsona Do cara, tá ligado? E a galera Hum, que delícia O resto normal E a câmera no cara O cara Meu, é muito engraçado Eu manipulo a comida Eu boto Pimenta Chantili Eu boto gilete Gilete Creme de barbear Creme de barbear E o cara come E o puta constrangimento Nossa, uma delícia, né? Tá gostoso Come mais não Obrigado Ficou satisfeito Não come mais não É muito bom Você manipular a comida Numa mesa É muito bom O cara comendo Creme de barbear Eu quero fazer isso aí Vamos fazer essa porra Manipular Faz essa porra É, é muito legal Agora vocês são patrão É, sim Eu falo pra ele Não inventa Você falou pra mim? É a parte boa Você falou pra não inventar? Eu vi um estúdio Falei, vamos fazer uns quadros aqui Não inventa Não, se depender dele, irmão Não põe no mesmo canal A gente não vai ganhar dinheiro nunca Mas vai ficar bonito Vai ficar legal Cria um outro segmento Cara, a gente pode A gente pode alugar o A gente pode desenrolar com o Jacquin Fecha o restaurante dele um dia A gente aluga lá Pá E faz um bagulho desse aí No restaurante do Jacquin Cara, com o amigo, a mina E a gente altera Pra assim O comer Porque assim A fruta pra comer Tem que estar madura no ponto Pra dar certo Tem que ser aquele cara Que acha que no dia Ele vai transar com a mina É Ou tá conhecendo a mina É aí que é o ponto É aí que ele tá vulnerável E aí que você entra nele Porque ele vai ver Que tá uma merda Mas ele vai querer fazer parecer O máximo possível Que tá tudo de boa Pra agradar Botar o negócio pra ele cagar Tá ligado Tem que agradar É bilóide Isso é muito engraçado É, isso é legal E o cara A reação do cara é muito boa E se for Tiver o pai e a mãe É melhor ainda Entendeu Os pais Pra conhecer os pais Tem um contrangimento familiar Isso O cara vai tipo Caralho Pimenta pra caralho Bota a jalapeia O cara vai É muito bom Tem dois episódios assim Eu fiz uma ceia de Natal Era Natal Era tipo a celebrar A ceia da casa da mina O moleque empolgadaço E eu metendo sal Pimenta Pô, botei sal No café do moleque O cara assim O Cadu já tomou Café com sal Café com sal É uma bosta Qualquer coisa líquida Com sal Deve ser Não presta Nada líquido Com sal Presta Irmão E aquela tequilinha É Não, mas é pouquinho Você não põe Duas colheres cheias De sal, irmão Não dá, cara Você põe sal na tequila É, você põe um pouquinho Na bolha Pô, dá uma beleza Agora pega duas colheres de sal Joga na tequila e toma É Imagina a desgraça Que não vira, velho Pelo amor de Deus É legal fazer isso com o Jacão Fazer uma parada assim Imagina Eu acho que é possível, hein É legal, né Vamos, vamos, vamos Sim, vamos Vamos começar a fazer Vamos, vamos Vamos desenrolar essa parada Vamos lá Boa, boa, muito, muito boa Ó, bom Teve o vídeo da nuvem aí Com o Charles Henrique Pede Mas eles mandaram um texto também Igor, seu gostosão sapeca Leia com carinho Invernogamernanuvem.com Mais descontos com o cupom FLOW12 Dura até o dia 9 do sete É... N-U-U-V-E-M É nuvem com dois U's Nuvem.com É... Usa lá o cupom FLOW12 Vai até o dia 9 do sete Jogos de PC Nintendo, Xbox, Playstation Só não tem o jogo do Monark ainda Com todo respeito Melhor aí a subida do vídeo Na moral, papo reto Como assim? É porque pro cara subir vídeo Ele tem que ficar fazendo macete Isso é o que? Ah, é? É de jogo? É uma plataforma pra comprar jogo? Pra comprar jogo Ah, a nuvem é É tipo uma Steam Sim E a turma põe o... Oferta Mais barato Fica mais barato E tem desconto É É 12% aparentemente Bacana, bacana Sério Mas esse lance aqui do vídeo Que ele tá falando é que... Na nossa plataforma Ele manda na nossa plataforma Por exemplo A gente não recebe... A gente até recebe superchat Mas o que a gente lê É o que os caras mandam Pela nossa plataforma Porque a gente perde muito menos O YouTube pega um pedação 45% Entendi Eu acho que é 30% É 45% o superchat Tá bom É, tá bom Vamos pro próximo Quer dizer, pode ter mudado Na época que eu li isso Era 45% O que ninguém te conta Mandou aqui Salve, salve família O que ninguém me conta? O que... Que episódio top, hein? Puta que pariu Passando aqui Só pra dizer que estamos Acompanhando Ticaracatica 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 E tamo achando Pica demais Obrigado, obrigado Vocês todos São uma inspiração pra nós Abraço Do que ninguém te conta Podcast Pros Brazucas Aqui da Nova Zelândia Caralho Tá longe Tá longe Porra Obrigado, irmão Esse tá com saudade do Brasil Tá não, né? Acho que não, hein? Acho que não Eu acho que não também Cara, o cara Quando tá na Nova Zelândia Tá vendo as coisas do Brasil Porque o cara tá morrendo De saudade Ou tá olhando Caralho Olha aqueles otários lá Estão se fodendo O dólar a seis Aqui tem um guru, mano Aqui tem um guru e vacina E no Brasil tem o quê? Puta Caralho O Zoro mandou aqui, ó Salve, salve família Neymar no pó de pá É certeza No ticaracatica também Por causa do pedrinho anão E no flow Observação Igor, não sei se tu sabia Mas aquele Ronald Que tu mandou salve Que o Glauco citou No episódio dele Da Carol Era o filho do Ronaldo Podia chamar o Ronald E assim conseguir o fenômeno Ah, tamo no caminho aí Eu acho que a equipe O Brasil aí, entendeu? Eu falo assim, né? Pô, satisfação imensa Tá aqui no flow Seria louco ter o fenômeno no flow Pessoa maravilhosa Chique Muita gente boa É que o cara tá muito low profile Agora tá certo, né? Ele tá investindo nos negócios de esportes É Ah, é? Eu sei que ele tava envolvido com pôquer, né? Também Também Eu ia falar um negócio desse Ele deve estar envolvido com tanta coisa Esse cara aí, né? É, o cara é empresário pra caralho Pra caralho Como você tem tanto dinheiro Que você não sabe onde gastar Não, ele é empresário mesmo Ele é empreendedor Não, com certeza E, portanto, ele tem muito dinheiro Assim Sim, sim, sim Hoje já tem um áudio aí do Gustavo Sobrosa Caralho Caralho Sobronha? Gustavo Sobrosa Taca aí Cadê o áudio? Salve, salve família Salve boleta Salve couve E aí, mano? Queria aqui, primeiramente, registrar Que sou grande fã dessas duas feras Que estão hoje aí no programa E dizer pra essa nova geração Que idolatra o delegado da Cunha Que o Carioca é E continuará sendo sempre O maior delegado do Brasil Eternamente, irmão Esse é o delegado eterno Meu Twitter é Carioca Delegado É, o eterno Esse é o eterno Não tem jeito Fala delegado Não tem jeito Não, é porque ficava todo dia Num rádio Ficava pra caramba Delegado, delegado, delegado Depois o cara soltou essa, irmão É, fudeu Pega, né, velho 20 anos atrás, né? 20 anos atrás Olha que loucura, né, cara? Foda Só ganha mais força, né? Minha empresa virou couve Vou abrir delegado também Vai abrir? Vou abrir delegado É, pra guardar o nome, né? Eu gosto dos nomes, assim, loucos Cráudia Produções É legal, eu gosto bem Cráudia Nós abrimos a Cráudia, né, Boleta? Cráudia Produções O que que tu achou disso, Bola? A gente queria que chamasse também Ronson e Ronson Quase foi Quase foi Não advogado Mas, gente, você tá com advogado sério Pra caralho definindo as coisas Não, advogado eles choravam de rica Não, precisa ter um nome Vai ser que vai ser Ronson Tira gatiga, não Tem que ter um nome, fantasia e tal Ronson e Ronson É, Ronson e Ronson Ronson no México, né? Não fala Ronson e Ronson Falei, não Vamos Não, não Não, pera, vamos pensar E Cráudia Esse aqui lançou um Cráudia Falei, nem fudendo Os caras chocaram Cráudia, Cráudia Fechou Tem, tem lá Não tem Falei, então, a primeira Cráudia Produções É porque senão vira TNN, Kiesa e Lourenço Sabe assim? Filhos, nome Vazia Ah, você pode botar qualquer nome Põe os nomes loucos, mano Tem que ser nome que vai tirar uma risada Pelo menos, né? Então, imagina A empresa do Jean é maneiro o nome também Como Jean? Aquela empresa Aquela empresa Bonita, cara Então, imagina Fazendo reunião com o advogado e o contador Cara Então, Carioca Precisamos definir aqui Os impostos da couve Eu começo a rir Dos marcelhão, né? É, a couve Tem que ver a taxa lá da couve, né? Porque Direto Então, morro de rir Sabe o achar? Eu acho ótimo É legal É zoeiro O Gesmanhoto Manda aqui Salve, salve família Bola e Carioca Vocês são fodas Acompanhei o pânico por muito tempo E parei nos últimos anos Sinto no flor A mesma zoeira E despretensão Que o pânico tinha no passado O que vocês acham Da ticaracatica Política Que o pânico Abraçou nos últimos tempos Abraços A gente fez um acordo Para não Não, não Não fala sobre isso O pânico fala muito de política Eu saí do pânico Eu saí do pânico por causa disso Bola sai por causa disso Eu não gosto de política Carioca ama assim Entende? Eu não gosto Você não saiu por causa disso? Não, saiu porque eu fui para a Globo Eu falei Se a gente esqueceu O maconheiro sempre esquece É, isso é problema Mas vai saber Às vezes você tinha motivos exclusos Não, não Eu saí por causa disso Mas eu confesso Eu confesso Muita política Eu não gostava Eu saí fora Eu confesso Meu sangue estava fritando Uma época E eu Isso não estava me fazendo bem Entendi É, eu acho que O fato é quando uma instituição Pega um lado político Porque aí você acaba Influenciando nas pessoas Que estão na instituição Às vezes você é um cara Que é um host E você não tem A opinião política Da instituição E aí por você Querer trabalhar Na comunicação Você é obrigado A se conformar Porque a instituição Tem um posicionamento político Por isso que eu acho Que eu concordo com vocês Que quando uma instituição De comunicação Pega um posicionamento Específico Político Eu acho bad vibes Eu acho que a comunicação Ela tinha que ser livre Você tem aqui Uma pluralidade de ideias Carioca Me dá essa água aí Qual delas? Essa daí Pode ser Não só um Tipo Você tem que pensar Água com gás vai Tá quente Duvido nesse frio Não é ruim Tá quente não é boa não É bom geladinho Eu justamente Eu sei por causa disso Eu não curtia Então eu falei Não tem Mas é porque eu vim Entendeu? E agora vocês estão Vocês são donos Da sua liberdade De falar o que vocês quiseram Quem que vai falar no Ticaracatica Ticaracast Ticaracatica Ticaracatica Isso mesmo Ticaracatecata 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 Mas eu quero botar Essa musiquinha Na sede de todos Porque o cara vai começar A ouvir isso E vira uma Vira Eu gosto dessas coisas virais Eu piro em fazer Uma pílula Que vai pegar na cabeça Viralizar coisas Eu gosto Ticaracatecata Ticaracatecata Vocês pensam em trazer políticos Para o seu programa ou não? Eu acredito que sim Depende A princípio não Eu vou jogar real Você fez uma cara Meio esquisita Pretende Pretende Não sei quando A gente não está muito afim O Lula Assim Se for com a polícia Eu deixo com a polícia Se for político lá Eu não vou falar bosta nenhuma Porque eu não entendo Porque a PEC 27 Eu não entendo nada Mas política não é sobre isso Eu não entendo Não, eu não entendo nada Eu não gosto de O que você deseja O que você acredita Isso é política de verdade Eu preciso muito mijar Se for para levar Quer uma mãozinha? Não, está tranquilo Ah, está bom Mas vai levar Acho que vai Em um determinado momento Vai levar É porque tem vários tipos de podcast Se for para pensar Tem os podcasts que são direcionados Que trazem um certo tipo de segmento E tem os podcasts que são mais abertões Aleatórios É Aleatórios Ronaldinho Gaúcho Vamos fazer esse Ronaldinho Gaúcho Cast Exato O mais aleatório O que vocês imaginam sendo? Aleatório Diversão, né, Bola? Também acho Risada Tem muito Leve, igual aqui Está gostoso, sabe? Sim, vamos Aqui vocês são o que? Aleatório Aleatório Meio foda-se Acabei de inventar um segmento Que é aleatório É, é legal Tudo vale Eu acho legal Se eu tenho uma personalidade Que eu acho que é interessante Eu não estou cagando Que tipo de nicho é essa pessoa Eu quero pelo quão interessante a pessoa é O papo, né, velho? Exatamente É, mas você percebe que Quando você traz a política O tempo inteiro As pessoas querem entender De que lado você está Ah, sim Com certeza E te acusam de coisas É meio insano isso, né? Porque hoje é uma ferramenta política Você ter lados Porque é fácil Se você consegue identificar um lado Que a pessoa está Você aí ataca esse lado Mas isso é imã A política virou time de futebol Os caras saem na porrada, velho Total Mas isso é guerra Pô, não tem nada a ver Quando está na guerra você tem um lado Não tem nada a ver Essa aqui é merda É que não tem nada a ver Eu concordo Só que é diferente É que diferente do futebol A política realmente decide coisas Que são importantes para nós E aí isso dá uma... Pô, no Brasil não está decidido muito, né? Mas tudo bem É bom Concordo No sentido que Está decidindo... Tipo É que as... Hoje em dia A política se corrompeu Ela virou esse negócio de futebol Sim, exatamente Hoje em dia a gente não discute propostas e ideias A gente fala Qual time você é? Se é isso, o outro é aqui Você fica bravo com o outro O outro fica bravo com um E acabou E sai na porrada e está tudo certo É isso mesmo E aí está o povo brigando E os caras que são os espertão Só manipulando ali Fala ótimo Muito mais fácil manipular uma massa Que briga entre si Do que uma massa que conversa entre si Com certeza Dialoga E porra, está me... Esperando coisas Mas não é só na política Tudo está briga, né velho? Tudo é briga Reality show tem briga Não é só a política Porque a briga vende assim como o sexo É A internet ela tem essa... Mas sempre foi assim, né? A internet tem esse perfil A internet tem esse perfil De confronto e contenda A coisa da resultado é treta Qualquer reality show Eu gosto dele, você gosta daquele Não é só na política E quando não rola o problema Enfraquece o programa E os caras inventam um vilão Para poder arrumar problema É, é... Procura algum, né? O cara nem entendeu nada que eu falei Ela... É porque emociona Procura mesmo Emociona As pessoas gostam de se emocionar Novela tem que ter uma treta Para o cara se emocionar O jogo tem que ter... Tem que ser primitivo o negócio Tem que puxar o... A treta ela emociona A pessoa vai pela emoção Sim É por isso É um vício mesmo E vende É porque você quer ver... Vai dizer, deu uma treta Você vai falar assim Caralho, mostra aí Não é? É igual corrida O que que aconteceu? O que que aconteceu? Eu não quero ver ganhando Eu quero ver os carros da base O cara lá da rádio Deu uma porrada no Greenwald Todo mundo quis ver É imediato Você... O que? O Augusto não deu uma porrada no cara Que porra é essa? Nossa, nunca acontece Aconteceu Então, é porque emociona É Entendeu? A emoção vende, né? Total Bom O Will Cortstube mandou aqui Queria perguntar para o Carioca Se ele resolveu seus casos Com a advogada do Danilo E queria pedir um salve dos dois Uma boa noite Salve? É, salve Levou ela para um julgamento final? Pergunta para o Bola Eu não levei Tem um vídeo aí Eu tô achando que era advogada Ela pegou na ova Tava achando o caralho Eu? Tava o caralho Quando ele... Escuta Quando o Danilo Falou que a advogada dele ia vir para falar Eu achei que era advogada Ah Juro Você não falou o aniversário dele? Mas não... Eu fui, mas não sabia Pensei que ele ia falar dos bagulhos Ah Quando eu vi Porra, aí sim Beleza Me liguei Aham Me liguei Deu merda para você aqui, né? Deu Deu merda, né? É, o Danilo me contou Deu merda lá Deu merda Ele falou para a gente Ele falou que deu merda E o pior Filha da puta No dia seguinte Me mandou uma mensagem Pô, deu merda aí, cara Eu... Tá tranquilo, cara Do meu jeito aqui Não, a advogada falou Que ela não pode mais pisar aqui É sério mesmo? Algo assim Falou mesmo Ela falou que ela... Pode, pode pisar Eu realmente não posso pisar mais lá, né? Ela falou mesmo Pode pisar, sim Pode pisar Ó, eu dei um vídeo aí Do Felipe Gameiro Taca aí Vamos lá Puta cara de maconha Do caralho Muito Massa Aí, salve, salve família Salve, salve carioca Salve, salve bola Se liga só Quando eu tiver o meu canal no YouTube Eu vou divulgar Igual esse maluco Da última mensagem aí Não quero que vocês mudem Essas porras Dessas regras não Porque o maluco pede salve E divulga a porra toda E paga a mesma coisa Então se liga só Porque vocês estão aumentando o preço Caralho, cara O cara mandou 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 Vamos lá A denúncia Cobrou mesmo Cobrou mesmo Quem que a gente falou do canal Que eu nem fucking lembro Foi esse último agora aí Da nuvem Não O nick do cara É provavelmente o nome do canal A porra nem sabia O imperador BR Quem era o maior chifrudo E o maior pegador do pânico E vocês sabiam Que o Emílio Surita É parente de político corrupto Caralho Olha lá Denúncias Só foda-se Chama ele aí Eu sabia Não vem Não vem Esquece Eu sabia Que era parente de político Se é corrupto Eu não sei Político Se é parente de político É com certeza corrupto Ah já Subintende-se Entendi Tá bom Normalmente E quem era o mais o que? Corno Corno e o mais pegador Quem que era o mais corno Eu? Eu fui uma vez Eu tô polêmico Eu não sei Você tá polêmico Não sei Pegador Você teve isso na época boa Carlinho Carlinho Não Carlinho Sem sombra de dúvida O cara é pegador? O mendigo? O porra É bonito? Não Hoje ele ficou mais bodybuild Tá mais saladinho Mais bodybuild Mas esse tá louco Esse passou a manjuba geral Tá certo né? Isso aí Alguém lá pegava as paniquete? Certeza Ah Ele eu acho que é Pegava Eu não Mas pegava Eu sou o cara mais Eu nunca peguei nenhuma Mais Mais tranquilo Porque Eu tive uma namorada No começo da minha carreira E não foi bom no trabalho E isso me deu uma traumatizada Entendeu? Aí você ficou mais Não Eu não Eu nunca mais me relacionei Com ninguém do meu trabalho Entendi Nunca mais Foi uma lição que eu aprendi Eu nunca também nunca Com ninguém do trabalho É que trabalho relacionado com alguém do trabalho É foda Porque quando termina Se der treta Irmão Você tem que viver todo dia É uma puta desgraça Como é que você vai resolver? Lá teve gente que namorou Imagina você sofrendo de amor Aí a mulher chega com outro brother No set de gravação E o cara beija Meu irmão Qual vai ser? O que vai acontecer? Vai te foder Vai te desestabilizar Aí terminou a situação de bosta É Todo dia olhar na cara Exatamente E nem famosa também Assim Eu nunca tive essa Você não tem pia com menina famosa? Não Não Também Você está casadão Não Mas a minha esposa é doutora em educação física É outra praia Entendi Aprendo com ela muito Eu amo a minha mulher Estou 15 anos com ela brother É a pessoa que mais me faz feliz no mundo É muito Belíssimo É muito legal Bonitinho Bonitinho Não Eu tenho dois filhos E também tem um boné com cedão Então né Eu tenho dois filhos com ela 31 Não Não Mas então Se você está 15 com ela E o teu filho tem 12 É Foi rápido Ela engravidou A gente namorava Eu falei Porra maravilhoso Deus deu essa missão Porque eu acho que filho Cara É a maior Mensagem É o maior Feito de um homem O maior feito Que Deus pode dar pra gente O maior poder Pra uma mulher E pra um homem É ter um filho Tá ligado? Quando eu perdi meu pai Meu diretor Edson Spinello Gente boníssima Que eu aprendi muito com ele E aprendo com ele Eu estava muito mal E ele falou Uma parada pra mim Assim Cara aperta no seu braço Teu pai tá aí Eu falei Então tá em casa Então o filho tem essa porra aí De É tua continuidade Tá ligado? Ele vai apertar Tem um pouco do Igor Então eu tenho um pouco do Betinho Aqui comigo Eu me olho no espelho E falo Porra eu me vejo Meu pai Às vezes eu falo Tô com meu pai aqui Com meu avô É muito louco isso Nunca tinha pensado nisso Mas é verdade Bom O Acriano diz aqui Salve salve família A edição do Pânico Era incrível Me amarrava demais E aquela trollagem épica De deixar o Bola bêbado Dormindo e colocando um caixão Aí Carioca Muito da hora Suas lives Jogando uns games Já pensou o Monarque No quadro Quarto do Pânico? Era muito foda esse quadro Tentando pegar a minha Ixi Ia ser muito ruim Nesse quadro Nerdão? Não Mas a minha dava um molinho Aí você ficava todo feliz Esse cara lá Bebo Acreditava Bom Uns tempos que eu era solteiro Dava pra gente fazer Sim Uma deu uma merda Nunca mais vou me esquecer A merda que deu Que merda que deu O Emílio deu a ideia E depois Esse quadro tem uma psique Eu sempre levava os caras Pra casa da mina Porque o homem na casa da mina Ele tá muito menos homem No sentido Sabe? Ele tá na nóis No território do pai da mina Tá ligado? Eu sempre deixava isso na cabeça Fala pra mina Fala que teu pai Tá viajando Tem um macho ali Que é o responsável Ela não tá sozinha Isso O cara tem aquela nóis Tem o irmão Eu sempre ia construindo Pro cara também nunca avançar o sinal Eu controlar aquela fera Então tem essa psique Um dia o Emílio vira pra mim E falou assim Cara Grava num motel Ó Pô do caralho Vamos gravar num motel Fiz um negócio maravilhoso Botei uma mina meio Louca que servia as comidas O cara ficou meio com medo Fui dando medo Joguei um gato Fiz umas merda Quando o cara descobriu Ele fugiu do motel Meio pelado O cara tava louco já O cara ficou desesperado Eu nunca vi Pensa num Buds Pensa em Terence Hill Lembra dessa porra? Porrada generalizada Tu já viu isso? Foi o que aconteceu O cara fugiu O cara fugiu A gente foi atrás com câmera O caralho O cara Tinha uns seguranças na rua Nossa Tinha todo um esquema Meio que prendeu o cara Beleza Controlando a situação Do nada Esse cara que tava no motel Que caiu na zoeira Deu um murro Um cruzado na cara do amigo Do amigo? Cara, um absurdo Mas deu um porradão Aquele lindo Caralho Pá Peraí, meu irmão Os seguranças já Pegaram o cara Tá ligado? O cara ficou insano O amigo Puto Que tomou a porrada Deu a porrada na cara Do segurança Não faz isso com o meu amigo Pau Meu irmão Eu já ouvi os seguranças gigantes Pegando o cara E botando a cabeça No capu do carro Pá Meu irmão Virou um negócio insano A porrada comendo Caralho Câmera ligando O cara pelado Desceu a rua Assim, tá ligado? Meio de cueca Desesperado Parou um carro na rua Entrou no carro E foi embora E vazou Caralho Meu irmão E agora acha o cara Acha o cara Fudeu Deu uma merda Seguinte O irmão do cara Falou que ia vir Armado pra dar em nós Meu irmão O negócio foi uma merda Caralho Isso ninguém sabe Isso ninguém sabe Ia dar uma merda O que vocês fazem Com esses vídeos Que não vão pra lugar nenhum? Ah, vão morar no No céu dos vídeos Num arquivo lá Igual do Legião Urbana O filho vai tomar conta Alguém vai achar Existe isso Existem esses conteúdos Não sei se deletaram Mas tem vários Quartos do Pânico Que os caras Não autorizavam É Eu tive a sacada De botar um amigo Pra fazer a zoeira E não eu Quem zoava era o amigo Porque aí o amigo Tá em casa O Matheus Caniceiro Mandou aqui Salve família Aqui é o Matheus Caniceiro Sou comediante Curitiba Um abraço pra vocês E principalmente pro Carioca Fui com a equipe dele Jantar depois de um show aqui E ele foi muito gente boa comigo Me chamou pra sentar perto E trocar ideia Sobre comédia Sem nem me conhecer Muito firmeza Aí ó Contrariando o Bola Que fala que o cara É o maior pau no cu do caralho Ele foi firmeza O que ele não conhece Você tá apilhando Você tá apilhando ele O que ele conhece Ele é pau no cu Ele tá apilhando o Bola O que ele conhece Ele é pau no cu O resto não Eu não sou pau no cu Eu posso ser chato com você É que assim O Bola tem um jeito Muito dele E eu puxo o meio Bola Eu faço o papel do chato Eu tô ligado Entendeu Você faz o papel do chato aqui É ele né É eu sou esse Não mano é o papel É que é chato É que é chato Pô monarca Você é gênio Não é isso É isso Eu tô vendo que o monarca Bebeu três garrafas Tá ligado Tá vendo aqui Eu tomei com ele Eu tomei um Ô monarca Para de falar merda aí Eu tomei um pouquinho com ele Controla aí Controla aí Tomou tá meia garrafa É meia garrafa Tá extrapolando já Tá extrapolando monarca Cala a boca Dá um tempo aí monarcao Pô fuma mais um negocinho Fuma aí O carioca melhorou Vou trazer um Só pra irritar ele Ele melhorou O Eric ND Manda aqui ó Salve salve família Pergunta pra esses dois aí Se eles lembram do show Do show fight Primeiro evento de MMA Que tivemos no Brasil Lembro Organizado pelo Oscar Maroni Do Bahamas Eu fui árbitro da luta Da bandida com a Samambaia É isso E tive que sair escoltado Pelo Gat Depois de uma luta anulada Isso eu nunca vou esquecer Porrada generalizada A gente na lei É dos caras O Maroni entrou de moto Com a menina na garupa E lembra Entrou com a Harley Davidson Os caras Puta Puta Eu caralho Que isso velho Aí teve a luta Depois teve uma puta treta Entre os caras Porradaria geral O Ibirapuera Teve no Tijuca Tênis Clube Teve Lembra? Há muitos anos Eu sei onde Foi proibido no Rio Do Maroni Não Foi do Maroni Teve uma porrada Tipo a do Tijuca Tênis Clube Teve uma no Rio Que foi proibido Vale tudo no Rio Por causa dessa porradaria aí Lá no Tijuca Foi meio assim E eu fiquei meio em choque Essa foi foda Ia sobrar até pra mim Eu saí fora Fiquei no outro canto Vinha porrada Porrada Porque juntava Nego de uma escola Com a outra Tinha uns 300 caras brigando Puta que pariu Negócio assustador E a gente de frac Você não tá entendendo Pior que adulto brigando Dá pra morrer gente Não, adulto e nego lutador Pois é Não é nego avulso É lutador de porra De jiu-jitsu Meu Morreu ninguém? Não Que eu saiba Pergunta pro juiz aí Mas olha Qual é juiz? Ele sabe que é a porradaria Você vê que ele saiu escoltado Pelo gato O ultra secreto Mandou aqui Propagands Colchetes RX Colchetes Essa não é pra comentar Só isso Caralho O cara gastou Tá bom Deixa ele O Lucas Clayton Diz aqui Bolinha Joga o pão O pão Joga o pão A gente fazia uma brincadeira Que o cara Pulava Saltava de bandjumping Na represa E A gente fez mais Um pouco mais pro fundo E o cara Ele entrava na água E tinha que pegar Uma porra de uns peixes Que loucura E aí a gente jogava pão Pra trair as porras dos peixes E aí eu falava Joga o pão E ficou essa porra Alguém pegou algum peixe? Pegou Pegou Demorou Mas aí pegou Que loucura Vocês são retardados É Tinha que pau Pegar o peixe Cara Vixe Que porra é essa Era um puto esquema Montava um puta guindasse Era fudido Os caras são doidos Tu pulou de um point jump Não pulou? Eu pulei Você vai lembrar do Piquet Cartpoint Na Barra da Tijuca Mas não foi gravando Foi trabalhando? Não Eu tava na Jovem Pan Moleque Pulei de 50 metros Na barra Com aquele vento A gaiolinha Do vento Aí uma sensação Que isso eu estive Do caralho Nunca mais Isso eu falei Isso eu não faço Fiquei uma semana Com dor de cabeça Um negócio muito assustador Assim Foi meio A Japa pulou Acho que um dos maiores Do mundo Na África do Sul A Japa também Era completamente Não arregou A Japa A Sabrina Sada Ela era Mil Bola A Japa fazia uns bagulhos Que você falava Meu Deus do céu Ela saia Numa ponte Um puta De um Era cento Não Duzentos e poucos metros Tá maluco É Cape Town Eu não lembro Uma porra Japa Era completamente xarope É que assim Pular de paraquedas É maneiro pra caralho No fim das contas Eu não achei Mas tudo bem Mas é maneiro Até porque tu tá pulando Com um cara que já tá Enjoado de pular Daquela porra Então tá tranquilo Agora o Bang Jump Tu pula ali Já várias pessoas morreram Nessa porra De quebrar a corda É Ou de os caras Não calcularam Certo A corda era maior Nossa Você já teve isso Caralho A corda era maior A estampa no chão Ou então Dá aquela chicadinha Dá com a cabeça Do cara na pedra E volta Só uma lasquinha Não morreu Voltou Isso aí não tem A mãe lá nem Eu fui Isso eu não faço Não faria Tá maluco Tá maluco Uma coisa que não Foi uma experiência agradável Vocês pensam em fazer Uma parada louca No Ticaracatecast Caralho O que é uma parada louca Sei lá Eu já quero fazer Qualquer coisa Que seja um escorpião Vários escorpiões A gente vai convidar Se vocês estiverem A gente já convidou O Podpal Eles já toparam A gente vai fazer Um busão O busão O busão balada Mas é uma parada louca Isso é divertido Uma live de busão Bebendo Balada do busão Ao vivo Tipo foi o meu enterro Vai ter umas advogatas Pode ter também Ah com certeza Aí tem problema Com certeza Tem não Eu vou levar a minha mulher Pra em casa Com certeza Ela vai Se eu levar a minha menina Eu acho que tá tranquilo É isso É isso Quem tiver solteiro Que fique com as meninas Qual o problema Bola Leva até os filhos também Eu levo Então pronto Eu não vou Por que? Vou lá fazer o que? Ficar causando Com as mulheres A minha mulher não é legal com você? Não Com um puteiro Ela não ia ser legal Ela não vai ser um busão puteiro Vai ser um busão o que? Balada Então Vai ter anão Vai ter anão Lógico Vários Sempre tem anão Sempre São melhores O Pedrinho A turma dele é demais Vai todo mundo com as esposas? Não vou Mas a Paula vai prazoar Faz um busão dos casados E um busão dos solteiros Melhor Pode ser também É melhor Eu acho Os casados ficam lá Conversando Tomando um negocinho Você já não foi babalado comigo com a Paula? Quantas vezes? Várias Não me recordo Camarote Várias vezes Ah sim Então pronto É isso Mas não era um busão com as tchutcholina Mas não vai ter tchutcholina Entendeu? Não Não Ah entendi Pô tu é burro pra cá Entendi Não vai Entendi Vai ter duas freiras E três Três padres e duas freiras Vamos chamar um padre Meu padre vai Que padre? O meu padre vai pro busão Eu vou levar Se quiser casar Padre Luiz Henrique É o mesmo padre da dupla lá Do Ih rapaz Zeneta Cristiano? Não Zeneta Cristiano O padre do Zeneta é meu padre também Meu amigo Leva o padre Padre Luiz Henrique Padre Luiz Henrique O senhor tá convocado Vai benzer o bagulho Não Fazer o nosso Benzer o nosso busão live Vai ter padre e tudo Vou botar o padre pra tomar uma zinha com nós Tá em casa Boa Não é legal? Boa É diversidade caralho Não é toda a moda? Diversidade É O que que tem? Tem que ser só uma coisa Diverso Você faz Eu faço o meu Não precisa ir no teu É o nosso Não é meu É o tigra catica O teu é diferente do meu É o tigra catica O teu tigra catica é uma coisa O meu é outra Ei Oi O cara quer levar padres As esposas e os filhos Porra E ficar todo mundo É Tigra catica Porra Dois andares no ônibus ainda Pronto Pô Não existe Tem porra Double class Dois andares Double class De balada Se quiser fazer Ou com as cadeiras Não tem nada Que o dinheiro Não põe Exato Então é aqui Aqui mesmo Tá o lugar certo Tá o lugar certo Então Por que? Porque você vai montar um ônibus Dois andares Você vai gastar um pouquinho Fazer isso Vamos fazer uma transmissão Viva Vai ter um ambusão balada Vai ter os meninos Pode papo Pode ter os meninos E vai Davi Vai ter esposa monarca Vai ser legal Bota umas músicas DJ anão Leva o padre Olha que do caralho Faz uma live de 5 horas Dançando pela cidade Puta que legal Tem que gravar uma versão De ticacatica Ticacatá Ticacatá Aí você pega o padre Com a esposa E dança Olha que gostoso Tomando esse hidromel Hidromel Deixa que a gente leva o hidromel Pode levar o hidromel Hidromel com a gente Vamos levar o carregamento Caixas e caixas Leva o hidromel Eu tô dentro Bola também Vamos que vamos Não Bola eu vou pensar Bola leva as advogadas do Danilo Ele tá tudo certo Só que faz a merda Chama o Danilo Com as advogadas Danilo vai Ele já confirmou a presença Não demorou Tá legal Então não tá legal Pô que legal Super Leva o Três Freira também Leva o Henrique Cristo O padre o Três Freira O Henrique Puta maravilhoso O Henrique Cristo Bora O Henrique é maravilhoso Ele vem Ele vem Ele vem com os apóstolos Ele desce em 10 minutos Mas ele vem Ele vem Ele desce em 10 minutos Mas ele vem E tu é solteiro Ele dá parada É Que puta do caralho Irmão Puta ideia O caralho é genial Né cara Como ele é bom Eu acho que a audiência ia curtir assistir Porra Demais Três casais Tomando uma taça de vinho Com o padre A audiência ama E a música E a música Tocando uma valsa Pra vocês dançarem Vocês dançam uma valsa Come um risoto de funghi Como é que a valsa A turma ama A turma ama A turma ama A turma ama A audiência ama Isso cara É uma loucura Só cala a boca Eu acho que tem que fazer isso É só ler a porra da mensagem Vai ler aí a mensagem Salve salve Nairon 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 Que maravilhoso Vote Nairon A música era Oh Nairon Oh Nair Oh Nair Oh Nairon Aposto que ele ganhou Muito bom Não ganhou cara Não ganhou Nairon não ganhou Ele também não E o Brasil tá falhando Tá falhando Tá falhando Depois de pirica Tem um Esses caras que pegam Essas músicas assim Que é muito Tem um que Porra não tô conseguindo lembrar Que era ridículo Mané Um candidato desse aí O cara usa o tempo dele Na TV Pra ele falar um bagulho Mas na real Ele só faz um bagulho bizarro Mesmo Escroto pra caralho A maior assistia Essas merda É só pra ver isso E o Imael E o Imael Era só isso Um democrata Cristão Cara essa música Todo mundo sabe Na minha cabeça Ela tá infinito Eternizado Infinito Infinito Já era Alugou um prédio Infinito Que viagem Aerotrem não existiu E o cara morreu O aerotrem E um dia vão construir A porra do aerotrem E falar caralho Levi Fidelix O cara era fodido Tem que ter estação Levi Fidelix Ela já pensou isso antes Tinha que ter né Caralho Marco Carioca Bola Obrigado pelo papo Foi mais lindo pra caralho Obrigado por vir aí Obrigado pela cachaça Obrigado pelas guisadas Leva uma garrafa aí A gente dá pra vocês Obrigado Obrigado mesmo Muito legal E porra Quero ir lá no Ticaracatica 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 Terças e quintas Às duas da tarde Ao vivo Tá bom Vocês vão aumentar a frequência? Vamos ver O Bola O Bola Ele não queria fazer diário Foram muitos anos Não O diário Talvez seja muito Entendi A gente tá pensando em terça, quarta e quinta Terça, quarta e quinta Terça, quarta e quinta É legal Isso aí Não ferra Não ferra ninguém Segunda, quarta e quinta Segunda, quarta e quinta Eu não tenho mais paciência Não, é mais uma pira de Pô, o YouTube funciona Gosta de frequência É, é por isso que eu falo Não, terça, quarta e quinta Vocês fazem o que? Domingo ou domingo? Não, a gente faz segunda a sexta Segunda a sexta É Sempre às oito? A gente tá tentando diminuir É quase sempre às oito A gente sempre atrasa Não, tudo bem Mas às vezes era o meio-dia Eu lembro de vocês fazerem o meio-dia Não, mas aí Às vezes rola dois É, aí quando rola dois rola o meio-dia E quando o convidado não pode, sei lá O cara, o Ciro só podia no domingo Aí a gente faz também, entendeu? Faz um especial, um extra É, nessa semana Se abriu não grava? Se abre ao vivo não grava? É Não, nunca grava Nunca grava Fiu, Bola? Nunca grava, é ao vivo Não, mas a gente já pensou em gravar Pra tirar férias Só não fez, né? Não fizemos Fazer o vivo, hein? Faz o que o tio que você quer trazer Tem que gravar Vamos fazer Tem que trazer aqui também ele O João Cláudio Moreno Então, traz aí Eu gosto muito dele Sucesso Ele vai lá e o Bola Vai gostar também É o maior humorista do Brasil pra mim Pô, tu tinha que levar lá o Pra mim é, ué Tinha que levar lá Aquele cara lá, caralho Como é que é o nome dele? Eduardo Estébless Tem que levar lá, pô Pode levar Não tem, porque eu já falei Ah, cara, meu Pode levar de boa A gente leva o Vinícius também Não, leva também aquele Não podemos levar o Vinícius? Podemos Aquele maneirão lá Comediante também O Porchat, leva lá, pô Também, o Porchat é bom Porchat o Vinícius num dia E o Edu no outro Mas o Porchat acho que eles levariam Se ele topasse Vamos levar o Vinícius, pô Não quer? Agora ficou bravo também Isso é uma parada interessante Sabe o que que é? É assim É, tem Deixa eu pensar aqui, cara Ó, os caras que eu não traria aqui São os caras que eu sei que Porra, seria chato Mas eu não tenho Eu não tenho problema com ninguém Assim Eu também não De trocar ideia de coração Que bom, cara É porque você trocar a ideia Com a pessoa, você não tá validando Quem ela é Não, mas eu não quero nem ver mais Não é que eu trocar a ideia Esquece isso Não, foi culpa minha Você veio pra cima de mim Errado Foi ele que falou Não, deixa quieto Do que? Nada, bola Mas obrigado, gente Obrigado a vocês, irmão Foi maneiro pra caralho Obrigado pelo convite Eu me diverti pra caralho, mano Eu tô com a cara doendo Não, foi foda demais Obrigado, obrigado Eu que agradeço o carinho de vocês A oportunidade de estar aqui Aguardamos vocês lá no nosso Nem esperava que vocês fossem me convidar De verdade É sério, é sério E eu fico feliz Porque É muito legal Não é muito bacana Quando você faz um projeto Em que as pessoas querem estar aqui Né? E o modelo do podcast Deve muito a vocês também Então Parabéns É bacana ver pessoas Que tem um trabalho sério Fazem bem feito E dão aula pra todo mundo E eu sempre digo Não se incomodem Com os outros podcasts Pense na loja de imóveis Naquela rua ali de São Paulo Teodoro Sampaio Teodoro Sampaio São Paulo Tem 500 lojas Todo mundo quando vai ver móvel Sabe que o Flow é A Teodoro Sampaio Mas eu não Mas eu O nosso Nossa cabeça Na verdade Ela tá Em outro lugar Não tá em Em ficar medindo piroca Com podcast Um A ou B Tá ligado Quem é mais Quem é menos Até porque faz mais Cara, eu tô muito feliz De pagar a conta Não, é muito legal Vocês promovem Outras pessoas Exato Isso é muito legal Coisa do mundo Então a minha pira A minha pira É o contrário É que a cena Seja forte É isso que eu quero E tá E tá Entendeu Eu quero que você Seja foda Pra caralho Entendeu Sim, rolou Agora existe tipo Todo um circuito De podcast Não é legal Agora existe gente Anunciando É verdade Cada vez mais Legal, que legal Sabe o que tá rolando As empresas agora Tão sentindo que elas Estão ficando de fora Da parada É A nova onda É investir em podcast É isso aí Porque dá resultado É E é a nova onda É o novo É o novo negócio Tipo É a nova evolução da mídia Então as marcas Vão chegar pesadas Agora Eu acho E é bom Porque assim Já que essa Assim Se fosse Eu O flow sozinho Não ia criar Uma cena A gente A gente precisava Porra Trazer outros caras Uma galera em volta Entendeu É Na verdade tipo A cena ia Ia gerar Só que a gente acelerou A gente acelerou Mas a cena é importante Pra todo mundo É Porque tipo Vem o iFood Que tá investindo Em vários podcasts aí Aí vem outras marcas Que falam Caralho Olha lá O iFood Percebeu algo Que a gente não percebeu A Habibs também A Habibs é Também E aí vira uma corrida E pô É uma corrida Que quem ganha A linha de chegada É a gente A linha de chegada É o telespectador Que tá absorvendo o conteúdo Porque isso aqui é uma companhia O cara de madrugada Pega um corte Pega um pedacinho Antes de dormir Ver um negócio Não vê televisão Põe lá no podcast Fica vendo papo É gostoso É legal Troca ideia Aprende coisas É isso aí Obrigado mais uma vez Obrigado a vocês Obrigado a vocês E todo mundo aí Que tava assistindo a gente Obrigado Valeu galera De ficar com a gente aí Não esquece de dar aquele like Vai no Ticara Catcast E também na minha Twitch também TV Carioca na Twitch TV TV Carioca na Twitch É muito bom Não esquece de dar o like Aqui no Flow também Porque a gente esquece De pedir os caras Escreve essa merda Nesse canal aí Inscrevam-se por favor Sigam as redes sociais Tá tudo por aí Tu tem rede social solo Instagram É Arroba Queza Marcos ao contrário E Facebook Youtube Tá Bola Marcos Queza Tá Arroba Carioca no Instagram E TV Carioca Arroba Carioca no Instagram Quem dá cu da sorte Caralho Ou tu tá lá Há muito tempo Ou tu gastou uma grana Não gastei não É saber jogar Entendi Tem que saber jogar O cara deu mole Vacilou Piscaram Eu já Mexi meus negócios Ticaracateca Arroba Carioca no Instagram Tô também no Facebook Carioca Marviluz E na Twitch TV Carioca Sempre às 10h30 da noite Tamo lá Batendo papo Jogando CS Trocando ideia É isso aí Isso aí Vai lá Parabéns Todo dia Obrigado Quase todo dia Tá Até que a pouco eu tô lá Passa a madruga lá Não te atrapalhamos hoje Nunca Tá Tá bom Beleza Tamo junto Valeu galera Um beijo Tchau